Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileiro e tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Foi a primeira vez que eu rotei no ar, né, cara? Se tá, se tá. O Rick e Morty aqui. Eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mas hoje abri uma exceção, trouxe duas pessoas no mesmo nível da gente, né, que são mais ou menos inteligentes e essas pessoas são especiais, cara, porque fazia tempo que a gente tá tentando marcar e agora bateu, né, que eles vão fazer um especial de Oscar e estão aqui e a gente vai falar de panturrilha, de órfãos, vai falar de panturrilha, a gente vai falar de Natal. Vai falar sobre o Oscar ridiculamente, como ele é ridículo. O Oscar é ridículo, as coisas ridículas do Oscar. E a tua conta de luz aqui também vão abordar esse assunto. Só pra entender, né, pra quem o superchat aí talvez possa ajudar. É, por favor, ajudem aí, porque tem gerador, não funcionou. Tem energia solar. Tem energia solar. Cara, aqui, depois que chegou o Paquito aqui, todo o mal foi concentrado nessa casa. Pois é, né? É uma mudança que a gente notou na entrada, né? Eu não quero falar de ex aqui, que eu sei que pega mal, mas no meu tempo era outro pessoal. Eu mandíbo, tudo funcionava, tudo funcionava. E só uma coisa, eu sei que a gente não trouxe presente inútil hoje. Não, não precisa, é só na primeira vez. É, mas eu trouxe presente útil. Manda. É, tá na tua conta, é o Pix pra ajudar a pagar a conta de luz e daí a gente consegue manter a live. Vai lá. Fechou. Ô, Leny, pessoal que vai mandar o superchat pra ajudar a gente a pagar a conta de luz aí, como vai ser hoje? É isso aí, galera. Já tá fixado lá no chat as regras, tá bom? Você manda um superchat pra gente com pergunta ou com comentário. A gente lê até 5, né? Lembrando, até 5, que não dá pra ler tudo, senão a gente fica a noite inteira aqui lendo. Nossa, cara, que mau humor também, hein? É, hoje... Ô, Leny, também... Eu enfeitei 3 horas de trânsito pra chegar aqui. Também você vem lá do... Cara, a gente levou 2 horas pra andar 15 quilômetros em São Paulo. Abaixo da chuva, um caos. Sexta-feira, show do Coldplay aqui perto. Exatamente. Árvore caiu aqui, do lado aqui caiu. Acabou a luz, voltou a luz. Agora mesmo. Então, hoje, cara, como aconteceu todas essas coisas erradas, só tem como dar certo aqui. Exatamente. Só tem como dar certo. Inclusive, vamos começar dando certo com um projeto de lei pra São Paulo. Vamos dar um beijo triplo, umas três, pra dar certo. A namorada já... Podia ter um projeto de lei pra gente instituir lancha em São Paulo, né? Porque eu entendi que é um negócio comum aqui, né? Lancha, jet ski... Ah, tá sinistro aqui, hein? Tá sinistro. Tá sinistro. Choveu um pouco, cara. Esquece. O semáforo não funciona, alaga, cai árvore. Aí tem uma via lateral inteira que ninguém pode andar, porque virou uma piscina, né? Mas eu gosto que aquela propaganda que falava que os carros são como as lanchas. E eu já disse que isso é como as motos. Cara, a gente vive isso aqui em São Paulo, né? Não é brincadeira, é literal o negócio. Aqui é a Veneza, que virou Veneza. Veneza brasileira, né? Veneza brasileira. Pô, que título nosso. Não é legal tê-los vocês de volta aqui, cara? Vocês moram longe, então sempre que quando estiver em São Paulo é só avisar que vocês são super bem-vindos aqui. Menos o Paquito. Paquito... Vocês não estão precisando de alguém pra trabalhar lá com vocês? Uma pessoa alegre e pra cima, né, Paquito? Cara, tem que ver as referências do Paquito, né? Olha a alegria dele. Manda a alegria aí, Paquito, que você tá... Cara, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, na presença dessas pessoas esplêndidas e maravilhosas e de todo mundo que tá aí no chat. Muito obrigado aí por... É isso. Antes ele me falou que precisa sair às nove, né? Não sei se eles conferem ou não. É, não. Ele deve ter algum esqueminha armado. Ó, lá rapidinho. Que a gente começou mais tarde aí e ele já ficou puto, entendeu? Tu tem que assumir o teu cargo como patrão, tá? Não gosto de esqueminha, não. Tu tem que... Não, o cara vai ficar quieto até terminar. Eu contratei a Fabi pra fazer o papel do chato aí. Ih, o tira-mal. Tu é o tira-bom, isso? Não, eu sou o tira-mal, mas eu quero ser o tira-bom. Eu quero só falar, e aí, gente, como vocês estão? Aí eu falo pra Fabi, Fabi, cutuca os caras aí, tira o sangue dos caras. A Fabi é boazinha. Ó a voz, deixa ela falar no microfone. Vê se alguém vai sentir medo da Fabi. Não, mas eu sou mais feliz que o Paquito, pelo menos. É, mas fala aí, cobra o Paquito. Paquito, faz o programa direito. Paquito, tem que fazer o programa direito, Paquito. Nossa, que medo, hein? Me dá um abraço. Agora, né? É o Michael Jackson que tá cobrando ele, né? O que eu acho curioso é que eu dou de uma vez que eu vim aqui, eu acabei sendo marcado por uma frase que dizia que eu era amoroso demais no século da putaria. E vivem repetindo isso. E a gente perdeu esse contato contigo, né? Porque como não é tu que fala com a gente no WhatsApp mais, eu nem falo contigo mais. Pra mim, tão estranho agora. Não, cara, a gente se fala pelo WhatsApp. Fala pelo coração, né? Mas como que é essa frase, eu gostaria de colocá-la aqui depois, a gente colocar um mural com essa frase, né? Eu nasci amoroso... A câmera ali, né? É. Infelizmente, eu nasci amoroso demais no século da putaria. Que romântico, cara. Bonito, bonito, bonito. MC Pipoquinha... Paralhães. MC desse um prêmio. MC Pipoquinha aí, né, cara? Fazendo das delas, né? Cara, tu quer arrancar alguma declaração perigosa aqui? Não, não, eu só tava... O que que eu vou comentar? A gente pensou em chamar ela, aí os caras só me mandaram o link das coisas que ela tá fazendo. Eu falei, não tem nem como, né, cara? Complicado, né, cara? Complicado. Não, o professor ganha pouco, né? Quando vê, ela chega aqui e fala, você vê porque não existe flor preta? Opa, não, 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 não. Solta aí, Paquito. A gente tem o... Soltou? A gente tem o Borabio. Tem o Borabio. Tem o Borabio, que é a censura? Quando o clima começa a ficar pesado, a gente solta um Borabio e aí para, entendeu? Eu não nem falei nada. Tem um pequeno atraso, tem um pequeno delay entre o que a gente tá falando e... Não, tem, mas não é por isso. Ele solta o Borabio aqui. Ah, entendi. Que é pra gente se ligar aqui, né? É um mecanismo de defesa, realmente. É, cara, a gente tem medo. Mas eu vou dizer uma coisa, esse mecanismo de defesa é aplicado até quando mesmo tu não trabalha ao vivo, como é o nosso caso, que fazemos bastante vídeo, quando a gente percebe que algo deu errado, né? Porque um tempo atrás o PeeWee tava aí atrás de anunciantes, a gente acabou encontrando uma empresa que tinha um produto muito interessante pra demonstrar pro público. Boa. Que era um tipo de massa com molhos especiais que eram saudáveis, diferente da opção do mercado que se tem hoje em dia todo mundo conhece, né? Entendi. Aí a gente viu lá o briefing, achou interessante, eles falaram, pô, o negócio tem mais proteína, não tem tanto sódio, a gente falou, vamos anunciar isso aqui, né? Ah, detalhe, né? Que, tipo assim, eu faço essa negociação com o cliente e eu comentei com eles, eu falei, tipo, pô, eu e o Miguel, a gente não tem hábito de comer diariamente mal, a gente se alimenta bem, entendeu? Então a gente não tem, não é a nossa pegada esses alimentos que fazem muito mal. E eles falaram assim, não, mas essa daqui é a massa de copo saudável. É verdade. Essa daqui é diferente. Aí eu falei, não, então vamos, legal, tudo a ver com a gente, tudo a ver com o que eu quero praticidade e não quero morrer tão jovem. E detalhe, tá, o contrato diz o seguinte, vocês fecharam, tem que gravar, tem que postar, se cancelar, vocês vão pagar uma multa, entendeu? Então tem que agora ir além do contrato, tem que fazer o vídeo, mandar pra aprovação. A gente foi lá, fez o vídeo, gravou tudo, mas a gente tem um detalhe, né? Que a gente teve que comer o negócio pra poder gravar, né? E eu lembro de ter comido assim um bagulho e eu falei pro Léo, não vai dar, não vai dar pra divulgar esse negócio aqui. Era ruim. Era ruim, era ruim, tinha vários sabores, todos eles... Sabores ou cores diferentes? Tinha várias cores. Tinha o sabor Tietê, o sabor Chorume. Câncer, sabor Câncer. Todas atoladas de sódio, todas aquelas paradas assim, mas a gente falou, não, mas vamos lá, né? Contra essa multa aqui não existem argumentos. E a gente foi, a gente roteirizou, a gente gravou todos os negócios, a gente fez um puta trabalho, a gente editou tudo aquilo. A gente comeu o bagulho e percebeu assim, é muito ruim, mas a gente já fechou o bagulho, né? E tem gente que pode gostar e tal, entendeu? Não é a nossa pegada, mas tem gente que vai gostar. Mandei um pro editor, o editor finalizou, tinha short, tinha um monte de coisa, né? Aí eu cheguei, eu falei, não, peraí, você vai pegar a mão demais. Falei, ô Léo, vamos cancelar esse negócio. E o Léo falou, é, acho que é melhor cancelar mesmo. A gente olhou o merchan pronto, né? Lembra? E aí a gente lembrou do sabor da parada. Ah, e vocês estavam alegrão, né? Comendo, não, não é isso. Não tem como, não tem como. Pagaram a multa. Aí eu falei, não, a gente vai cancelar e tal. Não, mas tem multa, né? Tu sabe? Sim, a gente sabe, a gente vai pagar a multa. Tem certeza que vocês vão pagar a multa? A gente vai pagar a multa. E vocês não vão mais poder trabalhar com a gente por dois ou três anos, tinha um período assim. Não, beleza, a gente não trabalha mais juntos por esse tempo e fechou. Aí mês seguinte, ele tinha um outro anunciante que queria muito trabalhar com a gente. Aí a gente não pagou a multa e foda-se, ficou por isso mesmo. E nem continuamos com esse pessoal também. Claro, claro. Aí a gente não trabalhou mais com eles. Nem eu, nem o Léo, ninguém. Uma falha de ruído foda que a gente teve aquela vez. Pô, mas comida é diferente. É realmente, comida e bebida você tem que experimentar antes. Se não, mano... Como é que tu vai divulgar um negócio desse que tu tem vergonha de comer? Já teve uma vez nesses programas da tarde assim, que as pessoas têm que experimentar, que a pessoa faz uma cara assim, que o homem faz... Nossa, hum, que gostoso. É, não dá pra divulgar. É um negócio que tu não acredita de jeito nenhum. Exato, exato, exato. Por falar em acreditar, vocês acreditam no Oscar aí? Vocês acreditam que o Oscar escolhe os melhores filmes, os melhores diretores, os melhores atores e atrizes ou não? O Oscar era uma premiação chata. Chata pra cara. Eu, quando eu era mais novo, eu assistia. Hoje eu não consigo assistir inteiro. Eu dou aquelas puladas, dormidas, fazendo outras coisas. E é meio que roteirizado, tu já sabe o que esperar, né? Que é tipo aquele dinâmica de, ah, os astros, eles fazem piadinhas. Que engraçado, como é bom ser rico. E aí depois de um tempo é chato, né? Cara, é que eles não conseguiram se atualizar, né, velho? Tinha uma época que eu achava animal, porque era... Uma festa de gala, né? Uma festa de gala e tal, só que hoje a comunicação mudou, entendeu? A galera não consegue ficar 30 segundos assistindo um vídeo no TikTok, vai ficar 3 horas e 40 assistindo Oscar. Tem que chegar um cara a fazer uma dancinha, fala que ganhou, o outro vem e faz uma dancinha. Ah, podia ser... Vila, ela ganhou o treme de ator. Podia ter uma paradinha assim, né? Vocês querem que ninguém assista o negócio. Pelo amor de Deus, né? Ah, mas daria mais certo, né? E esse ano eu acho que vai ser chato igual, né? Não, mas é que, então, esse ano eu acho que é um pouco diferente dos outros anos, porque pelo menos os filmes que estão concorrendo, as pessoas assistiram. Não todos, obviamente, mas teve vários filmes, tipo Top Gun Maverick. Tá concorrendo ao Oscar, muita gente viu. Muita gente adorou. Avatar, Caminho da Água, pô. Você viu, o Spielberg falou pro Tom Cruise que ele salvou o cinema, né, cara? É verdade. Ó, e vou dizer, é verdade. É verdade, né? É verdade, é uma benção ter um blockbuster que não tem um cara... Desse estilo, né? Num fundo verde que vai usar uma armadura de nanorobô. É uma benção, é uma benção, cara. Vai ter um raio do céu que vai destruir a cidade, né? Não, mas essa é, assim, pra mim é a cara... Essa parada do nanorobô, pra mim ela é a sintetização do quão enlatados são os filmes da Marvel, sabe? Mediocridade, né? A mediocridade, cara. Tipo, tu é ilustrador, né? Tu tem experiência com isso. Então imagina que tu decide que todo mundo vai ter a mesma característica, os mesmos traços, os mesmos tipos de nariz e tal. Tu perde individualidade do que tu tá fazendo. E eu acho que a Marvel é isso aí. Começou como Homem de Ferro no nanorobô. Aí daqui a pouco era o Pantera Negra. Tu fala, ah, Pantera Negra tem tecnologia, dá pra aceitar. Daqui a pouco o Homem-Aranha. Peraí, o Homem-Aranha é um Thor que costura pra punir o Thor. É, exato. Daqui a pouco o Thor. O Thor também eu não tava nem sabendo. Sim, o último Thor. O Thor tem o capacete de nanorobô, né? Capacete de nanorobô. A Tora tem o capacete de nanorobô e tal. O Hulk, né? A calça dele não rasga porque é nanorobô, né? E assim, o Oscar, talvez a gente não... Sim, não dá pra tu dizer que ele realmente escolhe todo mundo que é melhor. Mas de certa maneira, ele faz esse filtro, entendeu? Deveria pelo menos fazer, né? Deveria fazer, né? Ele não leva filme de herói a sério, a gente sabe disso. Mas a diferença da qualidade do primeiro Homem de Ferro de 2008, quando a armadura dele vinha se formando. Numa pegada similar até ao que era o Transformers, né? Que ela vem assim, tu, tu, tu. E pro que virou, no final, que era aquela armadura que vem surgindo na cara dele. Pô, é muito ruim isso. Eu entendo que o personagem passe por evoluções e a tecnologia vai facilitando. Tanto é que no primeiro filme demorava um tempão pra armadura entrar e tal. No Vingadores, ele já usa armadura quando ele cai do prédio, né? Lembra aquela cena imemorável? No Homem de Ferro 2, ele usa aquela maleta, né? É. Ah, ele tem a maleta, pode crer. Mas aí o que acontece? Quando é uma farinha, esse negócio que se forma quando ele quer, quase como se fosse um... Ou um nanorobô é a magia de hoje em dia, né? É, é meio magia. Você não sabe como... Ninguém sabe como funciona, mas ela funciona. De alguma forma ela funciona. E isso eu acho que, tipo, deixa tudo mais preguiçoso, né? Porque o herói não tem mais uma dificuldade, porque, tipo... Exato, não pode enguiçar o negócio. Não, a armadura tá sempre ali quando ele precisar, né? Não, isso aí, tipo, que nem tu tava falando, né? Beleza, o Vilela é ilustrador. Ele tem como fazer uma ilustração empobrecida. Se ele tiver que entregar 200 ilustrações, vai ser uma ilustração pobre. Vai ser, tipo, pastel. Exatamente, não dá pra tu ficar focando no detalhe. E esses filmes da Marvel viraram isso. São produções pobres. É, o que tá parecendo é isso. Os caras vão pegar essa gana e dividir em tantos filmes, tantas séries, e fazer o máximo possível. Então, que era aquele primor, vai se dissipando. É verdade. Aí, X-Hulk, aqueles negócios lá. Ano passado lançou o quê? Teve o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Teve o Thor Amor e Trovão. Teve o Wakanda Forever. É, e aí teve mais quantas séries? Teve Cavaleiro da Lua. Teve um milhão de séries. X-Hulk, Miss Marvel. E eu vou dizer. Nenhum. Nenhum. Nenhuma memorável, nenhuma que se pare, né? Nenhuma que se pare, né? O Multiverso da Loucura, eu ainda acho que tem uma outra coisa diferente, que é o diretor do Sam Raimi, né? O cara que fez Evil Dead. Não, tem coisas legais, mas o roteiro é... O roteiro é muito ruim. Costurado, né? Não faz sentido. Pra mim, o maior desperdício de todos eles é o Pantera Negra 2, o Wakanda pra sempre. Esse, pra mim, é o pior, cara. Esse eu fiquei muito decepcionado, cara. Porque os caras têm um legado muito grande pra tratar ali, né? Pô, quando... O cara morreu, tem uma história pra ser contada. E tinha todo aquele impacto de, vamos ver agora o que vai acontecer. E outra, né? Esse era um filme que era diferente dos outros. Não só esteticamente, mas ele era um filme que tinha muito mais personalidade do que a média geral dos filmes da Marvel, né? E essa personalidade, ela se perdeu nesse cara. Eles fizeram a irmã inteligente dele virar uma porradeira, velho. É, pra quê? E eu fico pensando assim, cara, o que é a individualidade de cada personagem? A gente entendeu que o Homem de Ferro, ele é inteligente e sarcástico. É isso que faz ele ser ele. Enquanto o Capitão América é um cara muito heróico. Não desiste. Aí o Pantera Nego, o T'Challa, ele é um cara... Ele é um rei, entendeu? Essa é a característica dele. Tem a honra, tem o... A irmã dele é inteligente. Ela não é porradeira, ela resolve as coisas na tecnologia. Aí o que eles fazem? Eles transformam o personagem, ela ainda é inteligente, ela imprime a planta, que pra mim, impressora 3D... Ah, impressão 3D. É a mesma família da nanotecnologia. Exatamente. E ela imprime um negócio que é místico. Porque daí eu fico pensando, se ela é capaz de imprimir essa planta que é super rara, que dá poderes, por que ela não entrega pra todo mundo? E daí todo mundo vai ser forte e vai resistir a grandes doenças e tal. Mas não, porque o roteiro não pensa nisso, só pensa que precisa de mais uma heroína e transforma ela numa porradeira. E sabe que eu comparo muito, esse filme é um outro blockbuster que também passou por uma morte, que foi o Veloz e Furioso 7, quando o Paul Walker morreu e os caras precisaram resolver. E os caras fizeram uma parada, que assim, em termos de blockbuster e tal, cara, que sucesso... Parada do Veloz e Furioso é o que não tem. Absurdo. É, eles andam. Eles andam. Ah, tem esse detalhe, né? Mas eles conseguiram fechar o negócio de uma maneira que é uma homenagem muito foda. É muito emocionante. Não tem que não chorar. Cara, não dá pra não chorar, entendeu? Porque Veloz e Furioso pode parecer que é sobre carro e motor. Mas é sobre o que, cara? Família. Exatamente. Family. Family. É pessoas carecas dirigindo carros. E cara, isso que o Lá falou é muito verdadeiro, né? Porque todo mundo reconhece a cena do Paul Walker indo pra uma rua e o Vin Diesel indo pra outra. É muito forte essa cena. Todo mundo... Ela é muito forte. Não, não. Virou já aquelas cenas marcando o cinema. É, se tu pegar assim... Ah, o filme, ele é um dos melhores filmes de todos os tempos? Claro que não. Mas essa cena é tão memorável quanto o I Am Your Father, do Darth Vader, do Luke. Cara, tem tantas cenas memoráveis e essa aqui tá junto, sabe? É coisa que fica na memória. O Pantera Negra, pra não dizer que ele não tem nada de memorável esse segundo, ele tem uma cena que tava no trailer que não é memorável pela cena, mas só pela imagem que é o rosto dele grafitado numa parede. Ah, sim, sim. O rosto do Chadwick Boseman. Mas isso não significa nada, entendeu? É uma imagem bonita de alguém que faleceu e a gente não queria que tivesse ido. A gente sabe que não deveria ter ido agora. Mas eles não souberam aproveitar isso e pra mim eles não assumiram que quando tu perde uma pessoa assim, o filme, a produção, ela precisa abusar disso. Ela precisa usar, ela precisa dar peso pra isso, entendeu? Então aproveita esse negócio. Assim, eu sei que não é, as pessoas podem encarar isso, nossa, tu tá aproveitando da morte de alguém e tal, mas assim, antes de ser a morte de alguém, porque é a morte de alguém, também é alguém que dentro daquele universo é importantíssimo, sabe? O legado que ali o T'Challa deixa em Wakanda deveria ser muito mais explorado, isso deveria ter um peso maior narrativamente falando. Não, cara, falando sério, o Paul Walker, por exemplo, o Chadwick Boseman era um ator muito melhor do que o Paul Walker, sabe? Na minha visão, pelo menos, era um cara muito mais capaz, que tinha um futuro muito maior do que o do Paul Walker, só que a maneira que o Paul Walker foi eternizado por essa produção é uma parada que, assim, nunca mais a gente vai esquecer. É o que vocês falaram. O final de Velozes e Velozes e Velozes 7 é uma cena eterna do cinema. Mas vou dizer uma coisa, a parada mais importante do Paul Walker que eu vejo, assim, de legado é a Lei Paul Walker para carros rebaixados aqui no Brasil. Ah, importante. É, tem que lembrar isso, tem um projeto de lei que é pra legalizar os carros rebaixados pra não aprendê-los. Entendi. O nome é Lei Paul Walker, não é meme, é sério. É sério? É. Tu não conhece a Lei Paul Walker? Sério? Para. É sério? Eu não quero dizer, vocês estão me trolando. Não, é sério. Chama Lei Paul Walker. Lei Paul Walker para carros rebaixados. E em breve teremos a Lei Vin Diesel, que também permite carros que empinam, né? Não, pra tu adotar membros pra formar uma família, né? Exato. De forma facilitada. Adoção facilitada, né? Mas isso é a Lei Vin Diesel. E falando em Velozes e Verozes, teremos mais um Velozes e Verozes esse ano, né? Nesse ano? Qual é a história? Você já sabe? Ah, 2023. Isso aí. Ah, não sei, mas talvez tenha espaço e dinossauros dessa vez. Eu sei história, porque eu sou um estudante. Cara, se eu fosse eles, não fala ainda. Eu faria viagem no tempo, cara. Cara, eu acho que a essa altura... Se é pra pirar, velho. Tá valendo. Eu acho que tá valendo. E tem tudo uma temática também, né? DeLorean, de Volta pro Futura, o carro que leva no passado, entendeu? Tem a parada. Mas no caso, o que foi revelado no trailer é o seguinte. Lembra que tem o Velozes e Verozes no Brasil? Sim. Que é a Operação Rio lá? É. Então, o Vin Diesel e sua trupe matam um brasileiro genérico que tá no filme, né? E esse cara tinha um filho. Quem é o filho? Jason Mamoa. Sério? É. E ele vai estar no filme como o grande próximo vilão aí da franquia. Achar um carro que ele caiba dentro, né? Não, é que aqui... Olha só. Um carro subaquático. Exato! Eu ia falar isso, cara! Um carro que ele vai por baixo d'água. Isso seria foda em Velozes e Furiosos. Tá faltando. Tá faltando. Ele saindo na praia, assim, de carro... Porque eles vão explorar um carro que, inclusive, são foguetes, né? Porque eles, no último filme, eles estão lá em cima da estratosfera. Mas tu acompanhou... Tu acompanhou, Vilela? Até que ponto que tu foi de Velozes e Furiosos? Até que ponto que tu aguentou ir em Velozes e Furiosos? Eu só assisto as partes. Eu não assisto inteiro mais, cara. Cara, mas eu vou dizer uma coisa. O trailer do Velozes e Furiosos 9 é uma das coisas mais incríveis que já foram lançadas. Porque eu lembro que as maiores cenas estão nesse filme, né? Então, a cena que me marcou muito é que eles estão perseguindo. Daqui a pouco vem um caça que gruda um carro e leva até outro lugar. E tinha uma escada que conectava esses dois morros, né? E essa escada foi quebrada. Então, o que o Vin Diesel faz? Ele consegue engatar o carro dele numa corda que estava lá pendurada. E ele gruda embaixo do carro, não sei como. E aí o carro faz tipo uma parábola em volta da montanha. Gira, ele desengata e cai na montanha. Não. É, isso tá no trailer. Mas eu vou dizer uma coisa, tá? Cara, isso é arte. Isso é arte, cara. Isso é arte pra mim. Isso é arte. Velozes e Furiosos... Cinema, né? Cinema. Cinema. Velozes e Furiosos é muito mais honesto do que o universo cinematográfico da Marvel. que fica fingindo que vai ter alguma grande coisa no filme, que vai ser um puta filme foda e tal. E eles lançam um filme de merda que a gente tem que assistir. Homem-Formiga, eu nem assisti. Cara, eu não aguento mais filme de herói. O Homem-Formiga, o Miguel me mandou uma mensagem no WhatsApp. Léo, vai assistir Homem-Formiga? E eu respondi pra ele, não, a não ser que o PeeWee precise disso. E ele me falou, eu acho que é bom a gente assistir. Eu fui assistir o filme de má vontade já. Cara, eu odiei tanto esse filme. Eu odiei tanto, eu achei tão ruim. Resume em uma palavra esse filme. Cara, sabe que... Desperdício, porque o filme, bem de verdade, isso não é nem piada. O roteiro é ruim, tudo é ruim, visualmente é ruim. Tá ligado o Jonathan Majors, que é o cara que faz o Kang? É um ator bom, ele fez Queen's 3 agora. Tá, tá, tá. Ele fez Lovecraft Country, uma série bem interessante do HBO. O gelo não tá pronto aí, não. Putz, esses grilos, cara, foram fazer gelo lá. Sem luz também é fora. É, sem luz também não dá, coitado. Então, ele é um excelente ator, mas é só isso mesmo que tem no filme que é a atuação dele. Porque eu disse que é desperdício porque o filme começa num ponto e termina no mesmo ponto. Tipo assim... Não avança nada? Não avança nada. Porque o que acontece? Todos os filmes do Homem-Film até então que a gente viu, todos os dois, né? Era basicamente uma aventura urbana, com um negócio de assalto e tal. Tinha essas paradas de envolver a cidade, né? Tinha relação do pai e filho. É, e agora eles foram pro mundo subquântico, né? O mundo quântico? O mundo quântico, é. Foda-se. Eles entram numa partícula na garagem deles, tipo, o querido encolhia as crianças, mas eles vão parar num mundo inteiro que fica, tipo, numa bactéria. E nessa bactéria vive, tipo, toda uma sociedade. Não é uma bactéria mesmo, né? Mas é um mundo muito pequeno. Então tem um povo que vive lá, que é subjugado por Liu Kang, que é esse conquistador, um cara que é ruthless, assim. Ele é um cara muito bruto, né? Ele mata todo mundo, e ele fica falando, eu já matei vingadores, já fiz de tudo, e agora estou preso aqui, vou escapar. Matei mãe de vingadores, matei pai de vingadores. Matei matando, passei a peixeira em todo mundo. E tu não vê nada disso. Ele só fica falando, né? E a história é, basicamente... Eu não falo com bandeirantes, né? Aquele cara. É, tipo isso aí. E ele fala só, não mostra. Ele fala, ele meio que mostra uma cena ou outra, mas basicamente depois que eles terminam essa missão, eles derrotam o Kang, saem do mundo quântico, e a vida continua igual. E aí a gente... Aí é interessante ver, isso é um mérito do Oscar, sabe? A gente nunca vai ver um roteiro que nem o desse filme, que tem uma família de cientistas, que tem uma filha genial. Essa filha, ela é a criança mais super dotada do mundo, ela criou uma maneira de ir pro reino quântico, que os pais dela passaram 80 anos tentando saber como fazer. Ela fez, eles foram pro reino quântico, o vilão super assassino não matou ninguém, popou a vida de um monte de personagem que a Marvel subutiliza em todos os filmes que ela não sabe o que fazer com essa galera no roteiro, entendeu? Tem a mulher do Homem-Formiga, coitada. A mulher do Homem-Formiga deixa ela em casa, porque ela não aparece no filme. É, realmente o nome do filme é Homem-Formiga e a Vespa, mas ela não vai dar nada no filme. E esse é o tipo de coisa de aberração que nunca vai aparecer no Oscar, entendeu? Porque ainda existe, de modo geral, assim, algum tipo de filtro. Mas aí vamos pra polêmica, vocês concordam com o que foi o Coppola que falou? O Scorsese. O Scorsese. Sobre filme de super-herói, que aquilo não é cinema? É que assim, se tudo levar em consideração que tudo que vai pro cinema é cinema, a frase que ele falou tá errada, né? Mas eu acho que se tudo... Que sentido, primeiro, que sentido você acha que ele quis falar isso? Eu acho que ele quis dizer sobre arte mesmo. Arte, né? É, eu acho que ele quis dizer sobre arte. Que esse tipo de filme, que é feito assim... O Christian Bale depois também deu declarações, depois de Thor. Ele falou, cara, eu nunca mais na minha vida quero gravar um filme que sou eu de um fundo verde, entendeu? Sem saber o que eu tô fazendo e sem saber qual é a cena, qual é a moral disso. Então, eu acho que ele falou muito mais num tom de arte. Só que é foda. A declaração dele é foda porque ela fere um monte de profissionais que tão ali, né? Não é só o cara do roteiro, da direção. É toda equipe técnica, né? A galera que trabalha com som, luz. Tudo isso aí faz parte do cinema. Mas não é só o cara que tá escrevendo um roteiro ruim. Tá bom? A produção cinematográfica envolve profissionais que já trabalharam desde filmes da arte até os filmes da Marvel, sabe? Então, talvez o cara que trabalhou nisso, ele vê essa declaração e pensa, porra, meu trabalho não vale nada, né? Mas a gente pode falar que tá acontecendo com o gênero de super-herói que aconteceu com o Western? Pode ser. Que teve aquele pico, todo mundo fazia e depois ficou meio assim. Ainda tem até hoje, mas não é aquela coisa. Porque a gente... Eu acho que o segundo filme dos Vingadores, né? O Guerra de Ultron? Era de Ultron? Era de Ultron. O que finalizou? Ah, o Ultimato. O Ultimato eu acho que foi o pico desse gênero de heróis e a partir daí eu acho que só caiu, né? Sim. Não foi mais pra cima. Não, mas isso aí analisando eu acho talvez como a Marvel criou o cinema, né? Tipo, não, eu tô falando de DC, por exemplo. É, mas DC... O Coringa de que ano? O Coringa de 2019. Mas o Coringa vocês colocam como filme de super-herói? Não é, né? Não, é uma outra pegada. Por acaso é o Coringa, mãe. Mas sabe o que eu penso sobre isso? Tipo, eu fico bem curioso com... Você pensa sobre essas coisas mesmo, cara? Minha cabeça. A gente trabalha com isso, né? Então a gente meio que se obriga às vezes... Ah, que legal! Às vezes a gente pensa no nosso trabalho. Às vezes eu tô sentado no vaso, assim, fazendo cocô, eu penso assim... O que a Marvel vai fazer? A gente conhece gente que trabalha com internet que não pensa o que faz. Às vezes, nossa, o cara não pensa nem que ele precisa de estrutura, de luz pra fazer as coisas. Mas a gente, de vez em quando, a gente dá uma pensada, assim. Mas você tava pensando sobre o MCU? Eu penso sobre o universo como um todo de heróis. Porque, assim, esse negócio que tu falou, eu compartilho muito com a sua opinião. Porque, tipo, o cinema é de eras, né? Teve o Western, que era por muito tempo. Clint East, Sérgio Leone. Imortalizaram o gênero no cinema. Aí depois teve o filme de Brukutu, que é basicamente anos 80 inteiro. O Schwarzenegger, Stallone. Aí depois teve o filme, talvez, de ficção científica, ali nos anos 2000. Que era, tipo, Matrix, aquele equilíbrio. Esses filmes que mexiam com... Terror Slasher, né? É, tem várias eras do cinema, né? E a gente chegou na era, tipo, dos heróis. E ela é muito duradoura. Porque ela começou ali, mais ou menos com... Quanto tempo a gente tem, já disse? Pô, o Blade é de 99 ou 2000? O Blade é 99. 99 o Blade é. O X-Men é de 2000. Tá, então teve Blade, X-Men e Homem-Aranha. Isso início dos anos 2000. Claro que antes a gente teve Superman e Batman, mas foi muito segmentado. É, foi afastado. É, não era um movimento que nem teve depois, né? Depois que começou esses filmes ali nos anos 2000, a gente até 2023, pô, teve um filme de herói por ano e... Mais, né? É, tipo assim, hoje em dia... Chegou uma hora, tá aí? Era 3, 4, né? Então... Foi uma ascensão muito grande, né? Porque a gente teve o Blade, deu certo. A gente teve o X-Men, deu certo. Mas quando a gente começa a chegar no Cavaleiro das Trevas e depois a gente passa pro Homem de Ferro, a coisa fez assim, ó. E até que a gente chegou em Vingadores Ultimato, né? Que, pô, quem viveu tem que... Cara, quem viveu aquele hype, né? Cara, foi muito legal ter vivido Vingadores Ultimato, cara. Foi um espaço entre os dois filmes do Vingadores. Um ano? Putz, foi muito... Esse ano tava todo mundo babando, cara. Tanto é que eles lançaram nesse período, Capitão Marvel, que é um filme bem qualquer coisa. E estourou, né? Estourou por quê? Porque, ah, é a Capitão Marvel aparecer no Ultimato, então por que ela é importante? As pessoas nem foram muito ver Capitão Marvel pela Capitão Marvel. Verdade. Mas porque queriam saber como ela ia se conectar naquele universo, né? Então, esse método da Marvel de fazer cinema, de fazer um filme conectar no outro e daí tu tem que ver tudo, pô, isso é de gênio isso, né? É um planejamento foda, né? É de se admirar, assim, enquanto construção de universo, enquanto negócio. Não só enquanto cinema, mas enquanto negócio, enquanto business. É muito foda o que eles vêm dos quadrinhos, né? É, mas é elevado à quinta potência. Exato. Mas é por isso que eu acho que o Scorsese fala que não é cinema. Porque eu acho que ele olha pra esse negócio e pensa. Se eu tenho que assistir um outro pra entender se aquele lá... É uma fábrica, entendeu? É uma fábrica que vai coisa em massa, que não tá muito preocupada com... Desculpa, Scorsese, mas o lance... O legal é isso, é ter filme... Se só tivesse filme de arte, ia ser uma bosta. Exatamente. Se só tivesse filme de tipo super-herói, ia ser... O legal é isso, cara. Às vezes você quer ir no cinema e não quer pensar, né, cara? Exatamente. É que se só tem filme de arte, às vezes fica tipo esses anos que o Oscar tem, que a única coisa que chama atenção é um tapa na cara que o Will Smith dá no Chris Rock, entendeu? É verdade, né, cara? Tava fraco aquele ano, né? Cara, teria moradores antes. Ninguém lembra, né? Não, ninguém sabe o que aconteceu. O quê? Sabe o que é Coda? Não. É o vencedor de melhor filme, cara. Você tá zoando. O que é isso? Não tem jeito. Coda? O que é Coda, velho? Coda? Cara, é um filme bonito. Coda é o quê? Fala o filme. É um filme que fala sobre uma família lá que tem tipo de pessoas que não... Que tem problema de audição e tal e eles usam a música e tal. E ganhou o Oscar de melhor filme? É. Olha só. Não, assim, o filme é muito legal. Foi ofuscado. Mas é um filme que não é memorável, tá ligado? Mas isso acontece no Oscar desde que o Oscar é Oscar, né? Verdade. Tipo, o que é que tu lembra mais? Tu lembra de Shakespeare Apaixonado ou O Resgate de Soldado do Ryan? O Shakespeare Apaixonado ganhou de melhor filme? É. Então... Que absurdo, velho. Teve um ano também que teve o Discurso do Rei, que nem é um filme ruim, mas é um filme que eu odeio com todas as minhas forças, porque ele venceu, acho que tinha Rede Social, Cisne Negro. Cara, tinha uns filmes assim, fodas, entendeu? E aí vence o Discurso do Rei. Rede Social é foda. Não tem como tu não ter raiva do prêmio, né? Entendeu? Porque tu desenvolve essa raiva. E assim, o evento do Oscar que mais nos deixou tristes assim, e eu tenho certeza que vai te deixar tristes também, que é o seguinte, o Stallone, ele começou lá no cinema a ganhar notoriedade com o Rock lá em 76, né? Ele escreveu o filme. A história do Rock é muito foda. É lindo, é um negócio muito emocionante. Ele vendeu o cachorro dele. É, melhor filme foi o Rock naquele ano, né? Não, e é muito foda a história de que, tipo assim, ele aceitava não receber uma grana por aquilo lá, mas ele queria atuar e ele queria dirigir. É porque, pra quem não sabe, ele tava com o roteiro na mão, só que ele fazia questão de ser o protagonista e teve interesse de alguns estúdios, mas claro, não ia apostar num cara desconhecido. Exatamente. E ele não vendeu, mesmo não tendo grana, vendeu o cachorro dele, conseguiu fazer o filme, comprou o cachorro de volta e ganhou. 25 mil dólares, né? É isso, 25 mil dólares. Isso é muito foda, cara, ele insistiu, ele foi lá e ele ganhou, e aí a gente chega nessa premiação que o Miguel tava falando, né? Porque daí tu pensa, bom, isso é o que ele começou, tu fala, um cara que começa tão estrelado assim, tu tende a imaginar que ele vai virar o DiCaprio, né? Claro. Porque ele começou sendo indicado a melhor ator, o filme dele ganhou o prêmio de melhor filme, só que depois desse ano, o Vejada Seja Dita que ele entrou em projetos que eram tipo Rambo 2, que era filme de matança, era tipo Stallone e Cobra, que é muito legal ver hoje em dia, mas é um filme ruim, Stallone e Cobra é ruim. É ruim pra caramba. É muito ruim, só que é divertido, então a gente tem essa visão de que o Stallone é um ator medíocre, né? É um ator que faz ali o negócio dele, mas ele não tem aquela capacidade de atuação que vai ter um DiCaprio, que vai ter até um Brad Pitt e tal, ele é bem limitado, né? E aí chega em 2015, quando ele fez o Crit, que é a continuação de todos aqueles seis filmes do rock, e ele destrói na atuação. Ele arrebenta. Ele faz um bagulho que é emocionante, e eu tenho certeza que todo mundo que viu esse filme vai lembrar da atuação, e vai chorar junto com a cena dele com câncer. A saga rock inteira é muito memorável pela cena de treino, né? E o Creed, ele tem a cena de treino que acontece no hospital, enquanto o rock tá muito mal. Então tem todo aquele processo de recuperação do rock e tal, e eu acho que pra qualquer pessoa que gosta dos filmes do Stallone, é um momento absurdamente emocionante, não só pela nostalgia, mas porque ele entrega coisas que eu nunca imaginei que o Stallone entregaria, entendeu? E assim, de verdade, ele não é um grande ator mesmo, o Stallone, mas nesse papel, do jeito que ele faz, pô, o que importa não é o legado dele, o que importa é tipo, aquele filme em si. Exato. Naquele filme em si ele destruiu, sabe? Ele realmente mudou bem. Mas aí nesse ano, 2016, quando estavam na premiação, olharam pro Mark Rylans, que fez Ponte para os Espiões lá do Steven Spielberg e falaram, é, eu acho que é isso aí. Esse merece mais do que o Stallone. E é um bagulho muito indignante, né? Pelo amor de Deus. É que deve ter um preconceito, né? Exatamente. Vamos dar um prêmio pro Stallone, cara. Exatamente. E aí quando ele morre, vão fazer uma homenagem póstuma. Vão dar o Oscar póstuma. Ah, para, velho. Esse ano do Oscar, a gente ficou muito triste. E depois dessa premiação, teve um momento que foi muito legal pra nós também, que foi o Arnold Schwarzenegger gravando um vídeo, ele postou um vídeo, logo depois da premiação, ele postou um vídeo do Arnold Schwarzenegger e ele falava tipo assim, Sly, tu me, you are the best. Ele falava assim, pra mim, você é o melhor. E ele fala assim, Sly, just remember, no matter what they say, to me, you are the winner. You are the best. Que legal, cara. E é muito emocionante, porque tipo assim, quem assistiu esses filmes durante a vida inteira, Stallone... Achava que tinha uma concorrência. Eu sempre achei que era uma rixa entre os dois, né? Exatamente. E aí eu acho que nisso a premiação se perde, sabe? Eu acho que ela perde a conexão com a emoção das pessoas, porque pra mim cinema é muito mais do que uma arte, é uma conexão de emoção, entendeu? É uma conexão emocional. Tanto que na lista de qualquer pessoa de melhor filme, vai ter uma lembrança emocional, uma lembrança emotiva. Sempre, sempre. De Volta para o Futuro, não adianta eu assistir agora e ver um monte de defeito. Cara, é o melhor filme pra mim, porque o que eu lembro dele no cinema, eu pirando naquele negócio, ninguém... De Volta para o Futuro, teu? É? É, sabe que entra o do canal Pee Wee a música do De Volta para o Futuro, né? É mesmo? E é memorável É claro O YouTube, não peguem eles Não, nada a ver, que isso De volta pro passado Mas é realmente A gente percebe que o Oscar Ele é um evento que a gente brincou Que ele é coxinha e tal Mas ele meio que virou esse negócio elitizado De que o filme popular não pode ganhar o Oscar Tanto que comédia esquece Não, não tem como E o que a gente falou ali Não precisa dar o Oscar pro filme popular Que é, sei lá, Vingadores É muito popular e tal, é bem executado em vários momentos Mas se tu não quer dar Oscar pra esse filme Até dá pra entender o porquê que eles não dão Mas pra um filme tipo o Creed, que teve todo um esmero Merecia, sabe Mas eu acho que quem furou essa regra foi Da trilogia do Senhor dos Anéis O último, não foi o último O Senhor do Rei, né Até achei estranho, né 11 premiações É que ali ficou descarado, né Não tinha como não dar Eles lutam, lutam, lutam Os membros da academia, os mais velhos Vão lutar sempre contra Essa pegada que talvez eles não considerem arte Assim como Scorsese Eles considerem menos filme, entendeu Menos cinema E aí não adianta É o voto de cada cara que tá lá dentro E tem muita gente com a mesma convicção Não tem o que fazer Mas aí eu entendo um cara Um cara apaixonado pelo cinema Que é o Spielberg Chegar pro Tom Cruise e falar que ele salvou o cinema Porque ele tá vendo Isso é foda O cinema se afundando Por causa desse tipo de pensamento elitista Porque é um pensamento elitista Entendeu Que falar, não, cinema tem que ter Não, cara, cinema é pra todo mundo também E, cara, e Fabulous, man Que é o filme do Steven Spielberg Que tá concorrendo ao Oscar esse ano E aí, é bom? Não sei se chegou a ver se Não, não vi, não vi Esse filme é exatamente o que tu acabou de falar É sobre Ele basicamente faz um filme Quase que biográfico, né Porque Porque, na verdade, ele tá pegando a história dele Ele muda o nome Ele muda o nome da família Mas ele basicamente inspira em tudo A vida do Steven Spielberg enquanto cineasta Sobre como é que ele se tornou um grande diretor, né E no final do filme Quando a gente chega no ápice O que é tirado da parada É exatamente isso Cinema é emoção É o que ele te comunica Putz, isso que você falou é tudo, cara Cinema é emoção É Não é arte Não é... É emoção, cara É um negócio que te toca E eu tenho certeza que tem muita gente Que vai considerar Marvel como cinema Porque, pô Vai lembrar de Vingadores Vai lembrar do Robert Downey Jr Falando Eu sou um homem de ferro Isso é um momento emocionante do cinema Claro E não dá pra tu olhar pra eles e falar que isso não é cinema Claro que é cinema Quantas pessoas vão lembrar dessa cena e jamais vão esquecer desse momento marcante, sabe Matrix Pô, demais A cena Aquela cena que ele abaixa e os tiros vão passando Aquela é imemorável É O Indiana Jones Pô, demais Né A cena do chicote e do tiro O Star Wars quando fala eu te amo Ele fala eu sei Tá ligado Tem algumas coisas A cena do Braid Runner famosa Da Lágrimas Ah E essa me pega demais Essa me pega demais Essa me pega muito Vamos falar disso, cara Essa cena não era pra estar no filme, né É verdade Não é louco isso Improviso, né Eles gravaram, gravaram, gravaram O cara falou Putz, posso fazer uma coisa aqui, né O Rutger Hauer Sabe que a gente usa no nosso linguajar muito a expressão De alguma coisa se perdeu Como lágrimas na chuva, cara E é um bagulho que tipo assim É por isso que a gente fala de emoção e arte Porque imagina O Rutger Hauer tava Mas se tivesse essa frase numa canção sertaneja A gente não ia dar valor Ah, como que não? É Faz aí um É E tudo se perdeu Como lágrimas na chuva E o sertanejo? É E tudo se perdeu Como lágrimas na chuva Fala se você Não, fala Lindo, lindo Fala Fala se você Bonito, cara Fica a dica aí Com as núvolas aí Eu ia Eu ia Bora lá Cara, faz o Blade Runner Não é o nome da música Eu sou um replicante A procura de um Quero viver um pouco mais A procura de um androide E a espada é gigante Que espada, cara Você não assistiu o filme? É Blade Ah, é por causa do Blade Porra, poda, hein? Ô, Lenny Que cara Que espada, velho Desculpa Eu vou discutir com Transformers Mas eu vi que vocês fizeram um filme Um vídeo sobre o Blade Runner, né? A gente fez Você falou assim A gente sempre quis fazer e tal Pra falar o amor que vocês têm por esse filme É, porque pra nós é um bagulho realmente de ligação com a parada A gente sabe que quando a gente tava produzindo A gente comentou assim Ó, a gente vai fazer esse vídeo Não vai ter muito view Pra gente Porque a gente sabe que ninguém tá nem aí pra Blade Runner, né? Ah Então a gente fez a parada E realmente foi muito emocionante Esse vídeo eu fiz questão de eu pegar pra editar Pra botar as músicas que eu gosto Porque o Vangelis nesse filme destrói, né? É E, pô, e cara Foi muito bom fazer esse vídeo Mesmo sabendo que não ia dar o resultado Que outros vídeos dão, sabe? Pô, foi lindo isso aí, né? É, e é curioso, né? Porque assim O P.U.I. se formou A partir de Alguns filmes Que a gente tinha em comum Essa paixão por eles, sabe? Blade Runner é um deles Era o Blade Runner Era a saga rock, sabe? Era, sei lá Um Robocop Era De Volta pro Futuro Era um De Volta pro Futuro Eu tenho uma ligação muito foda com o Star Wars É? O Léo não tem tanto Eu também não tenho, cara Eu não tenho com o Star Wars Eu tenho com o Senhor dos Anéis Essa talvez seja Tipo assim Uma saga que, sei lá Que eu gosto E o Miguel não é tão fã E ele gosta muito E eu não sou tão fã, sabe? Que é uma divergência Que a gente tem, digamos assim Mas Blade Runner como foi pra vocês? Vocês assistiram cinema Em casa? Como foi? Eu vi em casa Meu pai, ele assistiu o Blade Runner Na época que lançou aqui no Brasil Assim O filme é de 82 Aí leva a crer que ele viu o filme em 82 Mas naquela época Pro filme no Brasil Era três anos depois Sério? Então ele viu em 85 o filme no cinema Pelo menos na cidade onde ele morava Não sei se era sempre assim, né? Então ele viu muito tempo depois Ele sempre me falou De um filme que ele viu Que tinha carros voadores E chovia bastante E ele lembrava das cenas E ele viu aquela versão Que não é tão boa Que é a versão que tem a narração E ele sempre falou desse filme Daí um dia a gente encontrou o filme Finalmente A gente assistiu E no momento do monólogo De entender Tipo, porque Esse é o pequeno Miguel Que assiste filme de herói E tal Assiste filme de X-Men E Homem-Aranha E é muito legal Pela ação Entende o roteiro do filme E fala Peraí O cara é o vilão Ele tá caçando o outro Ele quer vida E ele tá deixando o outro viver Porque ele entende Que ele não pode viver E se ele não pode viver Ele vai ser mais humano Do que o próprio humano Pra entregar a vida pra ele Eu falei Caraca, isso é genial Daí eu arrepiei Você teve essa... Na época sim Foi tipo Eu tinha 13, 14 anos E eu entendi E nesse momento Que eu entendi esse bagulho Eu automaticamente Fui pro YouTube E fiz um vídeo sobre o filme Que é o primeiro vídeo Que eu tenho Que eu não consigo deletar Porque eu perdi a senha do canal É patético Eu nem vou falar o nome Porque é muito patético Mas era eu falando Sobre a conexão Que eu tive com o filme Coloque o link nos comentários Pelo amor de... Eu era uma lua Assim, cara redonda Com uma toquinha em cima Pela metade da cabela Mas você fala besteira Ou você fala coisas... Não, eu falo O que eu tava... Opinião É muito ruim o vídeo Porque a qualidade é ruim Eu gravei com o celular Da minha mãe Porque eu nem tinha celular Na época É péssimo o vídeo Mas eu tava muito emocionado De ter visto aquilo ali E de ter pegado Esse negócio do filme Que eu acho que é o que No final das contas Como a gente é apaixonado Por cinema A gente não é crítico de cinema Que é um crítico Pô, o Dalian Nogari É um cara que tem Um cara no YouTube Excelente Ele tem conhecimento Ele vai atrás Ele pesquisa Conhecimento histórico Pô, e ele... Pesquisa E eu adoro falar com o Dalian Nogari É tipo, falar sobre filmes E ele tem um conhecimento De literatura mesmo Ele vai atrás É um negócio acadêmico E pra eu e o Léo não A gente é mais apegado A gente gosta de filme E gosta muito de falar Sobre filme De falar pra pessoas comuns É que eu acho que assim De tanto que a gente Assistiu filme já na vida A gente entende Que o Rutger Hauer Falando como Lágrimas na chuva É uma atuação Muito acima da média Entendeu? É muito diferente Tu assistir ele Tu pegar o Homem-Formiga E tu ver O que que tu tem No Homem-Formiga Não é Não tá no mesmo lugar É muito diferente E além disso O que nos move Não adianta É essa paixão Assim de tu assistir Uma parada E cara Creed por exemplo É um dos meus filmes favoritos Sabe? Eu adoro Creed Eu amo ver O Stallone Naquela situação Então quando chega A premiação E isso mexe também Com a tua paixão E não só como arte É aí que o prêmio Ganha relevância Que faz as pessoas Se envolverem Por isso que quando Tu tem um Oscar Que quem vence é Coda Cara, foda-se Coda, cara Foda-se Coda é um filme Sobre emoção No final das contas Porque essa É a missão do filme Mas foda-se Não é um filme memorável Vamos ser sinceros Quem é que lembra de Coda? Cara, Chega o Espírito Apaixonado Recentemente teve o Nomadland Que venceu o prêmio Cara, o Nomadland é um filme Tecnicamente É um absurdo Aquele filme Tem uma atuação Assim, incrível Parece que tu está assistindo Um documentário De tão real Que é aquela parada É, Frances McDormand Que é a atriz principal Tipo assim Absurdo Todo mundo olha pra ela E fala assim É uma atriz Fazendo um papel Tu fala Não, essa mulher Realmente faz isso No dia a dia dela E eles só estão filmando A vida dela Um documentário, sabe? Porque Ela no nenhum momento Tu pensa assim Caraca, ela está lendo um texto Porque não é, sabe? E assim, tecnicamente É impecável Mas Na minha vida Que era assistir Nomadland Entendeu? Porque Beleza Enquanto Uma obra de arte Ele é espetacular Mas é isso Entendeu? Eu não sei Eu acho que eu nunca Vou conhecer alguém Na minha vida Que me diga assim Caraca Nomadland é um dos meus filmes favoritos Meu Deus, Nomadland Todo ano eu penso Eu preciso assistir um Nomadland Entendeu? Não existe, cara Não existe isso E eu achei bem curioso Que vocês falaram de Blade Runner Lembraram do Quanto Mania E no Quanto Mania Tem um momento Que a filha do Homem-Formiga Chega pra um vilãozinho Tá ligado aquele Que ele ficou popular no Twitter Que é um cabeçudo O Modoc Então ele é um babaca no filme E ele fica fazendo maldade E ela chega pra ele e fala assim Modoc Você não precisa ser um otário E ele fala Mas é tarde pra mim já Eu já fui muito babaca E ela fala assim Não É só você não ser E vai embora Aí eu olhei Meu Vamos comparar Eu sei que não tem como comparar Pra muito frente Mas Blade Runner tem o lance do vilão E tal E ele entendendo que ele não pode ser babaca Exato E quando ele fala Tipo se você analisar a cena no YouTube Você essa menina falando É imagina Imagina ele Morre 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 O Harrison Ford Todo estribuchado No terraço Chega e fala assim Ô Rodger Hauer Não seja babaca Tá Você não pode dizer assim Ele ia matar o cara Claro Mas eu digo assim Tu vê que na atuação dele Ele tá sentindo aquela palavra Tu falou que foi improviso Porque ele tava atuando ali E ele sentiu Ele tava naquele cenário E ele não tava só lendo um texto Sabe Ah eu decorei o texto E vou falar o que eu li aqui Ele sentiu aquele negócio Que o personagem tava passando E aí é nesse momento Que o cara vê uma atuação Que é outra parada Um lance que emociona realmente E aí E fecha o ciclo do personagem Ele é um Ele é um android Poderoso Ele Ele é muito mais forte Do que o humano E aí descobre que ele Ele tem um tempo de vida Quatro anos se não me engano É isso aí Aí ele volta pra conhecer o criador E fala E aí Me dá mais Que é como a gente Como a gente Exatamente Como a gente pensa Como a gente pensa O criador fala Desculpa É uma programação Não tenho o que fazer Mata o criador Ele mata Deus Até um complexo de Ed Exato Matou o pai Aí ele começa Ele é perseguido Aí cara Ele chega pra um cara Ele tá falando pra ele mesmo O Decker Por acaso tá lá Mas ele tá falando com ele mesmo Eu vi isso Eu vi aquilo E tudo isso vai tá perdido Cara É arrepiar Porque é uma sensação Que às vezes a gente tem Cara O que adianta A gente escalar uma montanha Fazer isso Fazer esse vídeo Ter milhões de views E não sei o que Se tudo isso um dia vai se perder É um pensamento Que pelo menos uma vez na vida Algum ser humano teve Por que eu tô fazendo tudo isso E ele tipo assim Ele salva a vida do Decker Porque ele entende Que o Decker Ali enquanto pessoa E é por isso que pra mim O final faz muito mais sentido Com o Decker Sendo ser humano Sério? Porque eu acho que faz mais sentido Porque ele olhando Pra um cara Que não é semelhante a ele Numa questão biológica Porque é um ser humano E ele é um replicante E ele permite aquele cara viver Ele entrega a chance Do cara de continuar Sabe? Mesmo sendo vilão É uma situação na qual Ele se demonstra Mais humano Sim Do que o próprio humano E isso é muito forte Porque o Decker Tá perseguindo sem pensar Nas consequências Ele tá sendo mais replicante Do que o replicante E pra quem não sabe Tem essa versão Que ele é humano Que tem essa narração Que foi uma intervenção do estúdio Que ele grava até As narrações Com uma má vontade absurda Nossa, cara Dá pra ver na voz dele Sem saco Ele tá odiando fazer aquilo E ele tá fazendo de má vontade Pra ficar ruim É, pra não usarem Eu vou fazer uma merda isso aqui E ainda pegaram cena Do iluminado no final Sim, das montanhas Aquelas montanhas Que não tem nada a ver Com aquele universo Cara, tu faz um universo Que é sádico É triste Que não tem verde Que é um mundo assim Ninguém ia viver naquele lugar Se tem aquelas Por que a galera não vai pra lá então? E daí eles pegam E botam esse filme Cara, é destruir um filme É destruir E é por isso que Quando a gente fala Sobre director's cut E todo mundo vai lembrar Do Snyder Snyder cut Como realmente às vezes Tu é capaz de salvar um filme Mudando algumas decisões Mudando algumas cenas E aí tem a versão Aliás, tem três versões Do diretor Final cut Final stream Duzentas Tem duzentas versões Mas basicamente Tem a cena do carinha O chefe dele O cara que contrata ele Que ele fica fazendo origami Sim E aí ele faz o origami Do unicórnio E o Deckard sonha Com unicórnio Até o nome do livro Não é Blade Runner É Os androides sonham Com ovelhas elétricas Com ovelhas elétricas Esse é o nome do filme Então deixa Subentendido Que ele é um Como que o cara sabe O sonho que ele tem É um sonho implantado Só que aí no segundo Blade Runner E aí Ele é um Um replicante ou não? O segundo ele é um robô Ele é um humano O segundo Blade Runner Acaba com essa parada Acaba totalmente Mas é por isso que eu digo Assim Eu acho que Vamos ser bem sinceros O Ridley Scott Ele é um pouco gaga O Ridley Scott Ele já passou da época De ele ir pra uma casa De repouso Porque ele tá Ele faz coisas muito legais Como The Last Duel Que é um filme que lançou Eu não sei como é O último duelo Ele tem em altos e baixos Ah o último duelo? É Filme bom pra caramba Mas ao mesmo tempo Tem o Martian também 2015 né Como é que é o nome Daquele filme lá Do que o cara vai pra Martian Montar batada Perdido em Martian Perdido em Martian 2015 Bom filme Mas aí ele vai pra tipo Alien Covenant Tá ligado? Ele vai pra essas loucuras E eu acho que ele é um cara Que filma muito bem Ele é um cara com a câmera na mão Ele é um diretor de arte absurdo Ele entende de arte Design Mas o texto Ele nunca escreveu de fato Os filmes dele Ele sempre dirigiu textos Ele não é um roteirista Então eu acho que ele é um cara Que tem uma certa dificuldade Com toda a ressalva do mundo Quem soube pra falar isso né Mas ele é um cara que por exemplo Pega o texto E na cabeça dele é mais legal Que seja um replicante Porque na cabeça dele É um replicante Caçando replicante E aí Só que eu acho que o texto Quando tu analisa o Deckard Como um ser humano Faz mais sentido esse lance De dar a vida O replicante da vida Não, e escolher viver Com uma replicante Exatamente É um humano que Tanto é que é o que Na continuação ele segue né É O Deckard é um ser humano Tem um filho E só isso Pra ele ser tão preguiçoso Quanto o Harrison Ford É naquele filme né Porque tiraram ele Da casa dele E falaram assim Vai, ele tá de poca voia Nesse Blade Runner Em 2049 Rapaz, parece que ele tá Fazendo aquela narração Ele não vai sabe Eu achei que ele fosse Se aposentar depois desse filme Falando sério Porque ele tá tão de poca voia Mas daí depois ele continuou Lançando um monte de coisas E é um filme massa também Essa continuação E é um filme que eu não gostei Quando eu assisti Mesma coisa Mas eu tava com sono também Eu tava com sono E tá com sono Ah, e é um filme que assim Se tu tá com sono Não dá pra assistir É, então aí não terminava Depois eu assisti na televisão Sozinho É, eu tava parado Puta som Falei, mano, cara Desculpa Desculpa, hein Desculpa e aí Mas É A gente tem essa mesma parada No PeeWee Eu e lá assistimos juntos Esse filme lá em 2017 Quando lançou E a gente não gostou tanto do filme Porque a gente ama o original A gente sentiu falta De alguma coisa ou outra E eu fiz a missão De restar o filme E aí? E a gente tava errado realmente Tava errado É um filmaço É um filmaço E o Denis Villanilva O cara que faz o filme Ah, ele é ótimo O Duna é absurdo Ele vai ter Duna de novo Esse ano É E esse Duna 2 vai ser Puta, eu acho que vai ser um filmaço Você lê o livro? Cara A melhor parte tá agora, né Cara E é a parte que realmente faz A parada, a conexão, né Porque é isso que eu fiquei Com a impressão desse primeiro Duna aqui É, faltou Faltou um final, né Faltou um final E faltou pegar Pra quem não conhece o universo do Duna Mais de aventura e tal É, batalhas Ele dominar o verme lá Esse filme ele vai construindo Construindo, construindo E agora fica pro segundo Entregar Exato Eu queria usar o termo chulos aqui Pra descrever O que que esse filme Mas eu não vou evitar Deixa eu imaginar Tá Meia bomba, não? Não, não, não É pior O primeiro O primeiro agita, agita, agita O segundo ele vai ter que Ele ficou nessa responsabilidade de Mas eu confio no diretor Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Vamos falar o filme que ele fez, né, cara A chegada é um filme absurdo, né, cara É foda demais Tu já viu o filme dele, Incêndios? Nossa Então, cara, o Incêndios É um pedaço Incêndios é o meu filme favorito dele Eu acho assim E aquele outro Suspeitos Que não é aquele suspeito E olha só Os dois são os suspeitos Os dois são o filme de investigação E os dois são excelentes É, excelentes É mesmo, né O outro é de quem mesmo? É do Brian Singer Diretor do X-Men É do Brian Singer Isso aí Tem o Kevin Kevin Spacey Kevin Spacey Ele de 95 Uma atuação absurda Esse cara era muito bom Era muito bom Era muito bom Cara, isso é triste, né, mano É triste? Por que o cara vai fazer merda, né? Puta, o cara é excelente Ele vai pegar no pipi dos outros, né, velho? Cara, ele é muito... Cara, vai pegar no pipi... Não, cara, pega no pipi fora dali Tu é o Kevin Spacey Paga, não, paga Paga, né? Paga, né? Cara, tu pode pegar centenas de pipis todas as noites, cara Porque tu vai pegar o do cara que tá na porra do estúdio, velho É, porque é um criminoso Não, e estragou até a série lá O House of Cards, né, cara? Cara, o final de House of Cards Não, eu nem assisti Me falaram tão mal que o último temporada eu nem vi Morreu, né? A série morreu depois A realidade é que morreu Faltava a última temporada com ele e aí... E eu tinha uma relação muito afetiva com o House of Cards Eu também O meu amigo Guinter, lá de Caxias do Sul É até meio um pouco estranho essa história Mas a gente fazia um bagulho que era o seguinte A gente se reunia na casa dele, no apartamento dele Tomava chá E pegava no pipi um do outro Não pegava no pipi do outro E se pegasse, era permitido, né? Tá, é claro Mas nesse caso a gente não pegava Só que a gente ficava naquele momento assistindo a série E o roteiro é muito bom A história conecta E falando sobre... E falando, e o Guinter... É, é verdade Tomando chá e eu... E eu me sentia assim... Inglês? É, e eu olhei no papo assim... Gostou do episódio dele e gostei Ah, muito bem Ah, os filmes da Marvel não são cinema, né? Isso aqui sim é cinema É muito engraçado Inclusive... A história maravilhosa, tá? Desse meu amigo Você sabe quando você começa falando que uma história é maravilhosa É impossível você alcançar... Essa história é ruim, cara É, porque você jogou lá em cima a expectativa Tu vai falar o momento em que vocês se conectaram Que ela é realmente maravilhosa Gente, eu vou contar uma história horrível agora Tá, melhor Com sorte vai ser pelo menos interessante Exato Mas eu morava no apartamento em Caxias que não tinha nada Era tipo... Tinha uma cama, um sofá, uma geladeira Deu Morava em dois, né? Porque tinha um outro brother lá Ainda tinha outro cara Eu vendia cupcake na faculdade pra ganhar dinheiro E eu era realmente muito pobre Nessa época eu era tão pobre Que às vezes eu queria tomar café na faculdade E eu não tinha dinheiro Então até que um dia eu fui Pedir o café lá e tal E eles me serviram E eu fui puxar os 2,50 do cappuccino E não tinha nada no bolso E o cara ficou me esperando É, não tinha dinheiro? Aí eu fiquei olhando pro cara Alguém chamou ele Daí era uma bancadinha, né? Daí me abaixei e fiquei assim E deixou o café lá? Deixei lá, porra Não ia levar o café, não tinha dinheiro? Cara, era uma época... Que cena é ridículo Era uma época deplorável, né? Foi a época que a gente se conheceu, assim Que o Miguel dava carona pra ele E foi uma amizade... E hoje os caras chegaram aqui de helicóptero Cara, mas... Foi a gente que derrubou a arma Foi uma amizade construída a partir da pena, né? Da pena, da dó Porque eu olhava e falava assim Caraca, esse cara vem lá de não sei aonde pra trabalhar A gente trabalhava numa agência de publicidade Ele vinha de longe pra caralho Eu conheço o Charlinho Sim, sim Você gosta de batata? Eu gosto de estudar Eu gosto de agência? Eu gosto de agência? Eu gosto de estudar Eu gosto de estudar E os pessoal me chamavam de Charlinho É mesmo? Era o meu nome apelido lá Ah, mas é legal, é legal Cara, você tem uma parada nessa na vida Então, como eu conheci o Guinter O homem que tomava o chá Ontem teve aqui o Flávio Augusto, né? Que também ele sempre fala que ele andou de ônibus Então tu pode falar a vida inteira Agora, você Pro resto da vida Você que não é tão competente pra ser um empresário de sucesso Mas acha que pode gravar um vídeo Olha a história aí Temos Flávio Augusto aqui E você tá onde aqui assim? A Baixada tá desbancada pra não pagar uma febre Muito atrás Ele vendeu a Wise Up por quanto? Você lembra? Foi uma bolada Ele ganhou até um título lá do banco Ah, é 939 milhões E eu vendi um Citroën C3, meu primo Quanto? 19 mil Desculpa, 15 mil 15 mil E vamos comprar o Juventude, né? Vamos comprar o time de futebol Vamos erguer o Juventude O Juventude deve estar valendo hoje em dia Um Citroën Tu tem um Citroën? De repente, um outro carro A gente negocia Juntar dois carros lá, velho Será que não dá de entrada? O meu casinho, eu acho que no Ju Quando vê, dá rola ali Bom, então, eu vivia ali naquele apartamento Fudido, sem nada E o meu vizinho, ele tinha dinheiro E ele era um apartamento muito bom Tinha móveis, tinha tudo Só que eu não era amigo dele Eu não conhecia o cara Porque, tipo assim, ele morava de porta Mas eu nunca vi o cara na vida, né? Aí, certo dia Acabou a luz lá em casa A gente acabou se conhecendo e tal Mas não era uma amizade muito grande Essa amizade se fortaleceu Com base no cocô E tu vai entender o porquê Porque o Léo O Léo era um espírito de porco Tão desgraçado, cara Ele tinha um apartamento dele Com a mulher dele Que fazia janta pra ele Tudo certinho Ele ia na minha casa Que tinha certo contato Porque eu pegava o carro Ia até Caxias 40 km de distância E ficava a semana inteira Cinco dias Comendo os dez pedaços de frango Que eu separei E um quilo de arroz Que tava separado Era a minha janta Claro Ele ia lá e beliscava Não, mas detalhe Ah, que dobra A gente trabalhava junto A gente saia do trabalho E o Piuí começou Nesse apartamento Ele aconteceu Era um quarto Ele não tinha nada Ele vai ter uma parede livre Era o quarto do Miguel Que tinha uma parede Que era vazia Que o quarto era vazio Eu pintei ela E o Piuí começou ali Só que aí eu saia do trabalho Porra Eu chegava lá com fome Aí eu abri a geladeira Tinha água, leite E bergamota Tangerina, mexerica Sei lá como é que eu chamo aqui E o frango e o arroz, né? E o frango e o arroz E aí eu falava Esse franguinho, esse arroz Agora a gente dividiria isso aqui Legal, hein? Não tinha nada, velho Você ainda comia o frango Cara, tu entende O que ele roubava de um cara Que não tinha 2,50 pra tomar um café Exato, cara Mas eu comprei muito pão com alho Eu te alimentei durante muito tempo Também nessa época Bom, então lembra da história Da tangerina Que lá a gente chama de bergamota, né? Lá tem um tipo de bergamota Que é pocã Que a casca é grossa demais Aqui a gente chama de pocã também O Cleo é tão espírito de porco, velho Que ele foi no banheiro E ele queria botar fora as cascas Mas aí eu não tava sem sacola no lixo No lixinho Filho da puta botou no vaso Porque jogou dentro do vaso sanitário Joguei Entupiu, né? Cara, sim É óbvio Entupiu o vaso E ele não foi por um dia Foi por duas semanas Ele teve que cagar na casa do vizinho, cara Isso é muito bom, velho É muito triste Cara, eu fiquei duas semanas Jogando Diabo Verde Naquela porra E não descia Por nada no mundo E eu era fudido Não dá pra esquecer Não dá pra contratar uma empresa Não, a casca de polcã, velho Pra derreter aqui É grossa E foi assim que eu formei a amizade com o Ginter O dia que eu cheguei Falei assim Cara, eu não sei como te falar isso Mas é que o meu banheiro Tá interditado Posso usar? Cara, imagina um vizinho Chegar pra você Que cagar na sua casa todo dia Mas aí, depois virou o Chá Virou a história de Bonita Sabe, a gente virou a conexão Começou na merda Mas voltando ao assunto do Oscar Não, é cocô, Blade Runner É, cocô e Blade Runner Lado a lado O Oscar é ridículo Porque a premiação por si só Também tem um método de avaliação Que eu não sei se eu concordo com ele Como que é? Eu nunca entendi direito Então, é basicamente assim Tem uma... A academia é um monte de gente Quantas pessoas estão na academia? Chuta aí o número Então, depende do tamanho da academia Depende de quantas esterras tem Me responde a mesma coisa Academia, é todo mundo Vota em todas as categorias ou não? Como que é? Então, tem uma separação Mas, por exemplo, assim Atriz vota em atriz, né? Tem um lance desse, né? Ah, então você tá colocando Academia, é todo mundo que vota em... É, é que primeiro tu tem a etapa de indicação 30 mil pessoas É, tu estou alto Chega em 10 mil, 11 mil pessoas E, inclusive, tem vários atores brasileiros Também já participaram Acho que, inclusive, o Rodrigo Santuá já participou O Padilha tá lá Entendeu? O Afonso Padilha? Isso aí, o próprio Tá lá, ele É um grande mesmo, entendeu? Pô, a gente fala do Afonso Padilha Os mais respeitados, né? Só um adendo aqui sobre o Afonso Padilha Ele assistiu o canal PeeWee A gente conheceu ele lá Ele assiste essas paradas, ele gosta? E a gente encontrou ele uma vez E ele esqueceu quem que a gente era Ele não fazia ideia de quem a gente era A gente falou assim Teve um dia que a gente falou Pô, olha só O Afonso Padilha assiste o PeeWee Que legal Aí passou dois meses A gente encontrou o Afonso Padilha E falou Opa, e aí, cara? A gente viu que tu assiste o PeeWee e tal Ele não fazia ideia de quem a gente era E ele não conseguiu disfarçar E diz ele que não fuma maconha, né? E diz ele que não fuma maconha Não fuma, não fuma Tá de brincadeira É verdade, não fuma mesmo Não fuma mesmo? Não fuma Porque ele tava muito doido A imagem dele, então, tá realmente Sério? É Tem que procurar um psiquiatra, né? É, outra coisa Você é doente Bom, como eu ia dizer, então Como que é o esquema de votação, então? Tem 10, 11 mil Claro que entra ano, sai ano Eles mudam a avaliação, né? Ah, é? Então tem lá os caras que participam da academia Na votação E a idade, ali, média Ela é muito alta Tipo assim, ela varia de 50 a 60 anos A média de idade é muito alta Porque as pessoas Quando o pessoal fala brincando Ah, os velhinhos que voltam no Oscar Nem é tão... Não é brincadeira É verdade É, realmente Então ele funciona pro sistema de preferência Tu vai lá e coloca Tem 10 filmes Vamos supor concorrendo a melhor filme Então tu vai lá colocando Sistema de preferências De qual tu prefere em primeiro lugar Segundo lugar Terceiro lugar Quarto lugar E vai elencando como tópicos, né? Mas você tem que ter assistido, certo? Obviamente, né? Mas os velhos não vão no cinema Não Inclusive Eles não vão assistir o filme da Marvel Então é bem provável que esse filme Não vá ser indicado primeiramente Porque antes de chegar na votação Pra premiação Será da indicação Aí todo mundo vota O Vilela vai falar os 10 filmes Que ele mais gostou E é isso aí Aí os velhos não colocam A Marvel E nesse momento Esses filmes provavelmente Não serão lembrados Porque eles não foram assistidos É, e o que o Oscar faz aí? Não o Oscar em si, né? Mas essa indústria da premiação Eles fazem o tal do lobby Sim Como nem todo mundo viu o filme O cara chega O filme foi lançado tipo assim Minamax fazia muito isso, né? É, por exemplo O filme foi lançado em março Mas eles acham que o filme Tem chance de ganhar o Oscar Quando chegam ali Perto da premiação Dois meses antes Eles começam a fazer sessões Cartaz Mandam uns mimos Altidó É, tudo mais Você recebe na tua casa Um negocinho legal É Antigamente Era Rolex O que? A galera recebia Negócio caro Olha que legal esse filme E o Rolex em si Cara, como é que tu não vai votar Em quem te dá o Rolex? Eu ia achar o filme bom, hein? Eu me compadeço, pô E o Coda pra mim É um dos grandes filmes da história O pessoal da distribuidora de filmes Que queiram fazer um agrado pra gente Manda o Rolex pra mim E pro Lenny Exatamente Cara, se for o filme De Cinderela Baiana A gente ia assistir Se aquela massa lá Tivesse um Rolex Porra Tava no Tava no Tava no Isso Chegava a mandar Rolex Um prêmio bom Foi proibido, claro O pessoal percebeu Que era ridículo Mas o lobby ainda existe Como campanha O filme entra em campanha Tu vai lá e começa a divulgar ele Faz sessões Faz uma sessão muito confortável Tem como esse bebe Tem uma galera participando Tem um ator Tem um diretor Então eles fazem esse lobby Pra tentar convencer as pessoas Que esse filme Tem que ser considerado Lembrado Lembrado, né? Então depois que ele vai pra votação E de fato ele Vai lá ser colocado Tu faz o sistema de preferência Então esse ano tem 10 filmes Tu vai lá e elenca Os teus 10 filmes preferidos E aí o filme vencedor Tem que ter 50% dos votos Mais um Então se todo mundo Esse ano aqui Tipo 60% das pessoas Colocou em primeiro lugar O tudo em todo lugar Ao mesmo tempo Vai vencer Porque ele já tá com 50% mais um Entendi Mas agora são 4 filmes, né? Ou não é mais? Quantos filmes? Melhor filme são 10 Essa categoria tem mais Mas como que vai dar 50% Mais um Se são tantos filmes? Aí que tá Então quando eles perdem Se você não chegou a 50% dos votos Se não é uma unanimidade Porque todo mundo votou nele Aí tu vai pro segundo lugar Tu elimina aqueles votos Os positivos e negativos E vai pro segundo lugar Pra tentar chegar no 50% Então tu vai Tipo assim Se o filme é muito divisivo Tipo o clube da luta É O filme que tem muita violência Tem muita crítica social Então tem muita gente Que vai dizer que ele é um 10 total A gente vai falar Nossa, mas esse filme aqui é 5 Então ele é muito divisivo Não vai chegar num consenso É por isso que muitas vezes O filme que não é espetacular Mas ele é bem feito Ele é todo bem realizado Ele acaba ganhando Porque todo mundo chegou no consenso De que cara Esse daqui é 7,5 Entendeu? Por exemplo Todo mundo olhou e falou Não, esse daqui é bom Ele tem boas qualidades Agora esse clube da luta Esse daqui Ah, ele tem uma coisa Que não tem nada a ver Então esse daqui pra mim é 2 Vai influenciar os jovens A dar soco na rua, né? E aí tu derruba o filme No sistema de votação Aliás, é um puta filme Clube da Luta Excelente Que filmaço 2015 é um grande exemplo Disso que eu tô falando Porque em 2015 Tava concorrendo Mad Max Fury Road Filmaço Filmaço Nossa Mas vamos ser sinceros É um filme divisivo, né? Porque ele é um filme Que tem muita ação Os velhinhos do Oscar Que a gente falou antes Que querem arte e tal Não, nem conseguem assistir o filme Eles conseguem talvez olhar A fotografia desse filme A direção de arte Mas agora com o filme Ah, é um filme de tiro E carro Corrida de carro no deserto Isso é besta Isso não é cinema Então eles vão eliminando isso aí E foi parar em Spotlight Pode ser que o Spotlight Quando tu elimina Ele é tipo o quinto filme Prefeito entre todos Mas entre todos Ele foi o que conseguiu Chegar em 50% mais um Putz, então vai privilegiar Sempre baseado nisso Vamos falar nos filmes Então desse ano Vai, quem que tá disputando Ó, melhor filme, tá? Tem... Tu vai me ajudar Se eu esquecer, tá? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo O Lenny tá com a lista aí também Vamos lá Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Top Gun Maverick Avatar O Caminho da Água Fables Man Tem... Banches of Isherin Tem aquele filme do Corden Farrell Que ele tá numa ilha Ah, tá Ele briga com o amigo dele Triângulo da Tristeza Eu ouvi isso Women Talking Women Talking Qual que é o Women Talking? Uma comunidade no passado Religiosa Onde um grupo de mulheres Chato Começa a aparecer Insuportável Chato Não, só que você falar o filme A menor vontade É assim Difícil O Triângulo da Tristeza Tá difícil de terminar também Eu tô assistindo Tá no Prime Eu adorei Eu achei legal Eu achei legal O Triângulo da Tristeza Eu adorei Enquanto eles chegam na ilha É maravilhoso Eu tô nessa parte da ilha É boa? Eu adoro Eu adoro Daí pra frente ele fica... É o ponto alto do filme Daí pra frente Ah, então eu vou terminar hoje Voltando lá O Men's Off Que a gente parou Chato Depois tem qual? Vê aí, Eleni É que pela lista que eu peguei Aqui tá com o nome em português Tem o Nada de Novo no Front Nada de Novo no Front Da Netflix Filme de Guerra Não é pra caramba Ele foi pro cinema também? Não, às vezes eles consideram Tipo o que acontece Ele lançou na Netflix Mas eu acho que se eu não me engano Pelo Oscar Tem umas regras Que ele tem que ser lançado Em tantas salas Pra poder ser considerado E aí eles apostam na ideia Que mais? E tem o Top Gun Maverly Que acho que vocês já falaram Já falamos Triângulo da Testeza Entre Mulheres O Tar O Tar Da Kate Blanchett Ela é uma maestra lá Não, então eu não tô sabendo Maestrina, maestro Tenta aí se o filme Ah, também filme, ok A atuação dela é foda A atuação dela Com todo o respeito do mundo Que eu tenho A Michelle Ayo Que fez Tudo No Logar Nos Tempo Eu acho que Ah, vai ganhar? A Michelle vai ganhar Eu também acho que Mas a Kate Blanchett Eu acho Que ela mandou até melhor É mesmo? O filme é muito chato É um absurdo É muito chato Mas o que ela atua É um bagulho de louco É realmente muito, muito bom É que sabe mais Vamos finalizar a sua lista Acho que tem o Elvis O Elvis entrou? O Elvis tá indicado É o melhor filme? Sim, caramba Eu nem sabia Mas é um filme muito legal Não vai ganhar nada Não vai ganhar nada Talvez ele ganhe ali Uma maquiagem Maquiagem ele vai ganhar Edição de Maquiagem de cabelo Áudio, talvez Produção Desenho de produção Que é muito bem feito Topete Melhor topete Com certeza ele vai levar Vocês falaram Avatar? Falamos Acho que sim A lista tá aqui Nada de novo no front Monte Avatar Os Benches Em Ishering Elvis Tudo em todo lugar Ao mesmo tempo Os Feldmans Ah, os Fablesmans Eles falaram É o Tart Top Gun Triângulo da Tristeza E Entre Mulheres Ah, tá pronto Eu acho Avatar vai ganhar Os prêmios técnicos Ou não? Nem sei Efeitos visuais Efeitos visuais Com certeza vai ganhar Mas eu acho que de resto Não ganha Talvez a edição de som É bom também? Mas geralmente O Oscar tem essa característica De premiar filme de guerra Com edição de som Então se Eu não sei se Avatar vai Eu acho que Avatar ganha Efeitos visuais Porque é um filme Que é uma realização Absurda 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 É muito foda Não é um filme muito legal Pra tu assistir em casa Todo esse cara toca Vira ouro Isso é incrível Isso é legal Isso é legal Ele sabe Isso é legal Tem que investigar a vida desse cara Ele tinha um filho antigo Que não existe mais Sacrificou Exato Deve ter algum pacto aí Não é possível Três filmes na lista dos 10 Mais isso Cara Sabe que eu fiz uma aposta Valendo O meu rabo Que se esse filme Passasse de 1.5 bilhão O James Cameron Podia vir ao Brasil E se aproveitar de mim E a porra do filme Chegou em quase 2.5 bilhão Ele não só pode vir E se aproveitar de você Como ele pode vir E se aproveitar de mim Eu entrei nessa parada aqui O James Cameron Está combinado Vem aqui no nosso podcast Please come to Brasil Pode eu também 2 big asses Just for you 3 big asses Penetrating 3 big asses Brazilian butt Brazilian butt We take a shower before Yeah, yes Because in the night Hello, it's nice Cara, mas ó Então o que acontece É bizarro O Leo fez uma aposta Que é difícil de cumprir Porque o James Cameron Não vai ver o negócio dele Mas sabe quem vai ver? Bruce o artista Tu conhece o Bruce o artista? Ele é um cara Que ganha pizza Para com isso Ele ganha dinheiro Se fantasiando de pessoas Então ele se fantasia de Sei lá, Elvis De caneta azul Faz tudo isso aí E aí Eu pensei assim Ou ia ser um crossover foda O caneta azul no avatar No próximo avatar Oi? Foda, cara Foda Não tinha pensado nisso Porra Brilha na trilha Ele zoando assim Caneta azul Azul caneta Seria bom Agora Seria bom É demais Seria bom Seria muito bom Mas aí o que acontece Eu sabia que o James Cameron Não ia ver Mas eu sabia que O Bruce o artista podia ver Então eu tirei do meu bolso 500 pila Cara, olha o tamanho Da filha da putícia Do cidadão pagar O povo do Twitter Me ajudou também Com os pila e tal Abraço ao povo do Twitter Que me ajudou com isso aí E aí eu paguei Per esse vestido De James Cameron E falar uma mensagem Pro Léo E aí eu falei assim Faça um sotaque americano Dizendo que o filme Passou de um milhão e meio E que ele tá louco Pra conhecer o Léo De uma forma muito íntima E tem o vídeo E é maravilhoso O brother fez O brother fez Quer ver? Claro, claro Que eu quero Tá lá, cara E é muito bom Ah, e depois eu falei Quer saber? Eu vou me vestir de Avatar Vou postar uma foto aqui Sensual Mas tá em que posição Dos maiores bilheterias Agora o Avatar 2? Terceira Terceira maior bilheteria Atrás do primeiro Avatar E do Ultimato Putz Do Ultimato ou do Titanic? Do Ultimato, né? Será que não é Olá Aquilo aqui? Olá Olá Meu nome é James Cameron Finalmente Avatar O caminho da água Passou a marca De um bilhão e meio De bilheteria Estou muito feliz Por essa conquista Estou feliz Por ter conseguido Realizar Mais um grande Sucesso Na minha vida Mas o motivo De maior felicidade Se chama Léo Piuí Sim Esse jovem De Caxias Do Sul Vai realizar O meu grande sonho De conhecer ele De uma forma Muito presencial Isso mesmo Ele vai me dar O que eu sempre quis E eu estou Muito feliz Para ver de perto Vem de perto É um ator É um ator Depende 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 E agora Tipo assim O James Cameron Eu já tirei o cavalo Da minha chuva Que não vai rolar Ele não vai Até o Léo Tudo pode acontecer Num futuro Eu acho que vai ser possível A gente está esperando O James Cameron Eu acho que no mínimo Poderiam fazer Essa montagem E mandar para vocês Fizeram um bilhão De montagens Tem uma ilustração Muito boa É que ele pode mostrar Mas tem Tem o Mas o que nem é Pornográfico Que é só O James Cameron Deitado do lado E o Léo triste E ele falando assim Na beirada da cama Meio tristão E ele Você manda muito bem Mas daí também Ele se puxou Eu falei assim Pô, vem James Cameron Vem James Cameron Eu tirei uma foto Na minha cama Deixei o ladinho Eu imagino o James Cameron Abaixando as calças E ele falando Ava Olha que horrível Muito ruim A gente riu por educação Os outros filmes Do Oscar E o Tudo Falando em filme do Oscar O Tar Que é o filme Que a gente comentou antes Não, mas olha só Do Oscar O Tudo em Todo Lugar Ao mesmo tempo Por que ele é o grande favorito E eu acho Muito difícil Ele não levar esse ano Porque ele é um filme Que como a gente ia falando Artisticamente falando Tecnicamente falando É impressionante Porque ele apresenta O multiverso De uma maneira Que a Marvel Eu não sei se sonhou Em fazer essa parada Que realmente Extrapola os limites Que tem dois personagens Com rochas Tem cena de cara Dois minutos Duas rochas Uma do lado da outra O filme em silêncio Não tem nada acontecendo São duas rochas Mas ele é um filme Divertido Que extrapola essa parada Tem uma fotografia foda Tem atuações absurdas Atuações de gente Que estava esquecida Pelo cinema Coisa que o Oscar adora Você sabe quem que é O carinha lá Que está junto no filme Que luta O marido da Michelle Ayo Quem que é Então O ator Eu realmente não sei o nome do ator Não lembro de cabeça Eu não lembro o nome dele Que o ano Não lembra É Ki Huan Kuan Uma coisa assim Sim Ele é o grande O segundo protagonista do filme Ele foi indicado Ator coadjuvante E ele era o cara Que lá no Indiana Jones No tempo da perdição Falava Very funny Dr. Jones É esse cara E ele fez os Goonies também Mas ele fez isso Fez o Data nos Goonies E depois ele ficou esquecido Fez um ou outro projeto Obviamente Mas agora ele renasceu E ele Eu acho impossível Ele não ganhar o prêmio De melhor ator coadjuvante Porque ele entrega Só que o meu ponto Sobretudo em todo lugar Ao mesmo tempo E por que esse filme É tão legal É porque além dele ter A parada de arte Ele tem Uma conexão emocional Sabe Tu assistiu esse filme? Assisti Ele tem uma parada Que fala Um subtexto Que fala sobre a gente Aproveitar As coisas pequenas da vida Sabe Os momentos Esse momento Que a gente tá aqui Os três juntos Com uma família É um momento que Cara Eu espero nunca mais Me esquecer na minha vida Porque é isso daqui Que importa Não é Quanta gente tá assistindo Não é E esse filme Ele tem esse subtexto Que é muito emocionante E que ele consegue Conectar as pessoas com o filme Não tem perigo Não tem perigo De entrar naquilo Que vocês falaram Que ele também É muito diferente Então os velhinhos Podem não entender Ou não se conectar Eu tinha isso na minha cabeça Quando eu pensei Cara Mas esse filme Ele é muito diferente Vamos ser sinceros Tem literalmente Uma cena de um cara Vendo quem consegue Sentar na piroca Pra conseguir conectar Na parada Eu pensei assim Caraca O dedo de salsicha Imagina o velho Do Oscar O que eu tô vendo aqui Mas eu acho que no final Ele vence essa parada Porque ele dá a volta E o final Ele é muito emocionante Ele tem muito texto E outra Tem uma coisa que o Oscar Também leva muito a sério São outras premiações Então conforme O filme vai arrebatando Premiações E tudo em todo lugar Ao mesmo tempo Tem mais de 300 prêmios Que esse filme já ganhou Não tem o que fazer Entendeu? Os caras se obrigam A ser convencidos Por aquilo É tipo Parasita A mesma história Foi também assim? Foi ganhando prêmios? Foi O Parasita era um filme coreano Isso aí nunca tinha acontecido Na história do Oscar e tal E o filme foi lá E venceu o prêmio De melhor filme Eu lembro que foi um momento Muito grandioso Sabe? Porque de fato O Parasita é um excelente filme E ele também foi arrecadando prêmios antes E quando venceu A gente falou Caraca Então o Oscar Antes tinha esse negócio De não premiar filme de fantasia Aí quebrou isso Com o Senhor dos Anéis Ah não premia filme estrangeiro Aí quebrou isso Com o filme Parasita Isso aí funciona no cinema Mas sei lá Funciona no futebol O cara foi o melhor da Copa A chance dele ser o melhor do mundo É muito grande Não só pelo tamanho Que tem a Copa do Mundo Mas que todo mundo vai lembrar Pô Esse cara acabou de Nossa Acabou de ser o melhor Ele destruiu faz pouco tempo Que é uma coisa que também acontece no Oscar Então quando o filme é lançado Mais próximo da premiação Ele tá mais fresco Na memória de todo mundo O Messi na Copa Tá muito fresco Na memória de todo mundo Entendeu? Então também tem essa parada Da lembrança Tem a parada da premiação É uma série de fatores Que fazem com que um filme Acabe sendo Não só considerado o melhor Mas o top of mind também Se vocês fossem apostar dinheiro Vocês colocariam nesse filme? É mesmo? Inclusive Inclusive tá acontecendo aí Rola Tá acontecendo Tem o pessoal que faz A gente pode falar? Pode Que a estrela Beth Tá junto com a gente Na live do PeeWee Vai acontecer também Por conta do apoio deles e tal E tem palpite pro Oscar Domingo amanhã Domingo a partir Depois de amanhã Hoje é sexta A partir das oito e meia A gente vai estar comentando O tapete vermelho já Vocês começam a fazer Ou depois do tapete vermelho? Eu não sei o que tem As oito e meia sinceramente Vai lá e faz Mas é que o nosso ponto De comentar a live do Oscar Eu acho que ele é um pouco diferente Obviamente a gente vai dar A nossa opinião Sobre o que tá rolando Mas na nossa visão O Oscar já é uma premiação Extremamente chata E assim Como a gente falou Nós não somos críticos de cinema A gente é Cara A gente é dois caras Que gostam muito de cinema Então eu acho que o nosso propósito É muito mais Tentar fazer com que esse prêmio Não seja tão chato Como ele é Do que necessariamente Tá ali pra dar Uma opinião Extremamente crítica E embasada De qual é o melhor documentário Qual é a melhor curta de animação E o Estrela Bet Que a gente comentou Entra nisso aí Porque é o lance De realmente Tu poder entrar lá E palpitar Naquilo que tu acha Que vai vencer Entendeu Se tu entrar lá A odd do Tudo teu lugar Ao mesmo tempo Ela é baixíssima Porque todo mundo Acha que ele vai vencer Então quanto maior a odd Mais tu ganha Qual que é o menos O azarão aí Top Gun talvez O Top Gun azarão O Human Talking azarão O Avatar deve ser azarão O Human Talking azarão O TAR eu acho Que não é tão azarão Assim mesmo Também é Também é Eu acho Porque eu acho Tá entre quem? Esse filme que a gente falou E qual outro Que vocês acham que Pode levar Se não ganhar Nada de novo no front Talvez Eu acho que nada de novo no front É o único que Talvez tem chance De beliscar o melhor filme O Fables Man O que eu penso O Fables Man Ele não é o filme Mas que nem eu falei É um sistema de preferência Entendeu O que acontece O Tudo em Todo Lugar Ao mesmo tempo É um filme muito diferente também Ele tem várias coisas Que podem incomodar as pessoas Mas ao mesmo tempo Ele é um filme muito bom A gente adorou o filme Inclusive vai ter vídeo Do canal Pire amanhã Fique de olho Então a gente pensa assim Cara Se ele cair nesse negócio Do Mad Max Fury Road Que é muito diferente E acabou gerando Uma rejeição maior Pode ser que caia Pra um filme tipo Fables Man Que é um filme que Todo mundo gosta desse filme Por que não vai gostar Num filme desse? É, mas eu acho Que não vai E não vai rolar não Porque eu acho Que o Tudo em Todo Lugar Ao mesmo tempo Diferente do Mad Max Fury Road Ele tem essa parada Que o senhor do Oscar Assiste e fala Tá, não são só pessoas Correndo de carro Eu tenho aqui um momento Em que tem um personagem No multiverso Que fala pro outro Assim, olha só Tudo que eu queria Na minha vida Era passar alguns dias Lavando roupa contigo Numa lavanderia Isso me faria feliz Mais do que todo o sucesso Que eu, super ator Tenho aqui Era ter uma vida simples Desde que fosse com você Tipo Ele tem um lance Que envolve atuação Que envolve roteiro Que envolve outras paradas Que eu acho Que o Mad Max Fury Road Dependendo de como Quem tá olhando isso Não enxerga esse negócio Entendeu Eu acho que a galera Enxerga mais Ah, beleza Agora eles vão se bater o carro E ela vai sobreviver Dessa batida Não vai pegar Tudo aquele subtexto dela Que era subjugada Ela era Tipo assim Quase uma escrava sexual Daquele grande imperador E ela luta contra isso Porque também tu pode pegar Esse subtexto Mas não tem tanto texto Assim em Mad Max Fury Road E é mais de percepção Tu vê o que acontece E tu tira a tua conclusão E o turno do lugar Ao mesmo tempo Ele tem bastante texto Bastante diálogo Então pode ser que aconteça Então tipo assim O favorito é esse filme Se ganhar outro Eu vou achar muito estranho E eu também vou achar muito estranho E eu acho que essa parada De tipo assim De palpite De aposta e tal Eu acho que é um negócio Que vai se fortalecer Eu espero que se fortaleça Porque pra mim A partir do momento Que tem isso Mas é que daí Vira paixão Daí tem emoção envolvida Entendeu Porra Eu aposto Nos jogos mega aleatórios Eu aposto Todos os dias Eu aposto em futebol Todos os dias Eu tinha um projeto Pra 2023 Muito foda Que era transformar 200 reais Em 10 mil reais No dia 9 de janeiro Eu tinha transformado 200 reais Em zero reais Aí eu botei mais uma grana Mas é que nem todo mundo é bococo Que nem o Léo Entendeu As pessoas tem a possibilidade De fazer um negócio Cara mas eu adoro E pra mim Isso tem muito a ver Com paixão Eu adoro futebol E pra mim Eu adoro cinema Mas e atores Você apostaria em quem? Tudo no Brandon Fraser É o Brandon Fraser É o Baleia? Tudo Tudo Com certeza Porque assim O filme do Baleia Não sei se você chegou a ver o filme Ele não é um grande filme Se eu ser sincero Dos filmes do Darren Aronofsky Que é o cara do Cisne Negro Ele não é um dos Ele só não é o pior Porque tem o filme do Noé Ah é O filme do Noé É muito ruim Que daí não vai Mas ele é bem fraco Eu acho que a personagem Da filha dele Inclusive aquela série 5 Que fez lá o Stranger Things Ela O papel é bem exagerado Bem bobo O subtexto do filme Que tem as subquests Ali não são tão interessantes O interessante é ver O Brandon Fraser Fazendo o papel dele E ele faz De uma maneira excepcional Ele carrega o filme Nas costas Ele carrega aquela prótese De 100kg Também né Porque é muito pesado Ser aquele personagem Mas ele carrega o filme Nas costas Então tipo Se não O filme só tem isso Pra entregar E esse daí É um papel Que ele tem Duas coisas Que a academia Adora Que é A modificação corporal É tu mudar Entendeu Tu é porra Tu vilela Tu ficou extremamente bombado Tu ficou extremamente gordo Tu ficou extremamente magro Isso aí eles adoram Não não Pra mim ele tá Super em forma Pra mim não tem defeito Pra mim também Pra mim tá bom Do jeito que tá Então ele tem A modificação corporal E ele tem A história de redenção Que é o cara Que foi Completamente esquecido Pelo cinema O Brandon Fraser Porra Ele é o rei Daquelas publicações Clickbait Que tem na internet Onde anda Brandon Fraser Astro de amúmia E agora ele volta Entendeu Ele até recebeu ali Ele tem uma história triste De abuso Da indústria E ele também ficou escanteado Durante muito tempo Porque ele denunciou Esses acontecimentos E o pessoal Meio que falou Meu Não é pra tu ficar Transformando Uma coisa midiática Em volta disso Mostrando que a indústria Tem esses podres E eles sabem disso Então ver esse ator Agora voltando Por cima E realmente Porque assim O Brandon Fraser Não é esse grande ator Quando tu pensa nele Esse ator nível Sei lá Ao patinho Ele é meio canastrão Quando você lembra dele Tu lembra de múmia Tu lembra dele Fazendo aventura Aquele outro Comédia O George O George O rei da floresta O rei da floresta Mas aqui ele destrói No papel E ele vai vencendo Não tem como E a atriz É ser disputada Eu acho que é Ou Michelle Ayo Que a gente comentou Ou a Kate Blanchard A Kate Blanchard A gente já venceu Duas vezes E a Michelle Ayo É uma atriz Que também tem Uma história legal Porque ela Acendeu pro mundo inteiro Com o tigre e o dragão Aquele filme Que tem umas coreografias Muito animais É a do bambu Eles se apoiam em bambu Pra saltar É isso aí E eles voam também Eles voam também E quebram aquelas Paredes de papel Manteiga É um filme Que traz coisas Muito malucas Pra Hollywood Pois é Como é que fica Acústica Numa casa É foda Esse é o Drywall Acabando Não é Folha de papel Drywall de cortolina E aí ela tem Essa história também De tá voltando Tem uma questão De diversidade Matriz asiática Entendeu É verdade Tem pontos muito fortes Eu postaria tudo E a Kate Blanchard Tem a atuação dela Que é foda Não que a da Michelle Eu não seja Porque também é muito foda Pra mim Ela entrega tudo Eu torço pra que ela ganhe Porque eu gosto Quando tem filmes Com os quais a gente Realmente se conecta Que ganham A minha torcida no Oscar Sempre é Pra conexão emocional Tá ligado? Sabe onde é que eu acho Que tem uma categoria Que é bem disputada? É Eu acho que é melhor animação Porque tem O Gato de Botas 2 E tem o Pinóquio Eu acho impossível O Gato de Botas 2 O Pinóquio é muito mais arte O Pinóquio é arte E eu acho que vai vencer Mas eu sinceramente Eu gostei mais Do Gato de Botas 2 Eu achei genial o filme Tipo assim Em questão de Animação e tal O Pinóquio é tristão O Pinóquio é do Pedro demais E ele também tem uma mensagem Ele é um pouco infantil Em alguns segmentos Aquele personagem cachorro Ele é meio bobo e tal Mas eu achei um filmaço Eu achei muito bom Sabe que agora Que tu trouxe o Gato de Botas Eu queria saber a opinião De um cara que ilustra Tu não cansa De assistir filmes Como o Red Crescer é uma fera Que tá indicado Por conta da estética dele Essa estética Pixar Mas não é Não é tanto assim Eu acho O Red ele tem a estética Pixar ainda Mas ele é mais cartunesco Do que os outros filmes Mas sabe Tu não sente falta Porque assim O Pinóquio é uma parada Que me pegou Esse foi um filme Que me pegou Enquanto arte Porque eu falei Cara Olha que coisa Que coisa diferente Que coisa bonita Que ideia massa Essa de usar Stop motion Pra um boneco de madeira Tem tudo a ver Tu gostou do filme do Pinóquio? Eu gostei cara Eu gostei Mas não é Eu também Porque pra mim Esse filme ele se ancora 100% na parte técnica De como foi feito Que de fato é genial Mas a história Eu achei Uma parte ou outra Diferente Que é o lance Que ele tem lá Com aquela fada Que ele conversa A morte Isso eu achei bem legal Mas o personagem Enquanto história dele Acho que ele é meio chatinho Assim Esse foi o primeiro filme Do Pinóquio E assim Só pra deixar claro Eu sou totalmente contra Ficar fazendo esse filme Robin Hood e Pinóquio Pra mim Pode enterrar esses dois Chega né Chega Mata o Rei Arthur Mata o Robin Hood Mata o Pinóquio Chega Porra o Peter Punk Se foda Deixa essa galera esquecida Entendeu E esse filme Me surpreendeu Até assim Porque o GP Ganhou um background Que ele não tinha Achei que ele até Ficou mais interessante Já Don Quixote Falta um filme bom Don Quixote Ah mas tem coisas que faltam Eu não vi esse filme Porque ele ficou Por anos e anos Sendo produzido O cara do Mike Python O que que deu nesse filme Nada Era muito grandioso E tal E não rolou Aliás esse cara Tá vivo ainda Vê aí Tá vivo Não foi ele que morreu Agora o que esse cara Já usou de droga Pô Nossa Sério Pô cara É LSD Mas ó Brasil um puta filme É foda Brasil é foda Doze Macacos É dele ou não Doze Macacos é dele É dele né Doze Macacos é dele Acho que é dele É dele Filmaço cara Doze Macacos Doze Macacos é muito foda Eu lembro que Esse é um dos filmes Que quando eu vi Eu entendi Eu conectei Caraca O cinema é muito foda É que tem essa categoria De filmes Que são assim Filmes que Quando tu consegue Dar algum sentido Eles ficam muito legais É o Doze Macacos É o Clube da Luta É o Donnie Darko O Donnie Darko Se tu assiste Ele faz algum sentido Na tua cabeça Tu fala assim Caraca Que experiência Nossa Não faz sentido nenhum Você acha uma bosta Não faz sentido Daí tu acha uma merda Tem um coelho feio aí Que corra é essa? O Miguel de 14 anos Quando ele Tá lá o Frank Ele conversa com O personagem do Jack Glyn Hall E ele fala Pra ele Pro coelho Por que você usa Essa fantasia estúpida De coelho E o coelho fala pra ele Por que você usa Essa fantasia estúpida De humano Eu falei Caraca Esse coelho É pica Nossa minha cabeça Explode Eu falei Caraca Vou tatuar essa frase É foda Grandes frases do cinema Pô Mas o cinema tem umas quantas frases Toda vez Que a gente fala no Piuí de Alien E a gente fala muito Porque é uma das grandes referências Que a gente tem Quando o Ridley Scott Ainda tava O Alin O segundo O primeiro é maravilhoso O primeiro é bom O segundo é muito bom Cara É o lance emocional Eu prefiro o segundo Por causa disso Mas talvez o primeiro Deve ser melhor Artisticamente Eu prefiro o primeiro Não É que o segundo Assiste no cinema Meu Deus É que esses dois filmes É curioso né Tu comparar eles Porque o primeiro É um filme de horror O segundo é um filme de ação Exato Então é difícil Tu comparar as duas coisas O primeiro é um filme perfeito De horror O segundo é um filme perfeito De ação Exatamente Exatamente Eles são dois filmes perfeitos Dentro dos seus gêneros O segundo é foda E cara Toda vez que a gente fala Do primeiro Alien A gente lembra da frase Que tá no pôster do filme A frase original Que é Num espaço Ninguém vai ouvir você gritar Porra Essa frase é muito boa É foda Entendeu Tem o Robocop Tem o Dead or Alive You're coming with me Que é o Vivo ou morto Morto ou vivo Você vem comigo E do O pôster né Que também no Robocop Tá assim Part man Part machine All cop É muito boa É parte máquina Part homem Tira por completo Tem que ser tira Eu gosto também do Do filme do Tom Cruise Que é aquele que fica Rebootando toda hora Olha lá O Vanilla Sky Não O Oblivion Não Não é o filme Rebootando Não é o Oblivion Isso é aquela limite É talvez Limite do tempo É isso? Sei Não sei qual pôster Mas o pôster Caraca É Emily Blunt É exatamente O Oblivion Também é É com a Emily Blunt Não O Oblivion É um outro filme Do Tom Cruise Que fica rebootando O Oblivion Era pra ser mais É Ele tem um negócio Filme divertido De tu assistir Comendo uma pipoquinha Na tua casa E é isso aí Qual que é a frase Do Eu não sei Acho que era Ele lembra tanto Que ele não sabe a frase Frase boa Frase pica É Live É Fight Não é É Live Die E Repeat Muito bom É muito foda Muito bom É muito foda Cara É que esse lance Do potencial De um pôster De vender o filme Ah esquece Hoje em dia já não Pois é Hoje em dia O trailer faz isso O trailer Ninguém Tanto que tem É que hoje em dia virou trailer Cara Putz Antiga É isso cara Antigamente a gente Ia nos filmes Por causa do pôster Caraca Olha que louco E quando tu ia na locadora Era a capa Era a capa Porque tu nunca iria Pela opinião do cara Porque se tu perguntar Para o cara Esse filme aqui é bom Esse aqui é bom Bom E aquele ali Bom Nossa Esse aqui Esse é bom também Fantasmas da floresta É bom 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 Esse aqui A floresta está cheia de fantasmas Bom Esse é bom Pensando no filme bom É E a gente ia pela imagem E hoje Qual foi o último pôster Memorável Que vocês viram Que vocês falaram Caraca Pera aí Vou pensar Eu gosto muito da Não vou falar dos memoráveis agora Mas a minha lembrança afetiva Dos anos 80 Por causa dos pôsteres do Drew Drew é o cara que fez Os principais pôsteres Que vocês podem pensar De Volta pro Futuro Goonies O lance da ilustração Guerra nas estrelas Era ele De um lado Que era fantástico Até hoje ele faz pôster Com essa cara Retroca Ele fotografava Pegava as fotos E depois desenhava por cima Ele desenhava por cima Ele projetava Na verdade Ele projetava Decalcava Que foda O Harry Potter tem um pôster Assim Ele mesmo É do Drew também Era ele E o Bob Peake Que fazia Não sei se vocês vão lembrar Os primeiros pôsteres Do Star Trek Que tinham as coisas Aquelas coisas de Tinha o rosto realista E uns traços E tinha muitas cores É bem coloridão Que era outro cara Que eu gostava também Então eu gostava dessa época De pôster Pintura Aí veio Os anos 90 e tal Dos grandes astros Começam a fazer pôster Com a montagem fotográfica Cara Eu já comecei a achar Eu entendo Que o cara Se o Tom Cruise Tá no negócio Coloca a foto dele Ele desenhado Ilustrado Não é tão forte Mas é triste Virou uma Uma parada Muito grande Esse lance De ter a montagem Com todos os rostos Formando uma montanha De rostos O ultimato É um absurdo O que os caras Tiveram que colocar lá Tem uma imagem Que é a tia do café O ultimato O cara que fez aquele post Ele pode ter ganhado muito dinheiro Mas não foi pago o suficiente Para ele Porque imagina o trampo daqui Cara E vou dizer uma coisa Tem até uma imagem Que é muito famosa na internet Que é um monte de retângulos Tipo um frame Que tu vai desenhar Para ver onde é que tu vai posicionar Cada coisa E aí é tipo Generic Hero Movie Aí tipo assim Já tem né Personagem em cima Personagens do lado Título aqui Frase aqui Então tipo O pessoal segue esse padrão né E assim De lembrança Eu penso no The Batman Do ano passado Que tinha um pôster Que não é o pôster oficial Mas é um pôster Que é o Batman de lado O perfil dele Desenhado E faz um negócio De interrogação Com a forma da máscara dele Que é porque o personagem De lá é uma charada É que o O oficial do The Batman É o morcego em vermelho Não O oficial do É o generic Hero Movie É Ah e aquele alaranjado Ah é muito ruim É ruim? Muito ruim Mas agora é esse Genérico O pôster genérico Geralmente o pôster mais genial É o pôster que não é o O oficial O oficial Porque por exemplo O filme Homem e Formiga O melhor pôster que eles tem É uma tela toda branca Um pontinho no meio Escrito Homem e Formiga É genial É foda Genial Eu lembro quando eu trabalhava É um vende né cara Entende né É Cara eu lembro quando eu trabalhava Em agência de publicidade Que tu ia atrás dessas artes Assim pra criar Porra vamos criar um anúncio foda Lembro do A época que tinha um anúncio ainda Que era Vertigo cara Como que era o pôster Vertigo Foda desenhão Desenhão E aí tu ia atrás dessas paradas E tu falava assim Porra agora eu vou fazer um anúncio foda Pro mercado do Vilela Aí tu fazia aquela parada Passava horas Não não Bota por favor aqui Uma banana Uma maçã E uma alface Sabe qual que é genial Tô até arrepiando de lembrar Que é muito foda Que é o do Silêncio dos Inocentes Que é uma Uma borboleta É uma mulher Ah com a borboleta na boca E tu dá um zoom Uma mariposa Uma mariposa E tu dá um zoom na mariposa E tu vê quatro mulheres nuas O que? Eu não lembrava disso Vou te mostrar aqui Mas tu lembra da imagem da mariposa Sim sim Porque a imagem Na mariposa estão essas mulheres É dentro do formato Que forma Não deixa pra gente colocar grandão A imagem toda do Batman Não Esse que ele falou Ainda não encontro E vê do Esse vai achar Porque é o oficial É o do Silêncio dos Inocentes É o pôster oficial Então esse aí tu vai encontrar Esse é o desenho Que tem dentro da mariposa Pera aí que daqui a pouco Ele bota grande aqui pra nós Porque esse daí Esse não é difícil de achar grande não É que eu não sei se pode mostrar Porque tem mulheres nuas né No YouTube é foda É mas o pôster Total pode Ah mas o pôster total Ele pode mostrar Pô cara Ele forma uma caveira Nossa mano É bem detalhe Essas mulheres né Rapaz que foda Tu já viu isso aqui né Já já Eu acho isso aqui Mas esse pôster é assim né Ah é Ele achou aqui o pôster Mas ele como imagem Tu achou o pôster aí Eu achei Mas pra mim não tá aparecendo Essa imagem É que é um zoom Não é que um zoom É um zoom muito Não é um super zoom É você não vai ver Bota o pôster geral Que é um rosto Esse é o geral Agora quem tá em casa Depois quiser ver Dá um zoom Um zoom nisso Ou vai numa imagem Tem uma imagem separada É Sarah Lamp Zoom pôster É zoom pôster É bota zoom É cara É absurdo Ele mostrou um zoom bem feitador E tem tudo a ver com a proposta do filme Que o assassino ia atrás de mulheres e tal Então ele matava elas A caveira representa a morte Esse filme é perturbador Na época foi Demais Esse filme é incrível É muito bom E a Jodie Foster é uma atriz Muito boa também Do filme O Hannibal Sim O que tu acha Horrível Estação é aquele que ele abre aqui O tampa É a única cena que tu lembra Porque a única cena é boa É ruim então? Não lembro Se eu assistir de novo Tu vai achar esse filme muito ruim É que tá Cara Tem esse lance Na nossa memória A memória te trai Porque na minha cabeça Esse filme era genial Porque eu lembrava Nossa Ele faz o cara Ele frita o cérebro Faz o que o cara comer O próprio cérebro Nossa E essa parte do filme É muito legal É muito foda O conceito dele fritar o cérebro Servir pro cara O próprio cérebro Mas se tu rever esse filme Tu vai perceber como ele é fraco É Tem umas cenas ridículas Do Anthony Hopkins Que era super ameaçador No primeiro filme Ele começa a ficar Meio que apaixonado Obcecado pela Clarice Starling E ele persegue ela Num shopping E ninguém encontra ele Tá todo mundo procurando ele E é um velhinho Um velhinho Cara É um senhor de 60 anos E perdido no shopping E ele tá ali No carrossel escondido E no meio da movimentação Ele pega e esconde Um celular dentro dela Alguma coisa Não sei lá o que ele pega E ninguém vê ele Cara É muito patético esse filme Infelizmente Mas o pôster dele é memorável Assim como era Do Exterminador do Futuro É que ele sorris... Do segundo? Do segundo filme também Que é o sorrisinho dele só né É só o rosto dele Porque ele era... Ele virou O Big Deal da franquia Virou o Hannibal Do Anthony Hopkins Entendeu? Então o segundo pôster É só ele sorrindo e tal E tinha essa vibe também Nos anos 90 ali De ter só um rosto Então tinha o Exterminador do Futuro Também teve Era só aquela máquina né Não é que nem hoje em dia Que tem que enfiar tudo Num pôster Exatamente Exatamente Velozes e Furiosos Tem que colocar carros Nossa Velozes e Furiosos É carro empinando É o Vin Diesel É o The Rock É o Paul Walker morto do céu Olhando pra todo mundo É assim né E tem que ter uma referência Família Adeusa Não sei o que A instituição Velozes e Furiosos É patética né Porque eles botam Em todo trailer Todo filme A casinha E o carro Do Paul Walker Entrando E eles colocam Porque a gente falou Que a Marvel Não soube utilizar A morte do Chadwick Boseman Pra divulgar o filme Até e criar algo Mais memorável Mas o que Velozes e Furiosos Também tá pegando Essa vaca E espremendo a teta Pra não poder mais Eu vou dizer né Ah não O Paul Walker Daqui uns dias Eles vão ir lá Vão tirar a ossada dele Vão guardar A família vai falar Chega né gente Por favor Ah o Mac tá pingando Na conta Tá pingando É cada pix Na conta De uma filha dele O irmão dele Pra ir lá Ficar em pézinho Pra depois botarem O rosto do Paul Walker Nele Ele tá recebendo Uma grana preta Ele comprou um carro Assim né Vamos falar de DC aí Ah DC é bom Esse assunto é maravilhoso E Adão Negro É muito ruim né É ruim né Ah xixi Adão Negro Ação do início ao fim Lacração zero Tem violência 9.5 de 10 Eu brinco Porque esse é O comentário Que o Peter Lá do Do Waynerd fez E eu fico zoando ele O tempo inteiro Porque ele amou o filme Ele gostou Tipo assim Ele deu 9.5 de 10 Quem é que dá 9.5 Dá igual do filme né E só que assim Eu acho que hoje em dia Ele viu que ele tá Mais emocionado Porque o filme de fato Tem violência e tal Mas cara Esse filme é horrível Eu não assisti De tanto falaram mal A gente gravou um vídeo Ah tu não assistiu esse filme Vale ou não Claro que não Não vale Claro que não Vai fazer outra coisa Na tua vida Nem pra rir Não Cara nem pra rir A não ser que tu queira Se irritar um pouco Com o filme né Porque tipo tem cenas Tá ligado aqui Uma instituição Outra horrível Além do Velozes e Furiosos É a instituição Criança em filme Que tem muito isso Que é criança irritante né Eu achei que você ia falar Da instituição The Rock Que também tem que ser O herói de todos os filmes Mas não é a pior coisa Do filme não é The Rock né A pior coisa do filme É uma criança talentosa Que tem Que ela anda de skate E todas as cenas Ela tá de skate E ela motiva a população De um país que sofre Há anos Com um regime editorial E ele quer incentivar Aquelas pessoas e tal E ele sobe Numa pedrinha E fala Com essa voz O ator Mandou essa voação People of conduct You deserve to fight Together Ele faz assim E a população da cidade Faz uma chota Faz a chota E a população da cidade Segue os conselhos Daquele garoto É o poder da chota Ele manda assim Chota Galera Se a gente se unir Tô falando pra vocês Vem comigo que eu Ó pra vocês Ó o que tem Ó o que tem Ó o que eu tenho Aqui pra dar pra vocês Aí ele bebe um Campari Depois Cara mas esse filme Assim ele é um Um pupurri De tudo que deu errado Na história dos heróis É personagem genérico É criança chata É efeito Que às vezes é xexe lento É atuação canastrona É roteiro ruim Cara eu não entendo Os caras tem dinheiro Tem o The Rock Como que faz um filme ruim É porque foi o The Rock Que fez o filme né Ele que O The Rock é produtor do filme né Ah Então não tem como saber Ele tem muito poder né É então não tem como saber Tudo que ele fez Entendeu Mas ele tava por trás O dedo ainda É com certeza Esse foi um dos primeiros casos Não o primeiro né Porque o The Rock também fez Hércules e tal Mas esse foi um dos primeiros casos Em que o The Rock Não fez um filme Realmente rentável Sabe Porque ele é Esse cara que tem o poder Ou que teve o poder Durante muito tempo De fazer um filme lucrar Simplesmente por ter Ele ali O The Rock fez o filme Rampage do Gorila Branco E de alguma maneira As pessoas foram assistir Rampage Porque tinha o The Rock Entendeu Então ele tem Muito poder Dentro das produções Que ele participa O do jogo de tabuleiro Esqueci o nome Jumanji 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 Virou um game e tal Esse filme fez mais de um bilhão O que do The Rock Fez muito dinheiro O novo Jumanji Os dois fizeram E não é um filme ruim Não é não É um filme legal É um filme divertido Mas o problema é esse tá Eu acho que o The Rock Assim como o Smith Ele tem esse lance De entrar nos filmes E por ele ser essa estrela Por ele ser esse herói Pra todo mundo A galera abaixa a cabeça Abaixa a cabeça Ele mete o dedo No caso do Will Smith Ele dá tapa até Dá tapa na cabeça No caso do Will Smith A galera se protege Não é só abaixar a cabeça Eita Mas esse caso foi foda E agora você viu O Chris Rock Veio com sangue no zóio E eu ri Nossa Ah mas eu ri também Cara não tem como não rir É muito bom Porque foi ao vivo Foi Tem uma parte Que ele tá com o olho É que ele tá cremejando Mas que coisa boa que é Um comediante com raiva Um comediante com raiva É muito mais Sabe por que eu não revidei? Porque eu tenho pais Eu fui criado E meus pais me falaram Nunca briga na frente dos brancos Aquilo lá você fala Caralho E assim É genial o texto também O texto é muito bom O texto é bom O texto é bom O texto bate Com certeza Eu não sei se o Will Smith Assistiu isso aí ou não Provavelmente sim Mas quando ele assistiu Se ele não sentiu uma dorzinha Então ele é o Homem de Gelo Entendeu? Cara assim É muito foda Eu achei muito foda Essa história é maluca né Tipo Tu viu como uma história Que tipo assim Teoricamente Leva a crer que só tem Um errado nessa história Porque tipo assim Um cara agrediu o outro Num palco É Ah O cara falou besteira Pode ser que falou besteira Fez uma piada Que era inoportuna Pode ser que era inoportuna A piada Mas vai resolver isso Com um tapa na cara de alguém E outra E o Oscar Sim Quantas vezes a gente viu Os caras brincando entre si Fazendo É uma brincadeira meio Todo mundo faz parte Daquela brincadeira O Rick Gervais Ele vai no Golden Globe E ele caga Os caras de drogado Ele chineleia os caras Chinelo pra caramba Imagina cara Essa situação do Oscar Ela foi tão bizarra Essa pra mim É o momento mais bizarro Da história do Oscar Foi tão bizarro Que todo mundo achava Que era falsa Todo mundo achava Que era mentira Ainda mais que é o Chris Rock Ali um comediante Aí tem o Will Smith Que também é um cara da comédia Que ele tem uma essência É Então todo mundo ficou pensando Que aquilo lá Era falso Mas ao mesmo tempo Corta a transmissão Acontece umas coisas estranhas Cara É surpreendente É surpreendente Mas não era sobre isso Mas sabe o que me surpreende Que o Will Smith Que é um cara Que sempre quer ser o herói De seus filmes Que sabe pensar Tipo assim Não, o meu personagem No final ele tem que ter Uma redenção Ele é o herói Ele tá certo Cara Se ele tivesse Neste momento Ficado quietinho Esperar dessa cerimônia Acabar e depois Se manifestar A carreira dele Quando ele tivesse ganhado O prêmio Se ele chegasse lá E falasse O quão chateado Ele ficou com a ofensa Que fizeram com a mulher dele Cara A carreira desse cidadão Ela tinha sido catapultada Pra um nível Que nem ele Jamais chegou É por isso que assim Tu vê agora o vídeo Do Chris Rock Ele vai bruto na parada Ele realmente fala Sobre a vida pessoal Do Will Smith Ele fala E tudo isso é notório Só pra dar um contexto Mas a mulher do Will Smith Traiu ele com o amigo Do filho É Tem um lance Que ele diz E teve uma entrevista Depois É Tem um lance Que diz Ela entrevistou O pai do Ela entrevistou o Will Smith Eles estavam juntos A parada é o seguinte Eles dizem que o relacionamento Dos dois era aberto Mas esse negócio Não pegou bem Dela ter ficado Com um amigo do filho Porque não vai pegar bem Um negócio desse Pô é aberto Mas é meio Tem que ter regra Não pode virar bagunça É aberto Mas tem que ser respeitado É aberto Mas tem que ser escancarado Tem que ser arrombado É arrombado É um relacionamento aberto É um relacionamento arrombado Isso aí E aí tu vê que o Chris Rock Pega o texto disso Critica Porque cara Eu não sei Eu não tenho como saber Mas com certeza Esse negócio Essa história Deve ter pegado No ego do Will Smith Claro que pegou Então o que ele fala Faz todo sentido O cara tava com raiva Da situação Ele não gosta E ele resolveu Tipo que nem um valentão De escola Quando tu tá irritado Com algum problema Em casa Descontando o cara Que é mais fraco E pior Lá nos Estados Unidos Todo mundo ficou com o Chris Rock Todo mundo Aqui no Brasil Foi o único lugar Que a galera falou Não o Will Smith Tá certo É pior que isso Foi só no Brasil Só no Brasil É só aqui Que o Will Smith Continua com essa imagem Mas ó Tem mais um contexto ainda Que eu já sabia E é que é contado No show do Chris Rock Cara Teve um Oscar Que o Chris Rock Foi convidado Pra ser o host E a mulher do Will Smith Falou Você não deveria apresentar Porque meu marido Não foi indicado Como melhor ator Então por protesto Como você é negro também Não apresentou o negócio Você falou Cara O que eu tenho a ver com isso É minha chance Eu não sou do tamanho do cara E eu vou perder essa chance De apresentar o Oscar A minha teoria Que de verdade O Will Smith Ele acha Que ele é o protagonista Da história do mundo Também acho E é por isso que ele acha Tem um ego absurdo Absurdo Ele não precisa seguir Essas normas Porque ele é tão protagonista Que ele pode levantar Uma premiação Que tem anos e anos Mais de um século De tradição Ele pode respeitar isso Dar um tapa em alguém Sentar E sair como certo Ele acha isso E outra Ele conhece o Chris Rock Ele sabe que o Chris Rock Não ia revidar E o Chris Rock é fã dele Agora se fosse o The Rock É Não dava né Cara Se fosse o The Rock O Will Smith Nunca O The Rock podia falar A tua mulher é uma careca A tua mulher Cara eu nunca vi uma mulher Tão careca na minha vida Aparece comigo Ela é minha careca A tua mulher é uma careca Que eu Não fala da minha mulher Eu vou ficar aqui Continua Mas não fala da minha mulher Ele fala Que engraçado Tanto é que ele riu da piada Riu Aí a mulher dele Com aquela cara Ele falando Nuno Cara Daqui até a minha casa Ela vai encher tanto saco No carro Eu vou dar um tapa Naquele cara Porque senão Eu vou ficar escutando Daqui até a casa Acho que eu entendi É Não é A gente sabe Que a gente que é casado A mulher vai ficar É Você deixou ele falando Aquilo lá na minha cara O mundo inteiro O mundo inteiro tava vendo Né Will O Will E o dia E o dia Isso no dia Dois anos depois Acontece uma situação assim Que tu não defendeu Ela em um local público Cara Isso volta E volta muito mais forte Cara Amor Passa a pizza pra mim Ah pizza Agora você quer Alguma coisa de mim Engraçado Aquele dia Você não me defendeu E aí tu não sabe o que fazer Tu fica naquela situação Ele errou Ele acertou no Rock Que ele ofendeu Porque se fosse o The Rock Realmente ele ia Ele escolheu o Rock O Rock e o certo Nossa Se o The Rock revidasse Ele ia derrubar Ele Não Ele dando um tapa Ele se machucava já Ele deu um tapa E o Rock E já saiu com a mão Meu Deus do céu O Chris Rock É desse tamanho É cara Aliás O Chris Rock Eu não sou muito fã Dos especiais Do stand-up dele Eu acho que ele tem Ah eu gosto A fala dele é muito Exagerado Eu prefiro uns caras Que são mais comedidos No humor Tipo Tipo Pô eu acho que o Rick Gervais É um exemplo bom também Mas nem tanto O Chapéu Chapéu Então Excelente exemplo Chapéu é foda demais Então é isso que eu quero dizer Tipo Chapéu ele também faz a crítica Mas ele não precisa Ter esse overacting É ele é overacting É O Chapéu não Ele é o cara Chapéu ele tá conversando Como ele tá conversando com a gente Mas ele pega pesado pra caramba Ele faz Mas aí que é bom Porque as vezes Ele não dá A entonação Porque o Chris Rock Quando ele quer ofender Ele dá a entonação de ofensa Entendeu? E o Chapéu as vezes Ele ofende gratuitamente Vocês são fãs de especial de comédia ou não? Eu gosto Você assistiu um do Chapéu Cara Que cara Eu achei genial Já é meio antigo Da Netflix Tá na Netflix Mas tem uma hora que ele fala assim Cara eu sempre que escrever uma piada Eu não vou saber o termo Vejam lá Mas tipo E enfiou a buceta na minha cara Ou explodiu a buceta da mina Explodiu a xoxota da mina Ele tá assim Mas eu nunca consegui Encaixar uma piada Que viesse assim Então fiquem aí Eu posso colocar isso Do nada Vocês não estão esperando E de repente eu coloco isso Numa piada Beleza O show tá rolando Você esqueceu disso É que agora eu vou falar Não vai ter mais graça Mas cara Perto do final A piada vai de um jeito E ele coloca isso E aí a mina explodiu A xoxota da minha cara Você fala Mano eu não percebi Que ele tava preparando Pra vir com essa É quase um mágico É mágico Ele fala Eu vou fazer isso daqui Eu vou fazer isso Você fala Ah não vai Não vai porque eu não vou ser surpreendido Só que cara Vem de um jeito O negócio que você fala Cara esse cara é genial O Rafinha Cara eu adoro o Rafinha E ele tá fazendo agora em inglês Você viu? Eu vi esse inglês Eu adorei cara Eu achei bom também Tu viu que é uma linha inteligente Porque ele não tem aquele sotaque tão forçado assim É não tem Ele fala bem inglês Ele fala bem inglês Ele fala muito bem inglês Aliás ele dá até um jeito Ele fala melhor do que ele tá falando no palco É isso que tu quer dizer Eu também acho Eu falei isso pra minha namorada Eu falei cara ele tá fazendo esse negócio Porque o texto dele é sobre Precisa O latino nos Estados Unidos Então ele vai falar que nem um Que nem faz a piada aqui Ele achava que era um russo Então ele falava mal Não falam pra ele que assim ó Cara cuidado que nos Estados Unidos Você não pode usar aquela n-word Você não pode usar Não pode usar o n-word Né que tu não sabe qual é a palavra Aí cara ele só falava qualquer palavra Ninguém me falou a palavra Aí todo mundo fala Você faz tal coisa Ele não pode falar no né Ele não sabe qual é a palavra com ele Posso te comer Ele não sabe isso Cara é uma sacada muito foda E eu gosto muito desse lance Do comediante que tem maldade Porque cara a comédia tem que ter maldade Porque ela é transgressora Exatamente É aí que fica bom E onde é que tá o limite do humor Tem que ter aquele negócio da praça Você fala É foda E assim o que eu tava falando do Chris Rock Que eu não sou tão fã assim Dos especiais dele Mas eu não sou fã Por um motivo específico Eu sou menos fã Só uma coisa Deve ter gente no chat Falando que ele devia ter apanhado Não tem? Ah tem Ah então é É claro O Brasil não Tinha que merecer o tapa mesmo E aí Se falasse isso da sua mulher Você não ia dar um tapa Cara É no Oscar É piada Se fosse o Chris Rock Eu ia dar um tapa É Se fosse o The Rock Não Nem o Will Smith Eu não falo A minha namorada Eu ia rir se fosse o The Rock Falando É? Não Eu Eu ia rir pô Se fosse o The Rock Falando Se fosse uma piada Para a sua mulher Eu ia rir pô Bom Mas o que eu tava falando Depende 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 Não é essa piada Eu pela minha mulher Eu bateria com certeza No The Rock Não A tua mulher Bateria no The Rock Por ti A minha mulher bateria no The Rock Por mim É O Léo quando tem um problema Numa empresa Numa loja É a mulher dele que resolve É mesmo? Tudo É foda cara Essa é uma parada foda Não sei como é que é a tua mulher Entendeu? Mas se Ela é muito tranquila Cara Se der um problema Com alguma coisa A minha mulher vai até o fim Ela resolve É um leão de chácara Sério E ela resolve assim Eu que resolvi a treta Eu fico assim Mari resolve isso Ai não Se eu vou deixar ela pra resolver Sempre ela entra num acordo Ruim pra nós Cara Teve uma vez Que a minha mulher ficou puta comigo Que a gente foi A gente foi tirar uns dias de folga Nosso aniversário de casamento Acho A gente foi numa pousada Lá em Gramado Que era um lugar pra descansar Uma cabana foda Bonito pra caralho Uma puta vista Banheira de hidromassagem Vamos relaxar Vamos A gente chegou lá O quarto ao lado Ficava ouvindo funk 24 horas no talo E era dividida A banheira era externa Do quarto E daí tu só tinha Umas madeirinhas Que dividiam um do outro E tinha Cara Tinha dois atores Da brasileirinhas No quarto ao lado Entendeu Transando Enlouquecidamente E aí A minha mulher Tentou resolver Da maneira correta Conversando com a recepção E tal E eu falei Bom quer saber Eu vou gravar essa porra E vou botar na internet Gravei Deu pra gravar todo o sexo A fala O motivo Nossa Tavam ficando noivos A conversa com os pais da noiva E eu joguei toda essa merda No ventilador O pessoal da pousada Ficou desesperado Não cobrou a gente Ficou com vergonha e tal A minha mulher ficou tão puta Cara Que eu não fui resolver Essa parada Da maneira certa Que era indo na recepção Me impondo Entendeu Me impondo Entendeu Eu não fiz isso Foi a primeira vez Que ela não fez Ela não fez Ela falou assim Não vou deixar pra essa merda resolver Aí eu resolvi lá Não resolvi Que nem um leão de chacra Cara Foi o autor Sabe qual é o resultado disso Você entende o Will Smith então Ah Entendeu Eu entendo um pouquinho Sabe qual é o resultado disso aí Eu fui expulso da pousada Caralho Deixa o cara transar Pô O Léo não transa Vai destransar os transantes Caralho O que o pessoal tá falando aí Perguntas O A galera O Paquito não O Leni Eu tô bebendo Foi embora já Tinha aqui as nove Lá no começo O Eduardo José Clóz Ele mandou o seguinte Eduardo José o que? Eduardo José Clóz Ah Tava pesquisando Clóvis Nossa Eduardo José Clóvis Sacanagem do pai né Mano Gabriel Papai e mamãe Por que? Aí vocês estavam falando Sobre Lágrimas e Chuva É do Blade Runner Lágrimas e Chuva Do Kid de Abelha Aquela música É isso aí Kid de Abelha bateu na trave Aí ó Pô Bem lembrado Não mas veio depois Eles fizeram depois Mas fez muito sucesso Tá imortalizado na MPB Exatamente Aí ó É o seguinte O Ramon Bem lembrado Ramon Souza Santos Eles perguntaram Caramba É só três nomes E a galera pegou pesado Eles perguntaram O que vocês acharam Do Lobisomem na Noite Que foi um filme Que a Marvel lançou Uma live action Que a Marvel lançou E aí? No final do ano passado Caralho Que alegria Poder falar Que esse aí Eu não precisei Assistir pelo PeeWee Eu não assisti Lobisomem na Noite Yes Dizem que é diferente E tal Ah legal O cara foi empolgadão Então o diretor É o Michael Gianquino Que é o cara Que faz trilha sonora E tal E ele participou Do projeto E dirigiu e tal E é bem legal Realmente é uma homenagem É experimental É experimental É um antigo Tem bons momentos Mas é mais um especial Realmente sabe Não é um bagulho Que tem muito Uma história Que conecta Uma grande lição É realmente alguém Que conhece muito bem A parada De como fazer Ele fez bem E é isso aí Eu posso Um trabalho bom de faculdade Nossa senhora Eu ia dizer Que eu posso estar dando Uma de Scorsese brasileira E o cara vem com essa Um trabalho bom de faculdade Mas enfim Eu posso estar dando Uma de Scorsese brasileira Mas cara Pra quem assiste Tanto filme de terror Que nem a gente Tá pra nascer O dia que eu vou escolher Assistir Lobisomem na noite Por prazer Isso aí não vai acontecer Nunca Rolou aí um problema Não caiu uma garrafa Mas tá tudo bem Uma pizza né Que tá prometida Aí pra nós Tem a pizza Tem a pizza Sério? Não chegou ainda? Cara A pizza O pobre Pobre coitado Entregador de São Paulo É coitado Hoje a gente levou A gente levou duas horas Pra andar 15km Hoje tá na balsa É o cara tá lá Cara Eu comei uma pizza Do caminho já Eu tenho um novo amigo Que é o motorista do Uber Dessa viagem A gente falou de tudo A gente falou de carro A gente falou sobre futebol Duas horas de amizade né Eu vou sentir saudade Falando em futebol Falando em futebol Last of Us Ah boa Bem leão Da ligação Falando em futebol Cortou o superchat Pra trazer Aproveitando a conexão Dos assuntos né Exatamente Mas tem mais Sobre o que a gente já falou Tem Tem Ninguém mandou Achou uma bosta A gente entende A gente entende Tá certo É ruim a pergunta Tem umas perguntas aqui Que tá meio 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 Estranhas Mas tudo bem Leia a gente não precisa responder Ó O 2 na lona Ele mandou aqui o seguinte Pro Léo Ensinar como Como montar um X-mico Sem sujar as mãos Ah isso é humilhante É E aí ele fala aqui Que o Pablo Peixoto É o pai do Miguel Abraços Todos do podcast Mais paradeiro Parradeiro Porradeiro Porradeiro Ah O que é um X-mico Primeiramente O 2 na lona É o podcast Do nosso amigo Bruno Lá do PeerCast Também ele participa E ele tem um podcast dele Lá no Spotify Que é 2 na lona Que é sobre o que Então Era pra ser sobre Luta livre É 2 na lona Mas não é né Porque fala de tudo Fala de tudo Fala de tudo Desde X-mico né X-mico a cinema Desde X-mico É que o Bruno Ele trabalhava com a gente também Nós trabalhávamos os três Numa agência E eu tive Durante muitos anos E até hoje Eu aprecio um pouco O X-mico Não sei se tu sabe O que é isso Não faço ideia X-mico é o famoso X Como se fosse um X-burger Sei Porém ele tem uma banana Em vez de todo o resto Porque é simplesmente Um pão com banana Isso é um X-mico Mas tem um hambúrguer também Não Não tem nada É só um pão com banana Só um pão com banana X-mico Tu pega um pão E bota uma banana no meio É ruim Não é ruim É bom Pão com banana é bom Pão com banana Para Pão com banana é bom pra caralho Banana caturra Bem engraúda Pão com banana Pão com banana Fabi Ô Fabi Nunca ouvi isso Pão com banana é bom Me traz uma banana Que eu vou preparar Não, mas tem queijo Só banana Pão com banana Faz o menor sentido Ó, tu pega um cacetinho Ih Calma, explica Tu pegas um cacetinho Guri Tu pega um cacetinho De preferência Um cacetinho graúdo Para caber Cacetinho é O que? Pão francês Pão francês Por que chamar de pão francês? É bom chamar de cacetinho É que gaúcho tem esse lance Tipo, a gente gosta de botar Esses nomes nas coisas Então, pão é cacetinho Tu pegas o cacetinho Firmemente na tua mão Tá Tu perfuras esse cacetinho Assim, entendeu? O dedo mesmo? Ah, eu gosto de fazer com o dedo Fazer um proctologista mesmo Eu acho que de modo geral As pessoas não fazem com o dedo Mas eu pego o cacetinho Mas é que é tipo O jeito que tu prepara a situação Tu bota o dedo mesmo, né? É Eu pego o cacetinho Perfura ele Aí tu pega uma banana De preferência uma caturra Uma graúda Aí tu bota ali dentro Desse orifício No meu caso Que não gosta de sujar a mão E é o que ele tava falando aí Que é humilhante na opinião dele Tá Pra não sujar a mão Eu tiro a casca assim Bota a banana e Bota pra dentro a banana Não encosta na banana Que é meio Não encosta na banana Eu não preciso depois Lavar minha mão Toda uma situação de apuros Bota a banana E depois Tu poderia fazer com o microfone Que delícia, né? Com o microfone? Como se o microfone fosse o cacetinho? Não, não, não Não precisa Tranquilo Tá bom Inclusive você explicando Como faz o cacetinho Eu peço pro pessoal na internet Que tire a voz dele E redublem ele Com alguma coisa mais erótica Façam edições com esse momento Faz edição, né? Não tem aquela mulher Naquele programa famoso Ela coloca, ele abre Lembra que ela Dá pra fazer nesse vídeo Uuuu Oi, que susto Ai, que susto Cara, falando em Eu lembrei de um negócio Que eu acho maravilhoso Um dos melhores momentos Da televisão brasileira Que é o Rodrigo Faro Ai No dia que aconteceu A tragédia do Gugu, né? Triste Sei, sei E ele tava Abalou, abalou o Brasil Abalou, abalou E aí ele tava mostrando Ele tava muito emocionado Porque o Gugu ajudou ele Mostrou ele como é Ser apresentador E ele tá lá E ele tá olhando pra câmera Faz assim E ele manda só esse Ah, você tá brincando Eu preciso ver isso É muito bom Que daí sai E aí mostra o VT do Gugu Só que eles acharam O quadradinho dele lá em cima Reagindo ao VT Reagindo ao VT, né? E aí nesse momento Ele olha pro lado e fala Como é que tá audiência? Como é que tá audiência? Como é que tá audiência? Sério? Isso é muito pesado O Gugu Seguido de Como é que tá audiência? É muito foda É muito foda É muito televisão brasileira, né? É muito Gugu, inclusive, né? É, o Gugu também é a mesma coisa A escola Gugu de emoção, né? A escola do PCC lá Falso lá Sim, sim, sim Cara, quem não vive Vai ser estudado a briga Faustão e... Era Faustão e Gugu? Faustão e Gugu Faustão e Gugu Cara, essa briga Lembra? Domingos era uma batalha Eu descobri no canal 90 Que não era nascido na época, né? É? Mas eu descobri essa treta Mano, a gente é velho, cara E era tipo, valia tudo, né? Sushi erótico, velho Mas isso, cara A banheira do Gugu É uma parada que é surreal Surreal A gente pensar que nos anos 90 O entretenimento Garota molhada, é Concurso Garota Mas o Água na Carol também É a mesma coisa, né? É, Água na Carol Cara, o entretenimento de domingo Era a gente sentar Na frente da TV Sábado à noite e domingo, é Esperar uma peitola escorregar Pra fora do biquíni Porque era isso A banheira do Gugu É, mas o Gilberto Bausa Era genial, é Tanto o Água na Carol Quanto o Cassinão Que foi lá E era um DJ Que ele achou que era gringo Mas era brasileiro, né? E ele fala Vai lá, Cassinão! E ele dá uma cendinha aqui Cara, esse momento Aliás, eu não sei se vocês viram, né? Mas o Cassinão Teve um brother Que lançou um trailer Simulando como se ele fosse Lançar um filme Do Cassinão Contando a história do Cassinão Tipo assim É muito fácil Desde ele mais jovem E tal Não, você vai ser um grande DJ Ah, mas como é que pode ser Meu nome e tal Como é que vai ser o seu estilo? Como é que vai ser o seu estilo? Bota esse óculos aqui Que vai ficar maneiro e tal E aí ele fez esse trailer E agora Esse brother Fez um trailer Não sei se é um trailer Ou se é um filme Que tá no... Um curta que tá no YouTube Da vida do Naldo Beni Que ele fez o Naldo Beni Que tem as histórias Do Lebron O Lebron Aquele conhecido O Naldo em breve, hein? O Naldo vai vir? Vai vir? Ai, Naldo, eu te amo, Naldo Me traz no mesmo dia Eu quero conhecer Manda pergunta pra ele Manda vídeo Fazer perguntar Lugares especiais Para pessoas especiais Me apresenta Manda vídeo perguntando Eu mando pergunta pra ele Cara, quem que é mais legal Nessa fila? É o Naldo Que conheceu o Chris Brown E que era o... Quem que foi? O Lebron James? É o Lebron James Do tênis lado Não, mas o Chris Brown Também é muito bom É, é Pesado, pesado, pesado Fala Naldo 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 Não, não, não Mas também tu viu Do Krell? Tu não viu do Krell? Não, o que que rolou? O Krell eu não lembro O Krell contou a história Ah, do Michael Jackson Do Michael Jackson Não, foda O Jackson reconheceu o Krell E ele conta a história Que daí, olha só, cara Ele conta isso de verdade Você sabe o que o Michael Jackson Falou pra ele, né? Não, então Ele faz isso, cara Ah, não Ele faz Ele faz o podcast dele Ele faz assim Com o que? Porque ele me viu E ele me reconheceu E ele falou assim Krell Cara, os caras viajam, velho Ih, ih, ih Ih, ih Cara, ô Sabe qual que é o doce preferido Do Michael Jackson, né? O que? Pede, moleque Ah Pede, moleque Ai, ai, ai Ele pode Ele é comediante, cara Exato A gente não pode Não, era no Pânico Lembra que tivesse ali, né? Ah, é verdade É verdade Ah, no Pânico tinha isso Personagem preferido da Bíblia Menino Jesus O cara quase engasgou Sabe por que ele não joga tênis, né? Por quê? Porque a bola é peluda Tá, mais abuna Nossa, cara Assim, procurando Tu mora a mil aí Tu acha aí Batemos no teto já Piada, pô Tu conta a piada igual Eu não sei Mas eu nunca tinha ouvido Então, é inovadora Essa daí Se tu começa a interpretar Daí tu chega lá É, cara É meio longe Até fiquei um pouco vermelho Com medo do que pode acontecer Mas é só, né? Não, se liga Que que é isso aí? Nossa pizza? Não, não é Cucu Cucu A gente ia falar Ah, da DC Tá falando da DC? É isso? Não, na verdade Só finalizou do Chris Rock, tá? Ah, é? Você já assistiu o filme Dos Jogos Mortais dele? Claro que não Cara, pelo amor de Deus Ah, do Chris Rock? É Eu pensei no The Rock Não, não, não Mas, cara Falaram que é tão ruim Tu tem que ver É ruim, é ruim Cara, mas é que é inacreditável Porque ele se leva a sério Ele? É, tipo O papel de... O Chris Rock Não nasceu pra se levar a sério É, meu comediante, cara Como é que ele vai se levar a sério No filme? Ele se leva Ele faz tipo um negócio Agora tu imagina ele Mega exagerado Tentando fazer um detetive Super sério Cara, não tem como Chega a prova Oh my god Oh my god It's here E daí tem uma cena Que é muito foda Que a edição do Jogos Mortais Sempre foi muito rapidinha Assim, com várias imagens Que passam E ele dá um grito Né? Vai gravar assim E ele tá fazendo sério Não é piada Não é pra ser zoado E é muito vergonhoso Só uma parada Que a gente não falou da DC Tá O futuro da DC Eu acho que é mais interessante Que o da Marvel Então vamos falar da DC A gente acabou Só falou do Adão Negro É que Quais são os planos da DC? É que entrou o James Gunn Que é o diretor de Guardians of the Galaxy 1 e 2 Ele também fez um filme Na DC chamado O Esquadrão Suicida Sim Tem o A2 O A2 O A2 O A2 É bom Ah, é muito bom Esse filme, cara Esse filme é bom demais É Esses aí do universo da DC 1 Então ele entrou no universo da DC E rebotou tudo Então isso que a gente começou ali Com Homem de Aço E depois Batman vs Superman Esquece Tudo isso aí foi deletado Isso aí não vai acontecer mais Eles vão resetar Vai acontecer esse reset no filme do Flash Porque no GB do Flash Que é adaptado O ponto de ignição O Flash ele anda tão rápido Na velocidade da luz Que ele cria uma outra realidade E acaba estragando tudo Ele destrói a outra realidade Porque ele faz isso E o filme vai falar sobre isso E é nesse momento Que eles dizem que vão aproveitar Para resetar o universo E aí vai ter um novo Superman Vai ter um novo Batman Vai ter um novo Latina Verde Mas vai aparecer o Michael Keaton, né? Então, nesse filme sim Vai Mas aí vai ter um novo Batman Porque ele vai para o universo O Batman é esse Ah, tá Entendeu? Imagina tipo Que nem o Homem-Aranha do Aranha Averso Não? Também Mas que nem o filme do Homem-Aranha De volta ao lar Longe de casa Sem volta para casa Sem volta para casa Que tem os três Homem-Aranhas Quem casa quer casa, né? Mas é difícil Vai ser o próximo Da Lardo do Silar É, Lardo do Silar O próximo podia muito ser Homem-Aranha Quem casa quer casa, né? Ele se encontrando O par romântico dele Põe, porque o quarto filme tem Tem a ver com isso, né? Vai ter romance Seria foda, cara Mas então Vocês acham que a DC vai entrar no Sirius, então? Vai Mas vai para a linha É, tudo conectado Ou meio, tipo Cada filme Então Acho que eles vão tentar conectar, cara Mas é um pouco dos dois, né? Porque Ah, sim Tem esse lance também Que ao mesmo tempo eles tem É, Elseworlds Que eles chamam Porque tipo, a DC Enquanto universo cinematográfico Assim como tem o MCU Que é o da Marvel Vai ter um Superman Cara, que cheiro bom Nossa, a pita tá foda Que cheiro bom, cara O motoboy chegou Eu não acredito Que felicidade, cara Felicidade Meu Deus Finalmente Desculpa Eu tive que te cortar Mas é que o cheiro Ele veio aqui como se fosse uma pessoa Não tem dois Frango Frango Batman não vai seguir então essa linha Coringa também não Também não Então isso aí Vai ter esse selo alternativo De produções Da DC Que não fazem parte do universo O que é muito foda A ponto de vista criativo Porque tu vai conseguir criar coisas diferentes Que não tem que seguir uma linha Que nem a Marvel faz Porque é tudo igual Tem que seguir uma sequência Mas ao mesmo tempo Eu acho que vai criar uma certa confusão Na cabeça das pessoas É, também eu não sei Que o grande público Vai entender isso daí não, cara Porque imagina O cara tá acostumado a ver O Robert Pattinson como Batman E aí daqui a pouco vai ter outro Batman Que também vai ter o Michael Keaton E também aparece o Ben Affleck Aqui no filme Mas não sei se isso não gera Uma confusão Eu já tô curioso Com esse Coringa 2 aí Que falaram que é musical E tem a menina lá A Lady Gaga É, e aí Vai dar bom isso aí, né Deixa eles comerem Afasta o microfone Pra o pessoal não reclamar Que vocês mastigam no microfone Que o pessoal reclama aqui, né Ah, tá mastigando É, tem que Afasta o microfone Não, não, não Os caras ficam irritados Com isso Exato Como chama isso? ASMR Não, é Como é? Eu ia falar misoginia Falta de educação E eu ia na sequência Repetir você Não é Como que chama? Não, não É parecido com misoginia Ah, eu falo Não, que microfone Que microfone Ô, parece o Paquito, cara Fala com a certeza, né Mis... Misofonia? Misofonia Acho que é misofonia Misoginia Misofonia Microbacteriano É isso aí Fala Ó, o Yuri Silveira Ele falou aqui o seguinte Ele fez um comentário E aí eu vou sugerir pra vocês Como uma pergunta, né Ele falou aqui que o William Defoe Provou que dá pra entregar A atuação top Em filme da Marvel Vocês concordam com isso? Ele fez Ele fez lá o O antigo Duende Verde É, Duende Verde Ele seria o Coringa Perfeito, né, cara? Nunca vai acontecer Esse daí seria o Coringa Perfeito E era fácil A maquiagem Era só pintar de branco Passar um batom Tá pronto Cara, o Léo é tão filho da puta Que ele come no podcast nosso É E no microfone Ele faz questão de abrir O lanche dele No meio da gravação Ah E agora ele vai ter o prazer De poder fazer isso aqui também, né Mano Bom demais, cara Mas que se eu falar do William Defoe, hein? O William Defoe é um puta ator, cara É Eu acho ele um ator espetacular Pra mim a atuação dele No Homem-Aranha É boa porque ele consegue passar Essa ideia de maluco Que ele passa naturalmente O William Defoe Eu acho que ele chega aqui E ele te dá oi Tu já pensa assim Ih, esse cara aqui é maluco, entendeu? Tem uma cara de doido, né? Pra mim ele não tem A grande atuação Desse universo de heróis e tal Não é dele Acho que tem outras pessoas Que entregaram mais do que ele, sabe? Inclusive no próprio Na Marvel mesmo, né? Eu diria, né? Sim, dentro da Marvel mesmo Por exemplo, o Michael B. Jordan Que faz o vilão lá do Do Creed Ele destrói, cara Do Pantera Negra Total, total Do Creed Do Pantera Negra Ele faz o Killmonger, né? Não, e o próprio Thanos Ah, porra O Thanos é foda, né? O Homem de Ferro O Robert Downey Jr. Ele nasceu pra ser o Homem de Ferro, cara É impressionante Ele encaixou de uma maneira Espetacular, sabe? É Fala, Lenny Ó, o pessoal tá Bom, não sei se vocês vão querer falar agora É porque o pessoal tá querendo saber A opinião de vocês Sobre o The Last of Us É, a gente vai entrar no Life of Us depois Depois Mas o De série Cara, teve a série do É a série do Da DC Que foi boa pra caramba Passificador Maravilhosa Passificador Que série Como você consegue escutar a abertura do Game of Thrones e não ter vontade de assistir aquele negócio É muito foda, né? Cara, é uma abertura sensacional É tão foda que a gente tiveram que repetir agora no caso do Dragão, né? É E aí a gente tem Passificador com uma abertura diferente de todas que já foram feitas na história E ela é sensacional, cara Essa abertura não tem como pular Não tem como pular essa abertura, cara Eu assisti todos os capítulos dessa abertura Eu também E eu dançava junto Eu tava tentando dançar junto No final eu dava aqui, ó E é por isso que a gente tem tanta esperança que esse universo da DC seja legal, sabe? O James Gunn é um cara que consegue trabalhar o humor Consegue trabalhar esse grupo de pessoas desajustadas E ao mesmo tempo ele bota emoção no negócio Então a gente se preocupa A gente se preocupa com a galera que tá ali E ele tinha sido afastado da Marvel por algum motivo ou não? Sim, porque na época que ele deu algumas declarações contra o Donald Trump E aí foram atrás de alguns tweets que ele fez em 2008, 2010, 2011, por aí E aí tinha piadas sobre... Ah, aí diz piadas sobre holocausto Piadas sobre vários assuntos delicados, entendeu? Tu viu o Passificador, né? Sim Tu sentiu qual que é o tipo de humor dele, né? Porque ele que escreve Ele é isso, né, cara? Ele faz essas piadas, né? Ele sempre fez isso E aí, com essas piadas A Disney decidiu demitir ele A DC, que não é boba nem nada O Warner olhou e falou Cara, esse brother fez o Guardiões da Galáxia Que não era nada Transformou isso aí num puta negócio Vamos pegar o cara Exato Eles pegaram o cara O cara atualmente virou o co-CEO da DC Studios E a Marvel, no fim das contas, voltou atrás dele Pra ele fazer o Guardiões da Galáxia Vol. 13, entendeu? Ele vai fazer? Vai Vai E aí vai ser o filme da Marvel Que eu vou querer ir no cinema assistir Exato, eu também Porque ele não é um filme mais de herói É um filme do James Gunn Esse cara eu respeito, tá ligado? Eu quero ver o filme dele Então A Marvel tentou fazer isso durante um tempo, né? Chamou a Chloe Zhao Que tinha feito... É, mas o Titicaca lá, como chama? Taika Waititi Exatamente, cara Ah, mano, o último Thor, velho O que ele fez? O Lenny adora esse filme Tá maluco Do Thor eu saí decepcionado do cinema Tá louco E o Ragnarok, tu gosta? Ah, o Ragnarok Eu gosto Eu gosto Eu gosto do Ragnarok Mas o excesso de piada do Thor 4, pra mim Parece que ele tinha a obrigação de colocar o número de piadas Nossa, cara Ô Lenny, a quantidade de piadas que ele lança e não encaixa É absurdo Ele tenta e o bagulho não tem finalização Tu fica assim, caraca Cada bate na parede e volta É o tal do setup punch que eles escrevem Mas não tem o punch, né? Não tem a parada determina Caramba, mas se tu for parar pra pensar que esse filme do Thor Ele tinha uma personagem sofrendo de uma doença Que todos os anos faz muita gente que a gente conhece Pessoas próximas da gente sofrerem E esse filme não conseguiu fazer nada com isso Cara, como é que não consegue fazer um drama com isso? Uma pessoa que tá sofrendo com um câncer Vai acabar com a vida dela, velho E o filme fica soltando piada do cara bebendo com o martelo dele Nossa, que filme de merda Às vezes eu acho que... De verdade, eu sei que isso não faz sentido nenhum Mas às vezes eu acho que vai que a gente fez esse filme de sacanagem Sério? Porque, cara, quando tu olha pro filme do Jojo Rabbit Ele cria uma história da mãe do moleque Que é caçada por causa que eles vivem na Alemanha nazista É, foda E no início do filme tem uma cena do menininho olhando pros pés da mãe Que tá numa plataforma Ele olha, a mãe ri pra ele e ele ri de volta No final do filme tem ele olhando pro pé de novo No mesmo close, no mesmo frame, nessa formatação Enquadramento Que é a mãe dele enforcada porque ela tava ajudando os judeus Então, tipo, cara, um cara que consegue comunicar tão bem e emocionar tanto Como é que ele foi fazer isso no Toro na Mãe do Trovão? Não dá pra entender, parece que não é o mesmo cara que fez, sabe? É um cara que não entendeu a parada, eu acho Eu não sei, parece que ele fez pra zoar Ele falou, vou zoar, foda-se O ator falou que não quer mais, né, essa piadaria, né O Chris Hemsworth É Falou, não, não, chega, né É que também, em verdade, seja dita, né Esses caras, depois que eles estão fazendo dez filmes da mesma coisa Esse cara não aguenta mais Tudo que ele quer é se libertar A gente acha legal, mas esses caras não devem aguentar mais Cara, chega, ele já meteu o dinheiro no bolso e ele quer ir embora Ele quer comer uma comida diferente Pegar uma Nutella e não pode Porque o cara tem que estar em forma, né Porra, imagina, cara E eles zoaram ele pra caramba, porque ele é muito forte Mas a panturrilha dele é fina Sério? A gente conectando com o que a gente falou no início Isso é fato Tem isso? Tem a foto dele indo levar a filha dele pra escola E a panturrilha dele é bem fininha E encheram o saco dele por causa disso aí Então... Também vai zoar O cara não tem nada pra zoar É verdade, tem que zoar mesmo Tem que zoar, tem que zoar Tem razão Ah, o cara tem chulé O cara é perfeito e tem que zoar alguma coisa dele O cara é lindo Deve ser cheiroso, né? Você não imagina aquele cara é cheiroso? Esse cara é bonito, né? Será que é cheiroso? Esse cara, o Henry Cavill, que faz o Superman E o Michael B. Jordan, que faz o Creed Eles são a tríade dos... Eu tenho uma revelação pra mim aqui Uma revelação bombástica, tá? Olha lá O Henry Cavill, pra mim, já não tá ficando mais tão bonito assim, não Sério, cara? Eu não sei se é o cansaço de ver ele em tudo Ele tá com cara de cansado, você acha? Não, eu acho que é de ver ele demais De repetir ele De notícia com ele De coisa com ele Não sei o que tá acontecendo Bobo É porque não peça uma dor É coisa de sua cabeça, bobo Sabe qual é o teu lance? Sabe qual é o teu lance? É É que o Henry Cavill é um ator muito meia boca Muito fraco E aí, conforme tu começa a consumir ele Aí tu vê ele em The Witcher Aí tu vê ele como Superman Aí tu vê ele no Missão Impossível Aí tu percebe Ih, rapaz Esse cara é ruim Ele não é que nem o Michael B. Jordan Ele não tem o humor do Chris Hems Ele não consegue Ó, vamos lá O Superman, né? O escoteiro Um cara esperançoso O que ele é no filme? Um cara cisudo com a cara fechada Ele fala assim Ah, mas é uma abordagem diferente Tá bom Como é que é o personagem do Henry Cavill lá no Missão Impossível? É um cara cisudo com a cara fechada Exato Peraí, que coincidência, né? Como é que é o Witcher lá? Ah, é um cara cisudo com a cara fechada Peraí Eu acho que ele só sabe fazer isso, hein? Será que ele não consegue fazer outra coisa, não? Eu acho que ele é o maior ator mesmo, né, cara? É Tem uma curiosidade sobre o Henry Cavill Eu tava assistindo esses dias O Conde de Monte Cristo Ele tá lá, né? Ele tá lá Ele é filho do Conde, né? Ele é o filho do Conde Sabe onde é que ele tá também? Num filme que nem dá pra imaginar Mas ele tá num filme do Hellraiser Nossa Hellraiser 7 ou 8 Que foi feita na puta que pariu da Europa Lá onde o imposto é barato E ele faz um papel nesse filme Ele é um jovem Mas ele não vai ser mais o Superman Já tá decidido Não, e cara... Quem vai ser? Ele é o prefeito, né? Eles gravaram... Ele gravou um vídeo Muito feliz Porque é o seguinte Ele aparece no finalzinho do Black Adam, né? Isso aí Na cena pós-credits Ele aparece falando assim Black Adam, precisamos conversar Porque ele, tipo, ah É o próximo Daí ele gravou Uma semana depois Ah, eu vou voltar a ser o Superman Vai ser incrível Vou participar E aí, cara Deu uma semana desse vídeo dele E falaram que cancelaram Ia mudar tudo Ia ser outro Superman E é um pouco engraçado Ver isso hoje em dia, né? Tá, vocês simplesmente cortaram Completamente O Lennie É Que tava com uma puta história E um caso Desculpa, desculpa Uma curiosidade que vai explodir As nossas cabeças Tem que ser boa, hein? Explode as nossas cabeças agora, hein? Agora ele é boa A expectativa lá em cima Mas eu já tinha dito Que era do Henry Cavill Sim É que eu vi que Eu acho que foi um filme De estreia dele, né? Inclusive Ah, que bosta, Lennie Era isso só Ah, era só isso? Era só isso? Ah Ah, Lennie Pô, a gente achou que era Nossa, o Lennie tem informações Quentíssimas aí Arranja Cara, arranja alguma coisa Pra falar do Henry Cavill agora Eu tenho uma notícia Vão básica do Léo, cara Fala O Léo gosta de surgir, velho Você tá Não, 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 sé Ele gosta Ele gosta Grandes notícias Você quer uma coisa que eu rir? Vocês não precisam rir Pra não aparecer no vídeo E ser cancelado, tá? Tá, vou ficar Prime modo sério A Elisi Matsunaga Comendo Eu mandei pra vocês Ela não gosta de japonês Comendo pra caramba Mas, cara Essa daí gosta De destruir um japonês Alguma coisa assim, né? Fatiar um japonês Fatiar um japonês Cara, eu não ri É óbvio que eu não ri Porque eu acho um absurdo Esse tipo de humor Ah, nossa Que é um absurdo Te ofende, te ofende Me ofende muito E eu acho Cara, quem coloca Esse tipo de humor Na internet Eu acho que é De uma maldade absurda Isso é crime Isso é crime Eu rio de nervoso Às vezes Eu rio pensando que Deus falhou Deus falhou A criação dele virou isso E era mentira O negócio que ela ia ser Uber Ou era verdade? É, foi uma história E que ventilaram Mas acho que é mentira É mentira, né, cara? É mentira Uber desmentiu Pensa isso, tá? Pensa essa situação Tu chama um Uber É Aí tem lá Motorista Elize Matsunaga Você cancela? Cara Eu mantenho Eu mantenho pela história Pra contar Mas deixa o Mas deixa uma live ligadinha Fala galera Amor Tô em tal lugar Acompanha aí Amor, estou indo Segue minha localização Em tempo real no Lattes Não é? Eu vou Mas diz que ela tá Se ela não for Uber Pelo menos ela pode trabalhar Com o Sushi Man, né? É Vai cortar E a A outra lá Que matou os pais Como chama lá? Von Richthofen Von Richthofen Ela O Paquito é apaixonado por ela É O Paquito falou que pegaria Legal, né? Um cara que Não tem medo, né? Vive a vida perigosa Mas ele não corre perigos O pai dele é que O pai e a mãe que correm O Paquito detalha, né? Brigado com os pais Não gosta do pai Não gosta da mãe Aí Não, mas tem um detalhe Que acho que ela Ela que tem que ter medo do Paquito É, isso é verdade O Paquito é um ser misterioso Isso é verdade Manda aí uma pergunta, Lenin Ó, é o seguinte Eu vou aproveitar que vocês estão aí comendo É, boa Eu queria que vocês falassem sobre aquele filme O Hugo Pessoal tá reclamando que a gente tá comendo aqui ou não? Não Fala a verdade O pessoal tá com fome É A galera tá aqui de bobo Tá bem gostoso Manda o ar Comeu, Fabi Você não tá na... Fabi Fabi Minha mulher Peraí Fabi, minha mulher é nutricionista E ela tá fazendo o teu plano Tá dentro do negócio dela? Pode? Ela falou que tinha uma livre Hoje é terça Ah, hoje pode Então pode Então pode, é Comeu um pedaço? Ah não, pega mais um Vem aqui, pelo amor de Deus Pega essa que eu caço Eu fui oferecer Só tem a borda aqui Pega a borda Pega a borda Você quer a bordinha? Uma delícia Uma delícia Manda aí, Lenin E aí eu queria que vocês falassem aí O que vocês acharam do filme E o menu Cara, que vilmassa o menu Eu gostei também Eu ainda tenho uma certa ressalva Tem um filme que as coisas acontecem E falam Peraí Por que ninguém levantou e saiu correndo? É Você não pode pensar muito É verdade Pô, tem outro filme que eu vi esse ano Que é a mesma coisa Que é Speak No Evil O nome do filme Ele é um filme holandês Eu acho Sei lá quem é que ele é Europeu Que é a mesma coisa É um casal que vai na casa De uns lunáticos Começa a sofrer um anjo de coisa E eles vão embora Eu fico assim Por que? Por que? Tipo assim Eu entendo o que eles querem contar Que o lance do filme é justamente isso A inabilidade A pessoa se mexer Ela tá presa E no menu Isso aí também, né? O menu é foda, né? O menu É isso aí também Tipo, a pessoa Acaba presa Porque ela tá cheia de conforto Na vida dela E ela Não, e Eu posso estar enganado Faz um tempinho que eu assisti Mas No convite Que ele manda Ele fala que ele vai matar todo mundo Já tinha no convite Pra ir pra ilha É que o pessoal não levou a sério Ele fala Mas eu avisei vocês Estavam no convite Que vocês Eu acho que ele fala isso A galera não levou a sério Mas é que por mais que não faça sentido É bom, é bom Eles são filmes que vão Vão carregando a coisa É um experimento De uma parada que a gente quer ver O que vai acontecer Lembra do Banquete? Era a mesma coisa É verdade Você começa a pensar sobre aquele filme Muita coisa não faz sentido O Banquete Tinha umas andares Não, esse é o poço É o poço que tu tá falando Banquete é outro filme? Tem filme chamado Banquete? Não Dos andares é o poço Tu tá falando daquele Que tinha vários andares Mas existe o filme chamado Banquete? Não, é que o poço tem o Banquete Que ia passando do primeiro andar Até o último E aí O filme da pandemia, né? É mesmo, cara? Eu olho pra esse filme Eu lembro da pandemia Eu lembro da pandemia Eu lembro do cheiro da máscara Eu lembro de ruas vazias Eu lembro de tristeza e de isolação E também é um filme Assim, é legal Mas mais ou menos É opressivo esse filme Ah, mas ele é legal de assistir É legalzinho Só passou uma vez, né? Tu já assistiu o Cubo? Claro Então, o Cubo é o O Cubo é o poço Assim, é melhor do que o poço Eu acho ele mais divertido Do que o poço Mas são filmes que eles têm uma temática Que nem o menu, entendeu? Ele tem uma temática Que tu quer ver o que vai acontecer Tu quer saber pra onde isso aqui vai, entendeu? É uma situação tão absurda Que eu preciso ver até onde vai Então, ó O Speak No Evil Então eu indico demais Se tu curtiu o menu Tu vai curtir muito esse filme E eu realmente indico Porque Cara, eu nunca senti tanto nervoso Na minha vida Contando esse filme O negócio é tipo O filme também tem que ser efetivo Pra te causar isso, né? De causar uma sensação de Cara, por que que não estão fazendo nada, sabe? Entendi Então, às vezes um pouco me irrita Quando isso acontece no filme Mas ainda assim Ele é muito bem executado E o Ralph Fiennes Que faz o vilão do filme Cara, esse cara Tá bem demais Ele é muito foda, né? Vai, eu adoro ele Esse ator é massa, né? Ele era calvo Quando a calvície nem existia ainda É verdade Pô, tu já parou pra pensar Que antigamente A calvície Ela era aceitada como algo sexy É? Porque tu pegar, por exemplo O Bruce Willis Ele era calvo Desde que eu conheço ele O Bruce Willis O primeiro duro de matar Ele é calvo Pô, eu fiquei triste Não conhecia a manual na época Tu ficou triste Com a situação do Bruce Willis? É É foda É demência Mas eu não queria pesar o clima Eu queria lembrar da época Não, mas agora Hoje ou ontem É que a Demi Moore Até vai morar junto Com a mulher dele Pra cuidar do cara, velho Que ele tá nas últimas Eu também ouvi falar Essa parada da Demi Moore Ele é um cara que Eu tipo Era o cara que eu colocava Como um cara assim Tipo, pô, esse cara Gente fina Um ator Eu gosto O cara tá É que é muito triste, né? Tu vê o cara sendo pego Por algo assim Que impede ele De fazer a parada Que ele fez a vida inteira E ele tava fazendo Ele tava O Bruce Willis nunca parou Cara, e tu lembra Que surgiu a notícia Que ele tava fazendo Um monte de filme Que a gente questionava Falava que era ruim e tal E falaram que não Ele tava fazendo esse filme Pra aproveitar tudo De tempo que ele tinha ainda Pra fazer o máximo De coisas que ele pudesse fazer Porque ele sabia Que não ia muito longe ainda Verdade Pô, isso é muito triste Também, né, cara? E um dia Vai ter uma cinebiografia Do Bruce Willis E vai ser foda Você falou porque O Bruce Willis foi gigante E ele vai terminar De uma maneira Muito triste Pra quem é fã dele, sabe? Vai ser um negócio Muito pesado assim Pô, o Dura de Matar É um filmaço, né, cara? Pô, o Dura de Matar É um dos grandes, né? Pô, o Ficho O Seu Sentido, cara O Seu Sentido, é verdade Seu Sentido, ele tá com uma peruquinha, não tá? Eu não lembro se ele tá de peruquinha, não Não sei se é peruca Mas tem um topetinho, né? Ele é bem calmo, né? Sabe que essa situação do Bruce Willis Me lembra um pouco Aí um filme, né? Que é aquele Meu Pai Que é o filme do Anthony Hopkins Anthony Hopkins Eu não sei se é meu pai Ou se é pai Que tem ele Que ele tem a... Alzheimer, não? E mostra como que a doença Funciona e tal, né? Porque é isso, assim E, cara... É agressivo E, às vezes... Esse foi o... Talvez seja, assim, dos últimos anos De Oscar Que a gente falou É um filme que me marcou muito, sabe? Porque me pegou a maneira Como eles ilustraram Achei interessante E achei o filme tocante, sabe? Talvez por eu já ter convivido Com uma pessoa Que sofreu na família Com um caso de Alzheimer e tal Mas me pegou o filme, sabe? Total, cara São temas que afetam a gente E o Bruce Willis também me pega, assim Porra, cara O Bruce Willis me deixou bem triste Que bom, tá pegando bem Tá te pegando, né? É Hoje não Hoje ele não consegue mais Lendo Eu preciso cuidar dele hoje É Eu preciso cuidar dele hoje A idade dele, vocês sabem? Bruce Willis? Não faço ideia 66 Não, não, não 59 59? Não, não 66 o Bruce Willis tem 65 ele tem Escreva o que eu tô falando Vamos lá Bruce Willis é a idade Não, não tem como o Bruce Willis Fala aí, Leni 68 ele tem Não, não Não, tu botou 65 Olha lá, 67 Porra 67 o Bruce Willis, cara É, é isso mesmo 67 Ele é de 19 de março de 1955 Poxa, que era mais novo Fala aí, Leni Ó, é o seguinte Tem um Aproveitar dar um tempinho Pra vocês comerem aqui Eu vou ler um comentário aqui Acabou, acabou já Acabou? Ó, o Enzo Deniman Ele falou o seguinte aqui Um forte abraço ao Vilela Ao Léo e ao Fernando Piuí Aí o Edu Ele mandou aqui o seguinte Fala galera do Piuí Sou fã paraguaio Que mora na gringa Se precisar de muamba Só me falam Nossa, amigone Amigo Cara, eu sou paraguaio E vim para te dar muamba Para quê? Paraguaio Aí ele mandou uma pergunta Que é mais ainda engraçada Em espanhol? É, não mandou em espanhol não Ele mandou aqui Que eu tô achando Que ele é português Que ele mandou tudo em português Aqui, tô falando que é paraguaio Tá achando que tá mentindo? É Tu acha que ele é um paraguaio Do paraguaio É, paraguaio, paraguaio É complicado Exatamente Aí ele falou aqui Qual é o ator mais balanceado Em beleza, charme e gostosura? Bad pitch Bad pitch Charme, beleza e gostosura Não falou de qualidade como ator? Não Ah não, então não é bad pitch Porque se fosse a qualidade da atuação É bad pitch Ô Ronaldo, apareceu do nada aí É, mas o Ele já tava aí Ô fenômeno Ô Ronaldo, brilha muito no Coríntia O Cruzeiro tá Tá meu ídolo Tá meu ídolo Quem diria O Ronaldo aparecendo na nossa lágrima Caraca Ronaldo fenômeno Bah, veio aqui viajante, cara Que legal Enfrentou a chuva de São Paulo aqui pra existir Ronaldo, cara Ah não, meteu um gol no Colorado foda, né? Cruzeiro também Tá meio, Cruzeiro também Conforme o Uber falou Meteu um gol no Colorado O Uber falou que o Ronaldo meteu um gol no Colorado e humilhou a gente Ele falou? Falou Ah, o Ronaldo é uma das figuras que eu gostaria de conhecer Eu também E vou conhecer ainda Na minha vida Filho dele já veio aqui Filho dele já veio aqui O Ronaldo nunca veio aqui Então tu tá muito perto do Ronaldo, né? Tamo perto Tu tá um aperto de mão do Ronaldo Exato Exato E dependendo de quem veio aqui Posso estar mais perto E a gente não sabe, né? Não, pra dizer Como é que vai ser mais perto do que uma perda de mão? O Ronaldo, o Stallone, eu posso... Ah, não Ah Vai, continua Continua, continua Como é que você vai fazer? Ah, Juvenis, Juvenis, né? Cara, eu não gosto desse tipo de brincadeira Eu não gosto desse tipo de brincadeira Você me ofende Manda, manda, Leandro Ó, o Cabis ou Apavorado Ele falou aqui Cadê a saga de Senhor dos Anéis? Léo, por favor Espalhe a palavra dessa obra maravilhosa Ah, cara Faz um tempo que a gente tá... A última vez que a gente veio aqui Inclusive perguntaram Saga Senhor dos Anéis A gente falou um dia A gente vai ir pra Nova Zelândia Vai fazer... A gente quer fazer um negócio grande Ah, tem que ir pra lá, cara É que a gente queria fazer um negócio Bem legal pra Senhor dos Anéis Mas tá se movimentando aí Vai rolar, né? Alguma coisa nova aí do... Os caras vão fazer filme novo É É, e Anéis de Poder vai vir aí Com mais uma temporada Vi, infelizmente eu vi Triste, né? Eu queria muito gostar Eu também Eu fiz muita vontade pra gostar Eu também Cara, a gente foi assistir A gente veio a São Paulo Acho que a última vez, inclusive Que tu falou com a gente Que era pra gente vir aqui É, tava vindo aqui A gente veio a São Paulo Pra assistir os dois primeiros episódios Os Anéis de Poder São legais, né? São legais É que quando começa Tu precisa introduzir o mundo Pras pessoas E os dois primeiros episódios Cara, é grandioso É bonito É foda E essa série passa dez episódios Nos dois primeiros episódios Sempre introduzindo a gente Alguma coisa E não vai pra lugar nenhum A jornada do herói Tem o mundo comum A morte do... Tem todos aqueles passos Os doze passos, né? É E parece que o Anéis de Poder É só o mundo comum Durante todos os episódios É só isso Eu achei a atuação A direção de atores É muito ruim, cara Ah, é? As pessoas choram na hora errada Estão nervosas na hora errada É, a Galadriel é chata Pra boné, né? Caraca, velho Por que é tão chata? Ah, cara Essa série me deixou Me deixou chateado Eu acho que eles tentaram Pegar uma geração nova Mas não conseguiu não, hein? Acho que não foi feito pra gente Foi feito pra gente mais nova Mas acho que não pegou a molecada, não Cara, é que ele é muito bobo, né? Eu acho que eles tentaram Pegar todo mundo E não pegaram ninguém, cara É Mas tem a chance De uma segunda temporada agora É que eu acho que realmente A ideia de tu... O que que é? Eu fui ver da Helena, cara Que eu fui ver na casa dela Um episódio E ela passou e achou Que era a novela da Record, mano Você vê Ah, é que tem Você vê como é ruim É que tem uma... Tem o momento da cidade lá É Aquela cidade gigantesca Só tem um centro da cidade Cara, como é... A cidade é no menor É A cidade dos humanos Os mercados, lojas Aí tem três pessoas Um punhadinho Três pessoas na praça Parecendo uma novela da Record Novela bíblica da Record, né, cara? Cara, e eu botei uma vez Eu achei tão engraçado Que ela comentou Que eu peguei a imagem Coloquei uma do lado da outra E é igual Tipo assim, eu não sabia O que que era a novela O que que era o... É a Nerd de Poder, cara Tomara Tomara que nas próximas temporadas A trama se desenrole Porque pra mim o pior problema É que a primeira temporada Cara, ela dá dois passos Do início até o fim Tipo, senão ela não vai pra lugar nenhum Não apresenta nada Eu não sei se eles querem... Uma época falaram Uma época falaram Uma época falaram Cara, o Elfo Que... Ele veio pra cá, né? Ele veio pra cá Me esqueci o nome dele Simpaticíssimo Muito legal A gente trocou uma ideia com ele Simpaticíssimo Tenta Fabi, produz isso pra nós aí Fabi Tô cansado de na hora Os caras vão tirar foto Falar, nossa Achei que você era maior, cara E pra mim Achei que tu era mais baixo Não sei por que que falam isso sempre É sério? Eu me senti mal Com esse comentário Mas tudo bem Fala, Lenis Ó, é o seguinte Antes de ir pra... Da gente ir pra Last of Us O que que tem aí? Ó, tem aqui uma pergunta Do Vitor Carvalho Ele perguntou O que vocês acham Do Zack Snyder Ah, cara Eu acho... Ah, porque já virou uma piada No canal o Zack Snyder, né? Tá ligado, Zack Snyder Sim, claro É... Pô, porque ele é um cara Que visualmente Ele entrega as paradas, né? Ele é diretor de videoclipe, né? Ele gosta de câmera lenta também Câmera lenta, contraste alta Aquela saturação baixa E ele começou muito bem, né? Vou ser sincero Porque o Madrugada dos Mortos É um filme bem legal Que ele fez Um remake O 300 é bom O 300 é um filme O 300 é um filme Onde a estética dele Se encaixa perfeitamente Essa estética exagerada Do cara musculoso Da câmera lenta We die in hell É muito foda, velho Direção de atores foda No 300 Ele tem uns momentos Muito épicos This is Sparta Olha os momentos do cinema Que a gente tava falando antes É... Esse é um momento do cinema, cara É verdade Só que daí pra frente Era eu, né? Eu, naquele poço lá Eu falando isso E metendo o pé Na minha sogra Assim, ela caída Assim, eu sonhei Abraço, sogra Abraço, sogra Mas eu acho ele Um cara A gente acha ele Um cara muito limitado É que Zack Snyder tem esse lance O texto ele manda muito bem Desculpa O visual ele manda muito bem Mas ele parece não entender O que ele tá adaptando Ou o que ele tá... Tipo o Watchmen Ele não entendeu O que era o Watchmen O filme que ele fez É antítese do que significa o Watchmen Porque o Watchmen não é isso Não é glorificar o herói É justamente criticar o herói Então a forma viril Máscula, forte Não é o que... O cara dá um soco E detona uma coluna Não é isso, cara É que às vezes eu acho Que ele não é um bom contador De histórias, sabe? E eu acho que às vezes ele não é Ele tem dificuldade De interpretar as histórias Recentemente ele lançou Las Vegas Invasão em Vegas Como é que é o nome daquele filme Do Netflix? Nossa, mano Arm of the Dead Esse filme é muito ruim, né? É ruim Esse é um filme que é roteirizado por ele E pra mim... O Snyder é burro Vamos colocar isso Isso é o título do que a gente tá falando O Snyder é burro Cara, o Snyder é burro É muito talentoso É uma porta com muito talento Imagina, é uma porta Sim, no mundo... Não... Eu acho que ele é dois olhos E daí ele consegue ver e falar assim Eu acho que assim fica mais bonito Eu acho que ele consegue falar assim Ah, o Vilela Se eu puser o contraste bem alto do Vilela Tá, mas o que eu faço? Ah, Vilela Eu vou filmar bem devagarinho, Vilela Tu só faz o movimento Que a gente ocupa cinco segundos Mas o que eu falo, Snyder? O que eu falo? Não vai não falar nada Só fica parado Grita Ah Vai lá, Vilela, vai Ah Mas o que eu tô sentindo? O que eu tô sentindo na cena? Raiva, raiva Ah Mas qual que é a cena? No contexto do filme O que que tá acontecendo atrás de mim? Eu não sei Ela tem câmera lenta Não precisa Não precisa ter significado, Vilela Eu acho que ele tem muita dificuldade De contar histórias E como ele roteirizou O Army of... Vegas Army of the Dead Army of the Dead, caralho Army of the Dead Essa merda desse filme Eu acho muito complicado Quando um diretor se arrisca Nessa área de roteiro E ele se sai tão mal assim Mas ele já escreveu outros filmes antes Porque o Sucker Punch é dele também É, ruim pra caralho Ruim pra caralho E a parte do roteiro Ela é essencial Pra mostrar que tu sabe Ou não contar histórias Não significa que pra tu ser um bom diretor Nenhum motivo dos caras Ir pra lá Não faz sentido Se tu pensou tudo isso Cara, como é que tu pensou Um negócio tão ruim assim, velho É porque É um roteiro muito ruim Tu que vende ilustração e tal O quadrinho geralmente é assim Tem uma dupla de pessoas Que fica responsável pela parada Geralmente tem o cara do texto E o cara da ilustração, né É, são três, né Um cara do roteiro O roteiro, o cara do desenhismo E o arte finalista E ainda o colorista É, mas digo Mas de uma forma criativa, né Porque, sei lá Stanley Lee 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 e o... Porra, que desenhavam os negócios coloridos O Kirby Kirby Jack Kirby Jack Kirby Jack Kirby Jack Kirby, tipo, desenhava as paradas Era uma dupla, é Tudo colorido e tal Então, o Jack Kirby também escrevia Mas, eu digo Ele tinha a visão artística Talvez o Zack Snyder É o cara que vê a parada bonita Ele sabe o melhor ângulo A câmera lenta O contraste Mas, realmente Quando é a história E aí, o meu grande problema com isso É que, na minha visão O principal papel de um diretor do filme Claro Ele é o grande gerente daquela parada toda Mas ele precisa saber contar histórias Tá ligado? Ele precisa ter esse fio narrativo Que te leva do início de um quadrinho até o fim Porque se ele ficar só fazendo desenho muito foda de herói E o herói é muito musculoso e tal Tu não chega até o fim desse quadrinho, cara O Zack Snyder Eu não sei se vocês manjam de quadrinho suficiente Mas ele é para Comparativamente na história dos quadrinhos O que a Image foi Ah, se do Spawn, né? Lembra da Image? A Image foi o seguinte, cara Os desenhistas estavam na Marvel E queriam ganhar mais dinheiro Porque eles faziam os desenhos e todo mundo conhecia ele O McFarlane O Jim Lee e tal Os caras que eram foda E os caras querem mais dinheiro Ah, não tem Ah, é? Então vamos abrir nossa própria editora Aí abriram uma editora E aí, como eram desenhistas E a galera Então eles faziam só pin-up Só os caras Cara, história foda-se Era uma imitação do Homem-Aranha Misturada com o Batman Pulando do negócio Era só pin-up É quase só página inteira Cena de luta Então era isso É o Zack Snyder Era só cena linda e vendia pra caramba Porque os caras queriam ver aqueles desenhos Que ficavam lá Nossa, cara Visualmente é foda, né? Visualmente é foda, mas É, eu acho ainda assim O Zack Snyder não tem que ser excluído da parada Que a gente escutou dele Eu acho que enquanto Cara, visual Ele trabalha bem Só que ele tem que ter alguém no roteiro com ele Não, e ele tá assistindo esse podcast Tá Então Vai ter uma legenda Ele coloca em inglês lá Claro, claro Zack Snyder, cara A gente vai dar o conselho pra você Voltar a brilhar, assim Pega um roteirista bom Escuta o cara, entendeu? E para Para com essa merda De câmera lenta Cara, a gente já entendeu Ficou legal Mas para O Zack Snyder Ele é engraçado Porque ele é um cara Que descobre uma técnica nova E ele quer usar Toda cena Pegar um café da manhã É, câmera lenta Ele descobriu Aquele top view de cima E todo o filme É, e o Lenny nem cortou Eu fiz essa cena Ele não tava em mim O Lenny tava em outra câmera E outra coisa O Lenny dá pra trabalhar Com o Zack Snyder, então Porque Tu trabalhou um monte É, eu fiz aqui Ó, de novo De novo, Lenny Lenny tá viajando Mas Lá no Homem de Aço Ele descobriu o tal do zoom Tá ligado o zoomzinho Tipo, documental que tem Tá filmando um negócio Ai Acontece Que nem tem no Avatar, né Eu contei No Homem de Aço Ele faz 83 desses zooms Ai, que legal isso Vou usar Parece que ele descobriu Eu vou começar a usar o tempo inteiro Ah, como é que eu vou dar um foco Numa batalha que aconteceu lá longe Isso é foda, cara E aí, ó Depois ele descobriu no Arm of the Dead O lance da câmera borrada, né Que é tipo Tudo tá borrado E só tipo esse plano O nariz do Léo tá focado O ouro dele tá desfocado E todo o resto Só o nariz tá focado Então ele usou isso no Arm of the Dead Usou naquele futuro do Snyder Cut Tá ligado? Aquele futuro distópico lá Então parece que ele descobre uma coisa nova Ele usa Agora eu cansei Vou pra outra coisa É, pra mim O JJ Adams com o Flair, né O Flair, isso aí Nossa, o vício O Star Trek É, Flair, 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 Star Trek Todo lado É, porque tu sabe aquele Como que fala? É, aquele feixe de luz Feixe, né Um feixe de luz O Super 8 também Que além de canal no YouTube Também é um filme Pô, o que tem desses Flair Nossa, cara Ele adora Flair O Zack Snyder É uma berração ótica Ele precisa ter Um produtor Que coloque ele na coleirinha Esse cara Na Marvel Dirigindo os filmes da Marvel Onde ele não ia pintar Não ia pintar nada, entendeu? Porque ele só ia realizar Uma peça na Eu acho que seriam filmes Muito bem dirigidos Porque ele realmente Ele só não pode ter Muita liberdade criativa, entendeu? Como diria o filósofo Golpe trocado não dói Então como eles O ADC pegou o James Gunn A Marvel vai lá e pega o Zack Snyder Mas que troca de merda, hein Que pariu É, foi uma troca bosta, né Que pariu Mas fazer o que? Os portugueses Levaram o nosso ouro O que a gente Mandou pra lá? O que? O John Kleber Verdade Ah, aí, ó O nosso ouro O nosso ouro, cara É verdade Lenis É o seguinte aqui O Felipe Eu acho que vocês já falaram isso Da vez que vocês vieram A vez anterior Que vocês vieram aqui Mas o Felipe Murta Ele tá pedindo Ele tá perguntando assim Por que que chama Canal PeeWee? Tem alguma coisa a ver Com o filme Porks? Não, não tem nada a ver Com o filme Porks É preguiça só, né? É Só preguiça Eu leo o negócio É a mesma coisa que Tu fala assim Vamos fazer um canal Vamos fazer um canal Mas qual que é o nome? Não sei Pare Corneta Corneta Câmera Foi isso, né? Foi isso Podia ser outra coisa É Se ele tivesse O que é muito louco, né? Porque a gente trabalhava Em agência de publicidade Eu era o cara Que fazia naming Criava o nome das marcas E um dia eu cheguei em casa Vi um quadro Big Top PeeWee Um circo Falei Quer saber? PeeWee PeeWee Mandei pra Miguel E aí Miguel ingenuamente Se fosse o meu trem Porque faz sentido PeeWee trem É Agora a gente usa isso Pra trem do hype É Vamos embarcar nesse trem Se vocês fossem mineiros Eu entenderia, né? O nome de empresa Trem do hype Era um nome muito foda Era um nome muito foda E vamos Você embarcou nesse trem do hype? Pá Caralho O hype é bom, cara É bom Vamos falar de Last of Us, então Vamos, bora Ó Primeiro Vocês jogaram? Sim Todos aqui jogamos Lenin não jogou Joguei Jogou Por favor, não dá spoiler do 2, tá? Eu não terminei o segundo game Eu não terminei o segundo game Eu joguei os 2, mas não vou falar nada do 2 Tá? É Tá pros ouvidos aí É Jogo foda Sim Sim 10 de 10 Muito foda O que vocês esperavam? Qual era a expectativa pro seriado? Eu não tinha expectativa baixa Como tinha a gente falando Não Minha expectativa era alta Claro Quando eu vi que era o Pedro Pascal ali no papel principal Não E o cara do Chernobyl Craig Mazin Ah, é tão maravilhoso o cara do Chernobyl Nossa E o Neil Druckmann, o cara que escreveu o game Estava junto e tal Falei, cara, isso aqui vai ser E aí da HBO A HBO não costuma errar muito É, é muito difícil É raro acontecer Só do Westworld É, nem lembro Ah, que triste, cara Que pena A ideia era muito foda Bom, The Last of Us deu muito certo E é muito boa a série Então eu esperava algo disso Você gostou do Pascal e da menina lá? Achei que eles destruíram no papel Pra mim é a parada que me move nas costas É? E você? Eu adoro Eu gosto muito deles A menina me conquistou no meio do caminho Então, a minha mãe, cara Ela não jogou o game Ela só viu a série E ela achava ela muito chata É, então Eu tava com essa menina chatinha É Eu não tive essa impressão É que no game ela não é tão, assim Ela é Ela não fica o tempo inteiro, né? É que eu acho que a experiência é muito diferente do game pra série Porque no game ela tem Tem falas que tem na série no início Que tem no game também Sendo chatinha? Tem aquelas falas dela sendo meio chatinha Claro, que não é o tempo inteiro Mas ela também tem essa parada chatinha no game Tem, mas não é tanto, eu acho Só que no game a gente tem toda uma outra esfera De controle do personagem A gente vai explorar coisas Então, essas partes onde ela é chatinha Elas não são tão em sequência Porque entre uma e outra Tem um momento em que tu tá quebrando vidraça Pra ver se tem alguma coisa, entendeu? E ela fala assim Nossa, o que vocês faziam nesse lugar aqui? Ah, a gente andava aqui no motel Então tem esses momentos no game a mais De respiro entre as cenas Tem respiro Como no final das contas da série É um grande live action Das cutscenes do game Tu perde boa parte do gameplay E eu acho que é isso que tá gerando uma crítica grande à série Muita gente não tá gostando porque Pô, é uma série de infectados, né? É E nos últimos três episódios não teve É, isso é o... Eu acho que é a parte negativa Não se pode esquecer que aquele é um mundo muito perigoso Por causa dos infectados E você esquece, cara Tipo, quando tu tá jogando The Last of Us Tu sabe o perigo que é Cara É uma tensão contínua Quando entrar num prédio é perigoso Porque pode ter infectado E se não ter infectado Tem os esporos Que foram tirados da série Que te infectam Não infectariam a Ellie Porque ela é imune Mas infectam o personagem do Joel, né? E isso foi tirado da série Então eu acho que A sensação de perigo da série Tirando o último episódio Que realmente O lance dela ser perseguida É uma parada grande Não, o do shopping lá O flashback Pô, é o tempo inteiro parado, né, cara? É Sei lá, cara Bom, essa é a única parte que eu realmente Acho que dava pra ser diferente Agora, visualmente é foda A interpretação tá foda A direção tá foda Tá tudo muito bom A minha expectativa E a gente até conversou Sobre isso num grupo de WhatsApp Que a gente tem com alguns amigos e tal Ah, eu não tô nesse grupo Então eu não sou seu amigo Tu quer entrar? Quero, quero Então a gente vai te botar nesse grupo Eu sou amigo de vocês agora Tu vai se arrepender De ter entrado nesse grupo Tá, amigo? Tu vai se arrepender Tchau Mas assim, não pode vazar nada pra polícia, tá? Claro, é óbvio Até porque se vazar as tuas coisas é pior, né? É óbvio Vou colocar o Mamãe Falei junto também? Não, mas assim, ó Mudando de assunto Tá, mudando de assunto Eu tinha comentado Que a minha expectativa era que a série fosse Além do que está no game Além de história Além de talvez trabalhar aqueles personagens secundários Que no game a gente encontra A cartinha do fulano A mensagenzinha do ciclano Que pra mim é isso Que a série faz no terceiro episódio Que é aquele episódio de uma hora e meia Do Bill e do Frank Do casal e tal Pra mim aquilo lá é muito legal E as coisas também de reportagens Os caras falando sobre o... Aquilo, é isso Da contexto do universo Aquele início dos episódios Eu acho fantástico aquilo Esse terceiro episódio eu acho foda também Pra mim isso é a coisa mais positiva que a série tem É conseguir expandir Mas realmente a parte do perigo Ela encolhe Ela encolhe Essa é a parte que ela encolhe Tem uma parte que ela expande E tem uma parte que parece que ela encolhe A experiência do game né Eu entendo E não é falta de grana Não é falta de grana Porque os caras gastaram meio milhão Naquele baiacu lá Foi meio milhão Não, você tá zoando ou tá falando sério? Sério O baiacu custou meio milhão pra fazer Meio milhão de dólares né Ah cara, aqui no Brasil Meio milhão de ienes Faziam várias 150 dólares Meio milhão de pesos argentinos Meio milhão de pesos argentinos Essas jujubas Cara, falando em argentinos Só um adendo completamente Eu fui no GP do Brasil E quando passava um argentino Os caras que estavam assim É, ué, 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 30 pesos é um real Au, au, au Nossa, cara Nossa, velho É, ué, ué, 30 pesos é um real Eu tô tentando entender Como assim, cara? A frase era Au, 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 30 pesos é um real De nada Só pra xingar Só pra humilhar Só pra humilhar Bom, mas eu achei isso curioso Imagina se tivesse um inglês, né? Pois é Quanto vale a libra, né? Au, au, au Uma libra é dois mil reais E assim, pô Eu acho que a série Tá muito bem feita Quando eles pegam essas partes Das cutscenes e adaptam Porque a cinematografia É ainda superior A do game Porque, pô O game é um CG A expressão facial Não é de um ser humano Pô, tem toda uma limitação técnica Também que na série Não teria Mas eu realmente acho Que falta alguns trechos Ameaçadores, sabe? O pessoal fala assim Não, mas tá perfeito E tá muito bom Só que, tipo Se criou um bagulho Muito louco na internet Que tu não pode Não pode falar nada De The Last of Us, cara Eu sou muito fã De The Last of Us Pô, eu adoro, adoro Eu sempre falei E eu adorei a série Desde o momento que começou Só que, pô Eu sinto falta do infectado Por exemplo Nesse último episódio Quando a Ellie Ela vai parar Ela pega aquele Aquele cervo que ela caça E aparece aquele cara Muito estranho Mas ameaçador Ele conquista A confiança dela Porque ele protege ela De um infectado É um trecho de gameplay Que hora? Tu lembra quando ela caça Um cervo E daí O cara aparece Pede o cervo também Ele fala Ah, mas eu troco por remédio Logo depois Eles são atacados Numa casa E começa a vir Uma horda de infectados Uma horda, né? E ele ajuda ela Verdade, verdade Então nesse momento Eu pensei assim Pô, isso aqui é uma coisa narrativa Que faz sentido Ela confia nele Ela abaixa a arma Porque ele ajudou ela Verdade Aí na série O que acontece? Ele começa com um papinho Não, porque eu ajudava as pessoas Eu sou muito legal A arminha dela Tava aqui Foi baixando Baixando Mas por que? Não faz sentido Eu acho que em um mundo Onde os humanos Se tornam perigosos Tu não vai confiar em qualquer humano Entendeu? Porque o humano representa um perigo Ele quer recursos Se tu tem recursos Eu vou te matar Pra pegar teus recursos Então eu tenho que ter Uma motivação real Pra começar a confiar em ti Tu tem que me salvar Talvez de um infectado Por exemplo Seria a situação perfeita Pra tu conquistar Minha confiança E no game Isso tá E assim Pra mim Desde o primeiro episódio Até talvez o sexto episódio Eu achei que tudo Que foi feito na série Era superior ao game Tanto a questão De universo criado De atuação De momentos Motivação O Sam lá O personagem Pô, muito bom É muito foda, sabe? Só que realmente Eu acho que Assim, mais chegando No final da série Eu tenho a impressão De que eles estão Correndo demais Por que que eles Adiantaram o inverno? Você não entendeu? E por que que eles Fizeram tipo assim Uma hora e meio Episódio 3 Que eu achei muito bom Achei excelente o episódio E teve um mais curto O último teve 49 minutos Por que? Tiraram a parte dos infectados Colocasse uns 15 minutos De correria lá Criaria um momento de tensão Criaria a justificativa Narrativa que eu tô comentando Eu acho que Realmente tem uma outra escolha Que eu acho que Nem Não sei por que que fizeram isso E falta um episódio só Pra acontecer muita coisa também Pois é Eu não sei se eles Não vão mudar alguma coisa A gente tá gravando isso aqui Dois dias antes de sair O último episódio Eu acho que vai ter Alguma mudança E eu acho que vai ter Infectados no último episódio Porque pra mim A única justificativa Pra não ter tido Nos últimos É que realmente No último Vai ter o grande momento De trazer essa ameaça De uma maneira mais horror Porque o game também É sobre horror Você acha que a primeira temporada Não vai terminar no final Do primeiro game Vai Ah tá Então tem muita coisa Pra acontecer Cara não pode terminar No final do primeiro game Por que? Os caras vão correr Com a parte da girafa Porque é muito corrido Puta mesmo Porque é muito corrido Mas vai ser Eu aposto que vai ser Vai ser a mesma coisa Vão botar a parte da girafa No início Aí depois eles vão ser atacados Aí vão chegar lá Vai rolar tudo Eu não vou falar mais Porque ela não Tudo aquilo lá Eles vão botar nesse último episódio Aí tem aquela conversa final E é foda esse final do game Porra se é cara Puta que trabalho Vai ser um episódio De uma hora e tanto Então E não é? Não é? Pelo que eu sei Tipo cinquenta e poucos minutos Até pode conferir Lênis Se eu conseguir pegar É o episódio nove né? É nove isso aí Ah o último episódio Deve ter no MDB talvez Por que que não Fizeram dez cara? Dez seria o número perfeito Acho que é grande É a HBO se ficou nos dez Sempre foi dez né? É Talvez eles tenham O lance de Ah cada episódio Tem que acontecer tal e tal coisa Finalizar de uma maneira Até onde eu sei tá? O primeiro episódio Era pra ser dois episódios Originalmente foram pensados Como dois episódios Só que os executivos da HBO Assistiram aquilo lá E falaram Tá peraí Cadê a L? Tá faltando Cadê a L? Cadê a conexão Entre esses personagens Então eu acho que essa série Não tem dez episódios Porque os dois primeiros Viraram um só Ah verdade É por causa disso É E o primeiro episódio Ele é comprido Tem uma hora e pouco né? Tem quase uma hora e meia Eu acho né? É O maior é o terceiro Assim tu gostou do que eles fizeram De mudar o passado do Bill e do Frank Eu gostei mas eu senti falta Da A importância deles Pra a história andar Pra jornada dos dois De eles chegarem a estar juntos E ajudar em alguma coisa Tem tipo Porque tipo O resultado é o mesmo É o carro né? É o carro Mas aí tipo A relação não tem né? É É mas eu vou dizer uma coisa De verdade pra mim né? Eu acho que Funcionou A relação Daqueles personagens Enquanto casal É maior do que a relação Da L Com ele Enquanto piadinhas Sim Eu acho que Quando tu vai trocar Faz sentido essa troca Agora Tem trocas na série Que eu não acho que façam sentido né? Tipo É por isso que eu tô vendo Ah Não tem infectado Tá faltando terror O Disporos Explicaram Por que que não tem esporos? Só não tem Só porque não queriam Colocar máscara nos caras? Eu não sei Talvez tem alguma explicação né? Ah talvez o Pascal Não aguentava mais O Mandalorian Ficar com o rosto coberto Falando mais uma série Que eu vou ter que colocar E dessa vez Eu não vou poder gravar Via áudio de Whatsapp Porque eu vou ter que estar ali Entendeu? O Mandalorian É tudo áudio de Whatsapp Ele grava Eu também acho Ele grava áudio de Whatsapp Ele manda Não precisa estar ele lá Mas ó Olha só que estranho A série estabelece O conceito de Conexão Neural É Achei zoado Isso foi esquecido Eu acho que se fosse Trabalhado Não precisaria ser zoado Eu não acho Que é um absurdo Ser essa consciência Mas cria um problema De roteiro Muito grande Porque o perigo É absurdamente maior É Mas não é usado É então Será que não é por isso Que não usaram Porque eles dizem Pô a gente criou um negócio Tão grande Que não tem que encaixar agora Porque se aparece um Tem que aparecer vários É porque essa ideia De consciência coletiva Dá a entender Que tu não vai ser encontrado Se tu for encontrado Por um Tu tá encontrado Por centenas É mas Tem que estar conectado Com o chão De repente Tem que ter um lance do chão Que tem que ter De qualquer forma Eles apresentaram isso E a não ser que eles voltem No último episódio Foi esquecido de lá pra cá É Não entendi também Bom Mas de qualquer forma Vamos ser sinceros Das adaptações de games Pra live action É melhor com folga Não existe nada Mas o material base Também era muito bom É muito pica Ah e vamos combinar Que eles seguiram Bastante o material base Claro Assim Na minha visão Tem que ser iguais Na minha visão Tem momentos nessa série Que são extremamente seguros É tipo assim Deixa eu pegar Esse momento do game Talvez eu mude a fotografia Eu não vou pegar o Vilela daqui Eu vou pegar ele daqui Mas vai ser a mesma coisa As frases são iguais As frases são iguais As frases são iguais Tipo assim Eu entendo que elas Façam iguais Porque as frases são muito Bem escritas O diálogo é muito Impressionante Pô aquele momento Outro momento que eu não gostei Agora que eu falei Eu lembrei Lembra que Quando eles vão lá Pra casa do Tommy Do irmão do Joe Ela foge com o cavalo Sim sim E ele vai atrás E tal Cara eu achei que na série Ficou estranho Porque ele vai lá e fala Eu vou te abandonar Porque eu não consigo Eu não vou conseguir Te levar até lá Essa é a justificativa E daí ela fica chateada Ele fala assim Você vai com o meu irmão Porque eu não estou Tu não é minha filha Ele fala Pô triste e tal Tu pensa que é um momento Que vai gerar No game gera Um momento de Eles ficam um tempo Desconectados Até se conectar de novo Na série não Os caras vão dormir Ele volta e fala Tu pode escolher quem tu quiser Ah quero tu Então vamos lá Todo aquele momento Os caras não usaram pra nada Aí depois eles chegam Onde o Joe é atacado Que lá tem um monte de infectado Um perigo Também é facilitado Eu acho que tem muita coisa Que eles pegam do game E dão uma ruchada Eles correm demais Eu acho que não precisava ser assim É curioso né Porque eu acho que eles acertam Quando eles exploram um pouco a mais Do que tem no game Mas pra explorar um pouco a mais Do que tem no game Tem coisas que estão no game Que eles acabam tirando Que fazem falta E aí a gente sente falta Dessas coisas O episódio que tem o Henry É o Henry Henry Sam né É e o molequinho Cara achei bem legal Muito bom Melhor que do que no game Eu gostei muito Eu também achei melhor O fato dele ser mudo É muito legal É muito legal Ver a comunicação deles Ele é surdo Surdo mudo né É o pessoal fala que não é É só surdo Ah daí nem me falta conhecimento Mas enfim Ele não fala E ele não ouve E tu acha melhor que no game Porque a atuação Gostei mais Gostei mais Gostei mais Exato Então é isso que eu acho E eu me impactei Igual do game Quando acontece a parada E eu peguei um negócio Muito foda Que falaram que Como ele é surdo Ele sentou de costas Pra ele Quando ele ia se transformar Um menininho Pra quando ele virasse Ele não consegue escutar né Então ele não ia ver ela E atacar ela Como ele seguia pela audição E ele não tem audição Ele senta de costas pra ela Porque aí ele dorme Numa poltrona E acorda E vê ele sentado Mas quem falou isso Tipo é uma teoria Ah tá Mas faz sentido Mas acho que faz todo o sentido Do mundo E bem interessante É legal Porra Fala Lenny Você tá curtindo? Ah eu tô gostando Assim Eu só joguei o primeiro O primeiro game né Não joguei toda a saga E tô achando legal Eu gosto do Pascal Gosto bastante Só acho que tá assim Lançaram uma da Loran aí também E aí acho que é muito Pascal É Pra ficar com o filme E vem a Páscoa aí também né Exatamente Aí ó Aí ó E tem os tatios pelados também Da ilha de Páscoa né Que dançam também E tem Nescau também Tem Nescau né Aqui foi já Foi Que mais que falta a gente falar Que vocês acham interessante aí Ah falar pra vocês Acompanhar a nossa live do Oscar né Pô Poxa primeira vez Falei interessante né Não Porque é muito interessante Não é só Ah É muito interessante Tem a história do Henrique Avel Que ele ia contar Ah não A história do Ah do A história boa aí Você sabia que o Henrique Avel Era o super nome não Não acredito Cara Só um comentário Eu odeio essa parada Que a DC faz nos filmes Do lance do Ocleans Do Superman sabe Que é tipo assim Eu tô aqui falando contigo Mas agora tu não sabe mais Que eu sou Agora tu não sabe mais Que eu sou Cara eu acho isso Ei quem é você Ah eu sou Eu sou o Clark O jornalista É Tu escreve pro ZH Eu escrevo Escrevo pro Gaúcha Cara eu acho essa parada Muito imbecil Quando ela é transportada Pro cinema Pra mim é inaceitável Arrebenta a minha suspensão De descansa Tanto o Superman Quanto a Mulher Maravilha Botar a tiara E ninguém mais reconhecer ela Cara isso aí pra mim É uma puta cagada De quem tá fazendo isso De não Não criar uma solução Pra esse negócio Então ou assume Que ele é o Superman Entendeu Ou faz uma mudança diferente Mas não faz isso Transportado pro cinema Sabe qual que é a desculpa Que tem nos quadrinhos né Qual O óculos de Clark Kent É feito de um vidro Capitoniano Que faz a visão dele Ser diferente Para as pessoas Tecnologia de quadrinhos Não dá também Não funciona Não funciona Não funciona Mas enfim Voltando Nossa live do Oscar Domingo primeira vez Que a gente vai embarcar Nessa jornada De comentar o Oscar A gente já falou sobre isso Vários anos Aí a galera sempre comenta Meu Deus Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer Então esse ano a gente vai fazer Então assista Vou estar lá ligado Domingo É uma live que a gente vai conectar várias pessoas que a gente gosta Vai ter o Edson do Manual do Meu Moderno Tá ligado Vai ter o Marcelo da Baite Caverna Que é o nosso parceiraço Lá grava podcast com a gente Vai ter participação do Sescom Que também faz podcast com a gente Ele não vai estar em loco Mas vai ter participação em vídeo dele Do Bruno Do Dois na Lona Que a gente comentou antes Vai ter participação até de quem trabalha com artes Tá ligado Tá ligado Não sei se tu conhece o Bagdex Que teve Que é um game Um Pokémon brasileiro Pokémon brasileiro Tu viu essa parada Esse fenômeno aí Então o cara Que é nosso conhecido O Bagde Ele criou todo esse game Só que é feito com elementos brasileiros Tá ligado Tipo Tatu Bola Capivara E ele fez um Ele tava financiando um game Que é todo igual Tipo é muito parecido com Pokémon Só que nos modos brasileiros Com toda a brasilidade E o estilo dele O mapa do game É o mapa do Brasil Então tu passa pela região do sul Tu vai passar por Santa Catarina Vai ter ali um Sei lá Um Bagmon Que é capivara Aí tu vai ir pro Rio de Janeiro Vai ter outra situação Entendeu Tu vai trabalhando conforme a fauna E a flora do Brasil É um projeto Tipo do Que ele tá fazendo ele Mais uma galera e tal E tá ficando muito foda É realmente E a gente tá falando Porque ele é nosso parceiro Ele faz as artes pro canal Piuí e tal E ele tem um trabalho Muito pica É muito pica mesmo Ouvi dizer que vai ter até ouvido ela Um pequeno vídeo De 10, 15 segundos ali Opa vou tá lá né Vai Vai tá lá Vai tá lá Então eu tô lá Vai tá no Oscar? Não sei Vai tá Mas vai ser legal Vai ser uma parada Que a gente faz tempo Já que a gente quer fazer e tal Que é pra ver realmente Se a gente transforma um evento Que pra nós É muito chato É É uma coisa divertida Em algo menos boring Entendeu? Que a gente possa trazer conversas sobre isso É brincar Trazer uma tier list Trazer uma brincadeira sobre a parada e tal Porque acho que é muito sobre o que a gente falou aqui Sabe? Se é pra assistir mais alguém falando sobre um evento de arte E comentando sobre aquela arte E não se conectar com isso Então não faz sentido A gente não faria uma live assim Sabe? É Nossa parada é realmente fazer uma live do Oscar Do jeito que a gente faz os nossos vídeos Tá ligado? Que é um negócio descontraído A gente não é especialista Não tenta ser especialista A gente tá conversando com o povo Com a linguagem que eles entendem A gente vai se divertir A gente não vai ter aquele puta respeito pela organização Porque o Oscar é 100 anos Não vai ter isso O pessoal mandou pra gente assim Olha só Ficamos sabendo que o discurso vai durar 11 minutos Eu não lembro se era o discurso de abertura Sei lá Vai ter um monólogo de 11 minutos Vocês querem que a gente passe alguma coisa? Como é que vamos fazer? Daí a gente falou assim Cara, deixa o discurso pra gente poder reclamar dele E depois a gente, se precisar, a gente chama alguma coisa E a gente ferra o pessoal da técnica também Ferra os Lenin assim Mas, entendeu? Deixa lá pra gente poder reclamar Porque, cara, eu não vou ficar olhando o cara falar E dizer Esta piada dele foi realmente muito boa Até porque o Oscar Até porque o Oscar não é o Globo de Ouro, né? Então a piada, ela já Toda ela é Pandego É Pandego Que engraçado esses amigos Nossa, que divertido Ela precisa entrar nos moldes diferentes Então a nossa ideia é uma parada mais legal, né? Quem vai ser o host desse ano, já sabe? A gente sabe, mas eu não lembro Tu lembra quem é o host? Não É que o Chris Rock tá com a cara vermelha Por isso que ele não tá participando É, infelizmente o Chris Rock tá machucado, né? Vê aí pra gente se coloca host... É o Jimmy Kimmel É o Jimmy Kimmel Se não me engano é o Jimmy Kimmel De novo ele? É Já fez outras vezes, né? Já, já fez outras duas vezes, eu acho Acho que sim Acho que vai ser o Jimmy Kimmel Mas não tenho certeza Tá E você acha que vai ser quem? Ah, eu vou com vocês Henry Kevill Eu não tenho nem opções Essa é a história Sai pra lá com o Henry Kevill Nem gosto dele Ah Agora diz que não gosta É o Elba Ele gosta do... Ides Elba Ides Elba eu acho Cara Ah, o 007 que nós perdemos, cara Perdemos Vai ser o próximo 007 Não sei se queira Eu acho que vai ser o... Como é que é o cara que fez? O cara que fez o Mercúrio de Era de Ultron Quais são as informações que tu tens? Você, quem acha que vai ser? Também? Eu acho que vai ser O Woody Allen vai ser O Woody Allen? Pica Nossa, quentíssima O Woody Allen Mas sabe quem tá concorrendo com ele? Quem? Henry Kevill Não E sabe quem mais? Quem? Pedro Pascal Ah Pedro Pascal tá em todas, né? Parece que assim que terminar Ele faz cast pra tudo, cara Assim que terminar Mandalorian Os caras não aguentam ele, né? Cast pra qualquer coisa E sabe quem que é? O Jovem 007? Hã? Tom Holland É Tom Holland pra papel mais novo E a Zendaya vai ser o Interessante Cara Exatamente Vai ser impossível Bom demais E o Chimo Xixi Frolé lá do Duna? Ele vai ser o vilão Ah, bom Bom E o Momoa também, cara Ah, o Momoa vai ser O Momoa vai ser o tio de alguém ali, hein? Vai ser Valeu, galerinha Então é isso, né? A live começa amanhã É oito? Você começa? Amanhã não Domingo, né? Amanhã é sábado Isso É, domingo Dia do Oscar Dia do Oscar vai estar no Piuí também Rolando a live Exato Chega lá que vai ser da hora E vai ser muito boa Eu ia dizer que vai ser melhor que eu Amanhã nunca faz Vai ser muito boa Então se inscreve no canal, né? Dá like, aquela coisa Torna-se membro E se você chegou até o final desse vídeo Até o final desse vídeo Escreva nos comentários Quem é o cara que vai... É o... Quem vai ser o novo 007? Não, que vai te... Te dedar? É O James Cameron Exatamente James Cameron James Cameron Venha para o Brasil A gente sabe Please James Cameron Come to Brasil Please James Cameron Come to Brasil Entendeu? Aí a gente sabe que você sabe Que a gente sabe Valeu Até mais, gente Foi Going to Brasil Por favor Vamos E aí